Situação muito difícil, né? Nessa avenida que as pessoas apostam corrida aqui agora. Aqui virou uma pista de corrida. Olha só aí, o Samu chegou agora aqui, presta socorro pessoal. Olha só que situação complicada. Que situação aqui. Situação muito triste, né? Na Flint Miller, onde um rapaz acaba de cair aqui na avenida. Olha, chega o Samu agora aqui para prestar socorro. Não sabemos se a vítima está em estado grave, né? Ou se morreu aqui no local. Pra você internauta do site Lapada, estamos aqui ao vivo na avenida Flint Miller, em Varzagrande. Estamos hoje aqui fazendo uma matéria sobre os acidentes da avenida e registramos este rapaz que caiu de moto. O Adelson, tá? Adelson. Primeiro nome é Adelson. Tá muito difícil aqui essa avenida. Não adianta falar de quebra-mola, de redutor, de velocidade, sendo que as pessoas não respeitam o trânsito nesta avenida. De novo, temos que registrar esta situação aqui, nesta avenida. Gente, felizmente... Meu Deus. Gente, infelizmente o rapaz faleceu. Gente do céu. Pessoal, o rapaz morreu, gente. O rapaz faleceu. Gente, o rapaz faleceu. Gente, o rapaz faleceu. O Samu chegou aqui agora, acabou de constatar o óbito do rapaz. Ele faleceu. Nossa, que situação, gente. Meu Deus, que situação, pessoal. Gente, eu estava aqui fazendo uma matéria sobre as corridas na avenida Flint Miller, quando me deparei com este acidente grave aqui na Baixada. E o rapaz tá caído aqui no chão. Chegou o Samu agora aqui. Constatou o óbito, gente. Constatou o óbito. Nossa, gente. Olha que situação, pessoal. Eu não esperava que o rapaz estivesse morto. A moto dele aqui, olha só aqui. A moto dele aqui, caída. É uma CG. Tá vermelha. Tá aqui logo à frente aqui. Meu Deus, que situação, gente. Gente, eu pensei que o Samu ia chegar aqui e resgatar o rapaz com vida. Mas, gente do céu. Constatado o óbito do jovem aqui na Avenida Flint Miller, aqui próximo ao Baixada São Mateus. Meu Deus do céu, gente. Que situação, gente. Pessoal, todo dia, toda hora, a gente faz um apelo aqui nesta avenida para o pessoal reduzir a velocidade. E quando vem a Guarda Municipal para controlar o trânsito e multar aqueles que atingem o limite de velocidade, as pessoas não gostam. Mas olha aqui, gente. Uma morte agora aqui, ó. Uma morte na minha frente agora aqui. Tá? O primeiro nome é Adelson. Atenção, gente. Atenção. Vai ser grande. Estou aqui na Baixada do bairro São Mateus, Avenida Flint Miller. Onde um homem caiu de moto e faleceu, pessoal. Olha só que situação aqui. Complicada. Eu pensei que ia vir aqui e ia ver aqui o rapaz sendo socorrido com vida. E ele mais está morto, gente. Meu Deus do céu. Que situação, hein? Primeiro nome é Adelson, tá? Primeiro nome é Adelson. Estamos aqui agora, neste momento, ao vivo, da avenida Flint Miller, em Varza Grande. Próximo ao bairro São Mateus. Onde o motociclista acaba de perder a vida aqui agora. E nós estávamos justamente fazendo uma matéria aqui sobre a velocidade da Flint Miller. E eu esperava o Samu vir aqui fazer o socorro deste rapaz. Mas, infelizmente, o Samu veio aqui. Já viu lá que ele está em óbito. Não tem como fazer nada, gente. Compartilha este vídeo, tá? Olha só assim. Olha só. Olha aí. Eu acho que é familiares. Eu acho que é familiares. Olha só. Olha só, gente. Familiar. Chegou agora aqui, ó. Armando Adelson chegou agora aqui, gente. Meu Deus, que situação, gente. Olha que situação complicada. Meu Deus, cena triste demais. Armando Adelson acaba de chegar aqui agora, na avenida. O Samu já chegou no local, constatou o óbito, tá? Ele perdeu a vida dele aqui. Não se sabe ainda as causas do acidente. Se algum carro fechou ele ou se ele caiu sozinho. Mas o Adelson acabou de perder a vida agora aqui na avenida Flint Miller, gente. Ave Maria, que tragédia, gente. Olha só. Olha só. Olha, gente, ó. Ó, ó, ó. Mais um acidente aqui, pessoal. O carro capotou aqui, ó. Gente. Gente. Gente, o carro capotou aqui, pessoal. O carro capotou aqui agora aqui. Nesse estante aqui. Olha só, gente. Olha que situação aqui, ó. Pessoal, um carro acaba de capotar aqui agora. Urgente. Atenção, internautas. No site Lapada. Olha só, sim. Situação aqui, ó. Correrei aqui. Pessoal correndo aqui, ó. Nós registrando o acidente aqui agora aqui. E o outro carro acaba de capotar aqui agora. Olha, gente. Meu Deus, gente. Gente. Que situação. Olha aqui. Olha só, gente. Meu Deus. Meu Deus. Eu não tenho nem palavras pra falar, gente. Tô correndo aqui. Pra registrar. Mas um carro aqui acaba de bater também. Olha só. Meu Deus. Meu Deus. Pera aí, deixa eu correr aqui, pessoal. Meu Deus do céu. Um acidente atrás do outro. Meu Deus. Olha só. O carro capotou. Senhor do céu. Eu não consigo correr assim. Tanto. Olha assim. Pessoal. Olha aqui. Gente do céu. Olha aqui. Meu Deus. Gente do céu. Gente do céu. Olha aqui. Meu Deus. Gente do céu. Olha aqui, ó. Olha aqui, pessoal. O carro bateu. E atravessou aqui a rua. Olha só aqui. Gente do céu. Olha só aqui. Olha só. Pessoal do céu. Olha aqui. Gente. Gente, que situação complicada. Eu tô cansado aqui. De correr. O carro bateu aqui, ó. Ih, olha. Olha aqui, gente. Mais um acidente aqui agora. Meu Deus. Que situação. Olha aqui, gente, ó. Olha aqui, gente, ó. É o Juninho. É o Juninho. É o Juninho. É o Juninho. É o Juninho aqui. Gente do céu. É o Juninho. Olha só. Que situação, pessoal. É o Juninho. É o Juninho. Do São Mateus aqui. Gente do céu. Gente do céu. Juninho, calma aí, tá? Juninho. Calma aí, tá? Calma aí, filho. Calma aí. Meu Deus, gente. Calma aí, gente. Calma aí. Aconteceu dois já. Dois acidentes já agora. Dois acidentes. Tá bem? Tá bem? Tá bem? Tá bem? Tá machucada? Tá machucada? Fernanda, tá bem? Tá bem? Meu Deus. Calma aí. Calma aí, gente. Calma aí. E aí, Sérgio? Tá bem. E aí, bom? Pois é. Você viu, menino? Aquele branco bateu nesse... Eu vi. Olha, Sérgio, ó. Brabo, hein? Brabo, hein? Bom, filho? Bom? Jóia? Pessoal que tá bem. E lá, tá bem também? Pessoal, olha só, gente. Olha só que situação aqui, ó. Viemos aqui registrar a matéria de assistente da Frito Miller. Olha que situação, pessoal. Tô cansado. Não consigo falar. Tá, gente? Este carro vermelho, Juninho, mora aqui no bairro. Mas a esposa dele, estavam vindo para o bairro, quando um outro carro atravessou na frente deles aqui. Aquele carro branco ali, ó. Aquele carro branco ali, atravessou na frente deles. E foi um acidente muito grave também, pessoal. Tá? Olha só a situação aqui. O Samu tá aqui, ó. O Samu veio socorrer outro acidente. Guilherme. Levar o Guilherme. Olha só, gente, ó. Olha só que situação, pessoal. O Samu veio socorrer um acidente de um rapaz a óbito na Frito Miller. E eu estava fazendo uma matéria... E acabou ocorrendo outro acidente. Um motociclista morreu aqui na Baixada da Frito Miller. Nós viemos aqui fazer uma matéria. Já estávamos fazendo uma matéria ao vivo aqui. Sobre os acidentes da avenida. E no momento que nós estávamos gravando aqui. Um motociclista caiu aqui na Baixada e morreu. Morreu. O Samu veio aqui para socorrer o motociclista. E, de repente, estes dois veículos pejou. Pejou. E um veículo palio branco atravessaram um na frente do outro aqui. E aconteceu outro grave acidente, pessoal. Neste carro aqui, Pejouca, está o Juninho. Que mora no bairro Eldorado aqui. Tá, gente? Ele é a esposa dele. Mais uma criança. Ave Maria, eu estou ruim. Estou passando mal. Estou passando mal. Pelo amor de Deus, estou passando mal. Meu Deus do céu, gente. Olha que situação complicada, gente. Olha só que situação complicada. Eu estava agora fazendo uma matéria na frente do Willian sobre acidentes. Eu gravando ao vivo aqui, ocorreu o acidente da moto do rapaz que morreu ali. Olha a distância aqui, pessoal. Bem pertinho aqui, na Baixada. Quando estes veículos dois... Este veículo que pejou aqui, mais este veículo palio, se envolveram num acidente aqui. Bateram aqui e o carro atravessou aqui, pessoal. O outro acidente, mas graças a Deus, não tem vítima fatal, pessoal. Mas olha, eu estou passando mal, gente. Eu estou passando mal, pessoal. Eu estou acostumado com acidente, com morte, com matéria de morte. Mas estou passando mal, tá? Olha só, gente. O acidente agora, na Avenida Filito Miller, na Baixada do Bairro São Mateus, tá? É um motociclista lá, olha só. Vou aproximar a imagem aqui, ó. Morto lá, no SAMU. Motociclista morto, tá? Eu estava fazendo aqui uma matéria sobre os acidentes da Avenida. Quando, de repente, aquele motociclista caiu ali no chão, morto. O nome dele, Miriam? Qual que é? Adelson. 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 Tá o Adelson. A irmã tá lá no local já, do Adelson. Então, eu e minha esposa Miriam aqui, ela é enfermeira. Tá ajudando aqui no socorro do pessoal. Eu estava fazendo uma matéria ao vivo aqui sobre os acidentes da Avenida Filito Miller. Quando, de repente, o motociclista caiu. E perdeu a vida, morreu. E aí, gente, ó. Este acidente aqui, logo após aqui, a gente fazendo a matéria do motociclista que caiu ali e perdeu a vida. O SAMU veio, constatou o óbito. E, de repente, um outro grave acidente entre esse Peugeot aqui. Seguindo para o bairro São Mateus, tá? Estavam seguindo para o bairro São Mateus. Quando bateram aqui, ó. É o Juninho, conhecido aqui do bairro. Morador da comunidade. Aquele palho branco atravessou na frente deles, tá, gente? E acabou aqui, ó. Outro grave acidente, mas 100 vítimas fatais. Graças a Deus, somente danos materiais. Eu estou aqui muito... Eu estou muito nervoso gravando essa matéria aqui para vocês. É uma matéria... Gente do céu, gente. É uma situação muito... Gente, uma situação muito, assim, difícil. Avenida Moventada, a Frito Miller. Gente, não adianta. Eu estava aqui agora aqui. Olha só esse outro carro aqui, ó. Olha só, pessoal. Este páreo aqui, ó. Atravessou na frente daquele Peugeot. Olha que acidente horrível. Meu Deus, grave. E o SAMU está aqui. Veio, consultou a óbito daquele motociclista ali. E agora mais este acidente grave aqui. Tá, o carro bateu no Peugeot. E atravessou a avenida. O motorista está aqui mobilizado aqui, gente, ó. Que situação grave, gente. Que situação grave aqui na avenida Frito Miller aqui. Grave acidente. Tá envolvendo aqui mais dois carros aqui. Um veículo Peugeot. E mais este páreo aqui. Muito, muito triste esta situação. Gente do céu. Eu não imaginava registrar aqui esta situação aqui. Aqui do lado do Barre São Mateus e Jardim Dourado. Miriam. Complicado, hein? Lá é Adelso, né? Não é Adelso, né? Adelso? 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 Perdeu a vida? É óbito agora, né? Não treinei em 15 minutos. Nós chegamos. Já estava no começo do acidente. E agora, nesse momento, o outro acidente aqui vai vencer. Olha só, gente. O SAMU daqui. A polícia militar acaba de chegar no local aqui, ó. A polícia militar acaba de chegar no local. Gente, só pra... Só pra resumir pra vocês. Só pra resumir pra vocês, internautas, o site Lapada. Nós estávamos na Avenida Frinto Miller, gravando o excesso de velocidade, tá? Na avenida. Quando, de repente, um acidente com um motociclista, tá? Ele morreu no local. Aqui na Baixada do bairro São Mateus, o motociclista morreu no local, tá? E nós estávamos gravando a matéria do motociclista. E, de repente, um acidente grave. Grave demais. Gente, grave demais. Acaba de acontecer aqui agora. Tá, gente? Ó, a polícia militar chegou aqui no local. Mais o SAMU aqui, ó. Mais um resgate chegando aqui, tá? Ao lado do São Mateus. Ao lado do Jardim Eldorado aqui, tá? Olha só, a família chegando já aqui, pessoal. Os familiares. Os ocupantes desse veículo que chegando aqui agora aqui, ó. Eu vou atravessar a rua aqui. Mas não estou bem, não, gente. Eu estou fazendo essa gravação aqui muito ruim, sabe? Olha só, a avenida muito bom ventada, tá? Os familiares chegando aqui agora aqui. Olha o desespero. Olha o desespero aqui. Gente, uma tragédia. Olha só. Uma tragédia aqui. Graças a Deus. Ninguém se feriu nesse carro aqui. Aqui está o Juninho, morador do bairro São Mateus. Mais a esposa dele. E mais a filhinha dele aqui, gente, ó. Olha só. Gente, que situação. Olha só, gente, ó. Olha só. Gente, que triste, gente. Que triste, pessoal. O filho chorando, gritando aqui. Olha aqui a vítima aqui ao solo. A vítima ao solo aqui, caída aqui. O seu esposo. Eles estavam vindo de volta para um culto evangélico para a sua casa, tá? Olha que situação, gente, ó. A criança aqui, ó. Muito chorando aqui. Os filhos, ó. Meu Deus, gente. Meu Deus, gente. Meu Deus, gente. A moto, a moto, o Elton, está lá no... Na baixada, o motocicleta morreu. Tá, o motocicleta morreu. Eu não tenho mais nem palavras para... Olha só. Fazer a transmissão aqui, gente. Três demais. Não tenho palavras para fazer aqui essa transmissão. Mas, não consigo, gente. Eu não consigo. Eu não consigo. Então, pessoal, olha só que situação complicada. Neste veículo aqui, estava o esposo, a esposa e mais uma criança. Nada sofreram, graças a Deus, tá, gente? Apenas eles tiveram aí escoriações, né? E o SAMU já estava aqui no local, fazendo aqui. Tentando fazer o resgate do motocicleta que morreu no local. Entendeu? E nós estamos aqui acompanhando aqui ao vivo toda essa situação aqui do resgate. Do resgate desse casal. Nós estávamos gravando uma matéria sobre os acidentes da Flito Miller. Quando, de repente, houve um acidente com os motocicletas. E agora, o casal também teve aqui um acidente com o veículo Peugeot. O Juninho, lá do Adorado, sim. Juninho. E mais um veículo, mais um veículo Palio, que atravessou na frente aqui deles na hora. E eu estava gravando o SAMU, socorrendo o motocicleta. Quando ocorreu o acidente, que o filho está bem desesperado, gente. Olha só. Meu Deus, que situação, pessoal. Que situação. Gente, eu não sei como eu estou conseguindo me gravar mais aqui, pessoal. Estou muito desesperado aqui. Olha aqui, pessoal. Estou desesperado. Estou sem palavras aqui. Porque eu estava gravando, justamente, um vídeo explicando sobre a conscientização do excesso de velocidade aqui na Avenida Flito Miller. E, de repente, surgiu um acidente com o motocicleta que morreu aqui na Baixada. E, pessoal, olha só. Estou gravando aqui sobre os acidentes da Avenida. De repente, o motociclista perde a vida, caindo na Baixada aqui da Avenida Flito Miller. Próximo ao São Mateus aqui, Varza Grande. Tá, gente? E, de repente, um outro acidente, logo no começo da Avenida, né? Mas sem gravidades, sem muitas gravidades. O SAMU já estava no local fazendo aí o socorro do acidente do motociclista também, que faleceu. Faleceu. O motociclista faleceu. Logo após o outro acidente aqui com o pessoal do veículo. Um Peugeot vermelho e o veículo bálio. A criança muito agitada. A criança muito nervosa aqui, que é filho do casal que estava no veículo. E vários populares aqui na Avenida, aqui, também auxiliando, ajudando neste dramático assistente, neste dramático resgate. E nós estamos aqui constatando essa situação. E o SAMU tá aqui, ó. O SAMU já estava aqui para resgatar o motociclista, mas ele faleceu no local. E, de repente, este acidente que veio neste momento aqui, para a nossa surpresa. Bem no início da baixada. É um casal que estavam na igreja e vieram com seu filho para casa. Quando, de repente, o palio, branco, atravessou na frente do veículo e colidiu com eles. E o palio, olha lá, o palio, gente, ó. Atravessou a avenida e bateu no muro de uma residência ali. Também no início da baixada, gente. Ó, o motociclista perdeu o controle da moto e morreu, tá, Ojean? Já pegou já a Ana, mas a criança está desesperada. Tá, gente? Olha que situação, gente. Pelo amor de Deus. Olha que situação aqui, triste, lamentável. Vamos aqui aguardar aqui o socorro desse casal, dessa família. A criança está muito nervosa aqui agora. O filho do casal, a ambulância do SAMU está aqui agora, neste momento, fazendo socorro. E eu estou aqui ainda fazendo esta live. Muito nervoso, estou muito nervoso. Não sei nem o que falar agora aqui, gente. É seriedade, olha, o SAMU, socorristas bem. Gente, olha, preocupados com a situação do casal. Olha só aqui. Olha só, o Juninho. Esse aqui é o Juninho, morador do bairro Jardim Eldorado aqui. Olha só, gente, ó. Tendo socorrido pelo SAMU. E aproveita para ele quebra-mola aqui, tá, Serginho? Ele está estando quebra-mola. Essa rua aqui está terrível. Os povo passam correndo. Quem atravessar a rua, eles vão bater as pessoas que atravessaram. E eles passam aqui, não está nem pessoa pedestre, não. Eles estão passando aqui, correndo, que não está nem com ninguém, não. Eu ia para o serviço, eu tinha que esperar aqui atravessar. E se eu não esperasse, eles passam correndo demais. Olha só, gente, pessoal, ó. Eles passam, eles ultrapassam o todo, que não está nem com pedestre, ninguém. É carreta, é caminhão. Olha o Jardim aqui, ó. Olha a esposa dele aqui, ó. Olha aqui, mais sendo socorrido aqui. O casal sendo socorrido. O SAMU chegou menos de cinco minutos. O SAMU chegou aqui, já mobilizou o casal. Um trabalho... Um trabalho... Um trabalho maravilhoso o SAMU aqui, pessoal, ó. Um trabalho maravilhoso. O SAMU está aqui fazendo socorro desse casal. Olha o SAMU, gente, ó. Olha só. Vamos registrar aqui a situação que o filho está aqui. Mas não sofreu muito. Está bem aí o filho deles, tá? Está só muito nervoso. Eu vou atravessar agora a avenida. Para mostrar aqui o outro... Do outro veículo que está aí também machucado. Atravessou a pista aqui, tá? Ó, no chão. As marcas aqui do chão de combustível que o veículo branco atravessou na frente desse veículo Peugeot vermelho e acabou batendo em um muro aqui logo à frente antes de chegar na baixada da avenida Filito Miller. A polícia militar já está no local aqui. Já isolou aqui a área. Controlando aqui o movimento de trânsito aqui. A polícia militar chegou na área aqui, tá? Auxiliando o SAMU, auxiliando aí os trabalhos do SAMU. E aqui esse jovem também deste veículo Palio que se envolveu no acidente está acabando de ser aqui socorrido pelo SAMU. Eu quero lembrar a todos os internautas do site Lapara que nós estávamos aqui fazendo um trabalho na avenida Filito Miller aqui alertando a população sobre o excesso de velocidade quando de repente houve o acidente do motociclista aqui logo mais abaixo, gente, ó. Lá abaixo, lá, ó. Um motociclista veio a óbito no local e de repente quando nós estávamos gravando aqui essa matéria houve este acidente com esses dois veículos que é um Peugeot vermelho e este veículo Palio, tá? Que atravessou na frente do Peugeot e acabou batendo em um muro aqui na avenida Filito Miller em Varza Grande entre os bairros Jardim Eldorado e bairro São Mateus. O SAMU presta agora socorro para estas famílias acidentadas, né? No veículo Peugeot Juninho morador do bairro Jardim Eldorado e sua família. Do outro lado aqui um rapaz, um jovem do veículo Palio, branco, né? Que acabou se envolvendo neste acidente, né? E graças a Deus nada grave aconteceu. E o SAMU, gente, o SAMU prestando um trabalho excelente neste momento aqui na avenida Filito Miller. O SAMU prestando um trabalho muito bom, muito rápido de socorro às vítimas. Eles chegaram aqui no local para atender a ocorrência de um motociclista, tá? Gente, que se acidentou aqui no bairro São Mateus e Eldorado avenida Filito Miller em Varza Grande, Mato Grosso. Olha só, os socorristas, gente, ó, fazendo de tudo para atender os três acidentes. São três acidentes neste momento, gente. São três acidentes neste momento. E a nossa situação aqui, gente, eu estou muito nervoso fazendo essa live aqui para vocês. Não sei como ainda estou arrumando palavras para conversar com vocês, internautas do site Lapada. Eu estou muito preocupado, né? As pessoas... Chegando mais uma ambulância aqui, gente, ó. Mais uma ambulância do SAMU. Olha só, mais uma ambulância do SAMU para socorrer aqui essas vítimas desses três acidentes que acabaram de acontecer aqui na avenida Filito Miller. Esta outra ambulância está levando aí o Juninho e a esposa dele para o hospital. Os dois precisam de cuidados médicos e são ao total três, quatro ambulâncias do SAMU aqui na avenida Filito Miller para fazer aí o resgate dessas vítimas, tá, gente? O Adelson faleceu, tá, Paulo? Paulo Roberto. O Adelson faleceu. O Adelson caiu de moto aqui na baixada da avenida Filito Miller e acabou falecendo. Gente, a informação é o seguinte. Nós, aqui do site Lapada, estávamos aqui fazendo uma matéria sobre a velocidade na avenida Filito Miller. Quando o internauta passou de moto e falou Olha, aconteceu um acidente logo lá abaixo na avenida vai lá ver que o rapaz está ruim no chão. Quando, de repente, a gente veio aqui fazer esta matéria do rapaz que está muito, muito mal no chão aqui e quando ocorreu este outro acidente envolvendo aquele veículo Peugeot vermelho vou aproximar a imagem aqui, ó este veículo Peugeot vermelho com este palio branco, tá? Segundo as primeiras informações que obtemos aqui do motorista do Peugeot vermelho a esposa dele estava guiando o carro eles estavam voltando da igreja quando este veículo branco atravessou na frente o SAMU está aqui, ó vai fazer o resgate da terceira vítima o SAMU está aqui fazendo o resgate da terceira vítima deste acidente o condutor do palio branco aqui já foi mobilizado, vai ser resgatado pela equipe do SAMU que chegou rápido local, tá gente? Olha só que situação, gente mais uma ambulância do SAMU ó, levando aí as vítimas deste acidente uma situação bem complicada na avenida Filito Miller nós estávamos justamente fazendo aqui uma matéria sobre o excesso de velocidade aqui nessa avenida as pessoas criaram aqui uma pista de corrida e correm muito aqui na Filito Miller, gente ó, olha só que situação o Dominguinhos saliu o Dominguinhos também morador da comunidade, socorrista do SAMU veio prestar aqui esse atendimento aqui em Varza Grande ele foi mobilizado gente, em menos de cinco minutos o SAMU chegou ao local olha só em menos de cinco minutos o SAMU chegou ao local já imobilizou as três vítimas e já está levando para o hospital olha só, esse aqui é o motorista do palio branco que se morreu no acidente ó, gente, olha só que situação triste pessoal olha só que situação triste o motorista perdeu o controle tá? é, devido também ao outro acidente que estava aqui na avenida Filito Miller olha só já está sem gravidade tá? sem gravidade é, sem gravidade olha lá, a esposa também junto familiar com eles olha só o SAMU prestando trabalho aí de socorro dessa dessa vítima a polícia militar chegou aqui no local rápido também a polícia militar já está aqui no local prestando todo apoio ao SAMU todo apoio aí à equipe que vai fazer a perícia técnica aqui neste local dois graves acidentes que aconteceram agora aqui na avenida Filito Miller em Vargas Grande olha só a situação do palio aqui o palio bateu nessa parede aqui tá? o acidente foi do outro lado da avenida segundo informações esse palio branco esse palio branco ele bateu atravessou na frente do veículo Peugeot onde estava o Juninho tá? vamos aqui agora é, voltar para o local aqui aonde aconteceu o acidente com um motociclista que veio a óbito o Adelso e você fica bem informado aqui pela nossa página lá para lá para compartilha esse vídeo eu tô aqui nervoso sem saber como fazer essa live né? é, nós estávamos aqui fazendo aqui uma uma gravação sobre os acidentes da avenida Filito Miller quando de repente um internauta passou e falou olha Serginho tem um acidente lá embaixo na avenida lá o Botucrinho caiu e eu acho que ele faleceu olha só gente ó que situação triste grave aqui em Varza Grande tá? estávamos justamente agora gente falando não, não é é Varza Grande Flávio Mato Grosso olha só gente ó populares também já estão aqui no local aglomerando aqui para ver o acidente né? as pessoas estavam aqui auxiliando aqui o Andelso Adelso que acabou morrendo aqui ele caiu de moto aqui na baixada da Filito Miller aqui ao lado do bairro São Mateus e Jardim Eldorado tá? quando nós estávamos gravando aqui é, falando sobre essa informação do acidente estávamos aqui falando da informação do acidente quando dois internautas falaram ó, tem um acidente ali em cima ali quando o veículo Peugeot vermelho o Peugeot vermelho e também o Palio também em outro grave acidente pessoal a situação aqui é grave tá? o motociclista morreu no local e os dois outros acidentes com o Palio e também um Peugeot também tá? um Peugeot vermelho e o Palio branco se envolveram também no início da subida em outro acidente a Polícia Militar chegou aqui para dar apoio à equipe do SAMU para isolar também a área porque vai passar por perícia técnica né? os policiais do bairro São Mateus chegaram aqui tem mais outra viatura lá em cima dando apoio e essa outra viatura que chegou também no local aqui chegaram muito rápido também a Polícia Militar chegou rápido o SAMU chegou rápido mas infelizmente não tinha como fazer mais nada em relação ao DELSO o motociclista que acabou morrendo aqui no local a família está aqui gente a família está aqui olha aí o corpo aí no chão no DELSO a equipe do SAMU que veio atender essa ocorrência aqui do DELSO acabou se envolvendo em outra ocorrência que foi mais dois acidentes no início da baixada olha só aqui ó é uma via que está duplicada né? que antes por esse local era só buraco gente aqui era só buraco só foi a prefeitura fazer a duplicação esta via aqui virou uma via pista de corrida aonde as pessoas não respeitam o limite de velocidade quando a guarda municipal faz aí a ferição de velocidade aplica multa as pessoas acabam não gostando e nós estávamos justamente aqui na avenida Flito Miller fazendo uma matéria sobre o excesso de velocidade quando dois internautas avisaram a gente que este motociclista caiu aqui o Adelso morador da região e morador da região e daí nós viemos pra cá fazer a matéria do Adelso quando de repente houve o outro acidente entre um veículo Peugeot e um palio branco também no início da descida aonde uma família acabou ali se acidentando o esposo e a esposa né? olha só gente ó olha só gente que situação a família aqui gente ó a família chorando a família desesperada tá? e vamos aqui também ressaltar a equipe do SAMU chegou muito rápido gente a equipe do SAMU apesar de toda a situação do SAMU o SAMU sem viatura o SAMU sem estrutura os profissionais de saúde chegaram aqui ó em menos de 20 minutos no primeiro acidente tá? olha só e outras equipes chegaram em menos de 5 minutos para atender acidente lá entre o palio branco e o Peugeot infelizmente o Adelson acabou falecendo aqui no local tá? nós estamos aqui em Varza Grande Mato Grosso este grave acidente com o Adelson que faleceu no local mais dois acidentes que ocorreram logo após aqui não sabemos ainda não sabemos ainda se os dois veículos os condutores dos dois veículos assustaram né? com a aglomeração aqui embaixo né? e tentaram fazer ali frear sei que o palio branco atravessou na frente do Peugeot e acabou ocorrendo aqui este grave acidente a polícia militar está aqui né? no local fazendo aí o trabalho de isolar o local o SAMU chegou muito rápido a equipe chegou muito rápida mas infelizmente não tinha como fazer mais nada o Adelson que é este homem que está aqui caído ao solo morto a moto esqueleto dele mais à frente ali ó gente ó mais à frente está ali ó tá? ele faleceu no local populares que estavam aqui ainda acreditando que ele fosse socorrido pelo SAMU fosse para o hospital e estivesse tudo bem mas infelizmente ele morreu tá gente? o Adelson é morador aqui da região do bairro São Mateus em Varza Grande aí nós estávamos aqui fazendo um trabalho na Avenida Flito Miller de conscientização ao excesso de velocidade quando de repente eu estava ali próximo ao posto que fechou ali né ao Paiaguas quando dois internautas avisaram que havia outro acidente grave aqui na Avenida Flito Miller né eu vim para cá para fazer aqui a matéria e aguardar aqui o socorro do SAMU constatamos o óbito dele neste local quando de repente escutamos um barulho muito alto quando de repente escutamos um barulho muito alto e acabou acontecendo outro acidente aqui bem próximo né a este local menos de 200 metros aqui onde está aqui a polícia militar o SAMU chegou muito rápido também aqui ó o SAMU chegou aí rápido a polícia militar também chegou aqui isolou a área para preservar aqui a área onde aconteceu o acidente a polícia militar Bairro São Mateus Companhia Bairro São Mateus CR2 Varza Grande os policiais vieram para cá uma viatura começou a auxiliar o SAMU agora chegaram mais duas viaturas para auxiliar mais o trabalho da polícia militar já foi acionada já a perícia técnica que vai vir para o local fazer aqui os trabalhos de perícia olha só aí a viatura da da polícia militar aqui tá do estado de Mato Grosso mas quando chegamos aqui gente é uma cena muito triste lamentável o Adelson que é morador da região de São Mateus caiu de um mototleta e morreu e nós estávamos aqui fazendo essa gravação do acidente primeiramente ó nós estávamos gravando aqui a conscientização da Filito Miller e depois viemos para cá gravar e aconteceu outro acidente que é no início da da Filito Miller né no início da Filito Miller um acidente muito grave também grave demais o acidente tá mas a polícia militar foi a primeira que chegou no local aqui mais o SAMU e infelizmente é muito triste essa situação aqui muito muito triste e estamos aqui aguardando aqui né olha aqui o SAMU aqui ó olha aqui o SAMU aqui ó quatro viaturas nestes acidentes são três acidentes uma com vítima fatal o Adelson morreu na hora no local aqui a família está aqui já também já no local aguardando aí o procedimento da polícia militar e também da perícia técnica e de repente quando eu estava gravando aqui na Filito Miller sobre o excesso de velocidade eu estava próximo ao posto ali né a Isabela fazendo ali uma live ao vivo quando dois internautas se aproximaram e avisaram do acidente do motociclista e eu vim pra cá pra gravar o acidente de repente escutamos um barulho e houve outro acidente aqui bem no início da baixada quando dois veículos um Peugeot vermelho com o Juninho que mora aqui na comunidade Baixo São Mateus e a sua família e outro veículo um par pessoal olha só eu fazendo aqui uma gravação aqui da Filito Miller aqui sobre os acidentes e a alta velocidade pela avenida e agora um acidente grave com motociclista aqui ó caiu na baixada aqui antes de chegar no São Mateus olha só que situação aqui ó acaba de chegar aqui o Samu para socorrer o rapaz ó é um homem ele caiu de moto aqui na avenida Filito Miller tá próximo ao bairro São Mateus na baixada aqui situação muito difícil né nessa avenida que as pessoas apostam corrida aqui agora aqui virou uma pista de corrida olha só o Samu chegou agora aqui presta socorro pessoal olha só que situação complicada que situação aqui situação muito triste né na Filito Miller onde o rapaz acaba de cair aqui na avenida chega o Samu agora aqui para prestar socorro não sabemos se a vítima está em estado grave né ou se morreu aqui no local para você internauta do site Lapada estamos aqui ao vivo na avenida Filito Miller em Varza Grande estamos hoje aqui fazendo uma matéria sobre os acidentes da avenida e registramos este rapaz que caiu de moto o Adelson primeiro nome é Adelson está muito difícil aqui esta avenida não adianta falar de quebra-mola de redutor de velocidade sendo que as pessoas não respeitam o trânsito nesta avenida de novo temos que registrar esta situação aqui nesta avenida gente felizmente meu Deus gente infelizmente o rapaz faleceu gente do céu pessoal o rapaz morreu gente o rapaz faleceu gente o rapaz faleceu gente o rapaz faleceu o Samu chegou aqui agora acabou de constatar o óbito do rapaz ele faleceu nossa que situação gente meu Deus que situação pessoal gente eu estava aqui fazendo uma matéria sobre as corridas na avenida Flindon Miller quando me deparei com este acidente grave aqui na baixada e o rapaz está caído aqui no chão chegou o Samu agora aqui constatou o óbito gente constatou o óbito nossa gente olha que situação pessoal eu não esperava que o rapaz estivesse morto a moto dele aqui olha só aqui a moto dele aqui caída tá é uma CG tá vermelha tá aqui logo a frente aqui ó meu Deus que situação gente eu pensei que o Samu ia chegar aqui e resgatar o rapaz com vida mas gente do céu constatado o óbito do jovem aqui na avenida Flindon Miller aqui próximo bairro São Mateus meu Deus meu Deus do céu gente que situação gente pessoal todo dia toda hora a gente faz um apelo aqui nesta avenida para o pessoal reduzir a velocidade e quando vem a guarda municipal para controlar o trânsito e multar aqueles que atingem o limite de velocidade as pessoas não gostam mas olha aqui gente uma morte agora aqui ó uma morte na minha frente agora aqui tá o primeiro nome é Adelson atenção gente atenção vai ser grande estou aqui na baixada do bairro São Mateus avenida Flindon Miller onde um homem caiu de moto e faleceu pessoal olha só que situação aqui complicada eu pensei que vim aqui ia ver aqui o rapaz sendo socorrido com vida e ele mais está morto gente meu Deus do céu que situação hein o primeiro nome é Adelson tá primeiro nome é Adelson estamos aqui agora neste momento ao vivo da avenida Flindon Miller em Varza Grande próximo ao bairro São Mateus onde o motociclista acaba de perder a vida aqui agora nós estávamos justamente fazendo uma matéria aqui sobre a velocidade da Flindon Miller e eu esperava o Samu vir aqui fazer o socorro deste rapaz mas infelizmente o Samu veio aqui já viu lá que ele está em óbito não tem como fazer nada gente compartilha este vídeo tá olha só assim olha só olha aí eu acho que é familiares eu acho que é familiares olha só olha só gente ó ó familiar chegou agora aqui Armando Adelson chegou agora aqui gente meu Deus que situação gente olha que situação complicada meu Deus cena triste demais Armando Adelson acaba de chegar aqui agora na avenida o Samu já chegou no local constatou o óbito tá ele perdoou a vida dele aqui não se sabe ainda as causas do acidente se algum carro fechou ele ou se ele caiu sozinho mas o Adelson acabou de perder a vida agora aqui na avenida filha do Miller gente ave maria que tragédia gente olha só olha gente ó ó ó ó mais um acidente aqui pessoal o carro capotou aqui ó gente 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 o carro capotou o que pessoal o carro capotou aqui agora aqui nesse instante aqui olha só gente ó que situação aqui ó pessoal um carro acaba de capotar aqui agora urgente atenção internautas do site lapada olha só assim situação aqui ó correria aqui pessoal correndo aqui ó nós registrando o acidente agora aqui e outro carro acaba de capotar aqui agora meu Deus do céu gente meu Deus gente gente do céu que situação olha aqui olha só gente meu Deus meu Deus eu não tenho nem palavras pra falar gente tô correndo aqui pra registrar mas um carro aqui acaba de bater também olha só meu Deus meu Deus peraí deixa eu correr aqui pessoal meu Deus do céu um acidente atrás do outro meu Deus olha só um carro cabotou senhor do céu eu não consigo correr assim tanto olha assim pessoal olha aqui gente do céu olha aqui meu Deus gente do céu gente do céu olha aqui meu Deus gente olha aqui olha aqui olha aqui pessoal o carro bateu e atravessou aqui a rua olha só aqui gente do céu olha só aqui olha só pessoal do céu olha aqui gente gente que situação complicada eu tô cansado aqui de correr o carro o carro bateu aqui ó e olha olha aqui gente mais um acidente aqui agora meu Deus que situação olha aqui olha aqui é o juninho 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 aqui gente é o juninho olha só que situação pessoal é o juninho é o juninho do São Mateus aqui gente do céu gente do céu juninho calma aí juninho calma aí tá calma aí meu Deus gente calma aí gente calma aí dois acidentes já agora tá bem tá bem ela tá bem tá machucada tá machucada Renato tá bem tá bem meu Deus calma aí calma aí gente calma aí tá bem e aí bom eu vi olha só gente ó brabo hein brabo hein bom filho bom pessoal que tá bem de lá tá bem também pessoal olha só gente olha só que situação aqui ó viemos aqui registrar matéria de assistente da Frito Miller olha que situação pessoal tô cansado não consigo falar tá gente ó este carro vermelho juninho mora aqui no bairro mas a esposa dele estavam vindo para o bairro quando um outro carro atravessou na frente deles aqui aquele carro branco ali ó aquele carro branco ali atravessou na frente deles e foi um acidente muito grave também pessoal tá olha só a situação que o Samuel tá aqui ó o Samuel veio socorrer outro acidente olha só gente ó olha só que situação pessoal o Samuel veio socorrer um acidente do rapaz a óbito na Frito Miller e eu estava fazendo uma matéria e acabou ocorrendo outro acidente o motociclista morreu aqui na baixada da Frito Miller nós viemos aqui fazer uma matéria já estávamos fazendo uma matéria ao vivo aqui sobre os acidentes da avenida e no momento que nós estávamos gravando aqui um motociclista caiu aqui na baixada e morreu morreu o Samuel veio aqui para socorrer o motociclista e de repente estes dois veículos Peugeot Peugeot e um veículo palio branco atravessaram um na frente do outro aqui e aconteceu outro grave acidente pessoal neste carro aqui Peugeot está o Juninho que mora no bairro Eldorado aqui tá gente ele é a esposa dele mais uma criança ave mania estou ruim estou passando mal estou passando mal pelo amor de Deus estou passando mal meu Deus do céu gente olha que situação complicada gente olha só que situação complicada eu estava agora fazendo uma matéria sobre acidentes eu gravando ao vivo aqui ocorreu o acidente na moto do rapaz que morreu ali ó olha a distância aqui pessoal bem pertinho aqui ó na baixada quando estes veículos dois este veículo Peugeot aqui mais este veículo Palio se envolveram no acidente aqui ó bateram aqui e o carro atravessou aqui ó pessoal tá o outro acidente mas graças a Deus não tem vítima fatal pessoal mas que olha eu estou passando mal gente eu estou passando mal pessoal eu estou acostumado com acidente com morte com matéria de morte mas estou passando mal tá olha só gente ó o acidente agora na avenida Felito Miller na baixada do bairro São Mateus tá é um motociclista lá ó olha só vou aproximar a imagem aqui ó morto lá ó no SAMU motociclista morto tá eu estava fazendo aqui uma matéria sobre os acidentes da avenida quando de repente aquele motociclista caiu ali no chão morto o nome dele é Adelson Adelson tá o Adelson a irmã tá lá no local já do Adelson então eu e minha esposa Miri aqui ela é enfermeira tá ajudando aqui no socorro do pessoal eu estava fazendo uma matéria ao vivo aqui sobre os acidentes da avenida Felito Miller quando de repente o motociclista caiu e perdeu a vida morreu e aí gente ó este acidente aqui logo após aqui a gente fazendo a matéria do motociclista que caiu ali perdeu a vida o samoveio constatou o óbito e de repente um outro grave acidente ainda despejou aqui seguindo para o bairro São Mateus tá estavam seguindo para o bairro São Mateus quando bateram aqui ó é o Juninho conhecido aqui do bairro morador da comunidade aquele palho branco atravessou na frente deles tá gente e acabou aqui ó o outro grave acidente mas tem vítimas fatais graças a Deus somente danos materiais eu estou aqui muito eu estou muito nervoso gravando essa matéria aqui para vocês é uma matéria gente do céu gente é uma situação muito gente uma situação muito assim difícil Avenida Moventada Afrito Miller gente não adianta eu estava aqui agora aqui olha só esse outro carro aqui ó olha só pessoal este palho aqui ó atravessou na frente daquele Peugeot olha que acidente horrível meu Deus grave e o Samu está aqui veio constatou o óbito daquele motociclista ali e agora mais este acidente grave aqui tá o carro bateu no Peugeot e atravessou a avenida o motorista tá aqui mobilizado aqui gente ó que situação grave gente que situação grave aqui na avenida Afrito Miller aqui grave acidente tá envolvendo aqui mais dois carros aqui um veículo Peugeot e mais este palho aqui muito muito triste essa situação gente do céu eu não não imaginava registrar aqui essa situação aqui aqui do lado do Barre São Mateus Jardim Dourado Miriam complicado hein não é Adelso né não é Adelso é Adelso 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 Perdeu a vida olha só gente a polícia militar acaba de chegar no local aqui ó a polícia militar acaba de chegar no local gente só pra só pra resumir pra vocês só pra resumir pra vocês internautas do site Lapada nós estávamos na avenida Frito Miller gravando excesso de velocidade tá na avenida quando de repente um acidente com um motociclista tá ele morreu no local aqui na baixada do bairro São Mateus o motociclista morreu no local tá e nós estávamos gravando a matéria do motociclista e de repente um acidente grave grave demais gente grave demais acaba de acontecer aqui agora tá gente ó polícia militar chegou aqui no local mais o SAMU aqui ó mais um resgate chegando aqui tá ao lado São Mateus ao lado do Jardim Eldorado aqui tá olha só a família chegando já aqui pessoal os familiares os ocupantes desse veículo que chegando aqui agora aqui ó eu vou atravessar a rua aqui mas não estou bem não gente eu estou fazendo essa gravação aqui muito ruim sabe olha só a avenida muito bom ventada tá os familiares chegando aqui agora aqui olha o desespero olha o desespero aqui gente uma tragédia olha só uma tragédia aqui graças a Deus ninguém se feriu nesse carro aqui aqui está o Juninho morador do bairro São Mateus mais a esposa dele e mais a filhinha dele aqui gente ó olha só gente que situação olha só gente ó olha só gente que triste que triste pessoal o filho chorando gritando aqui olha aqui a vítima aqui ao solo a vítima ao solo caída aqui com o seu esposo eles estavam vindo de volta para um culto evangélico para a sua casa tá olha que situação gente ó a criança aqui ó muito chorando aqui os filhos ó meu Deus gente meu Deus gente a moto a moto Elton está lá no na baixada o motoqueiro morreu tá o motoqueiro morreu eu não tenho mais nem palavras para olha só fazer a transmissão aqui gente triste demais não tenho palavras para fazer aqui essa transmissão mas não consigo gente eu não consigo eu não consigo então pessoal olha só que situação complicada neste veículo aqui estava o esposo a esposa e mais uma criança nada sofreram graças a Deus tá gente apenas eles tiveram aí escoriações né e o SAMU já estava aqui no local fazendo aqui tentando fazer o resgate do motociclista que morreu no local entendeu e nós estamos aqui acompanhando aqui ao vivo toda essa situação aqui do resgate do resgate desse casal nós estávamos gravando uma matéria sobre os acidentes da Filito Miller onde de repente houve um acidente com os motociclistas e agora o casal também teve aqui um acidente com o veículo Peugeot o Juninho lá do Adorado sim Juninho e mais um veículo mais um veículo Palio que atravessou na frente aqui deles na hora e eu estava gravando a o SAMU socorrendo o motociclista quando ocorreu o acidente que o Filito está bem desesperado gente olha só meu Deus que situação pessoal que situação gente eu não sei como eu estou conseguindo gravar mais aqui pessoal estou muito desesperado aqui olha aqui pessoal estou desesperado estou sem palavras aqui porque eu estava gravando justamente um vídeo explicando sobre a conscientização do excesso de velocidade aqui na avenida Filito Miller e de repente surgiu um acidente com o motociclistas que morreu aqui na embaixada né pessoal olha só eu gravando aqui sobre os acidentes da avenida de repente o motociclista perde a vida caindo na baixada aqui da avenida Filito Miller próximo ao São Mateus aqui Varza Grande tá gente e de repente um outro acidente logo no começo da avenida né mas sem gravidades sem muitas gravidades o SAMU já estava no local fazendo aí o socorro do acidente do motociclista também que faleceu faleceu o motociclista faleceu logo após o outro acidente aqui com com o pessoal do veículo um Peugeot vermelho e o veículo válio a criança muito agitada a criança muito nervosa aqui filho do casal que estava no veículo e vários populares aqui na avenida aqui também auxiliando ajudando neste dramático acidente neste dramático resgate e nós estamos aqui constatando essa situação e o SAMU tá aqui o SAMU já estava aqui para resgatar o motociclista mas ele faleceu no local e de repente este acidente que veio neste momento aqui para a nossa surpresa bem no início da baixada é um casal que estavam na igreja e vieram com seu filho para casa quando de repente o palio branco atravessou na frente do veículo e colidiu com eles e o palio olha lá o palio gente atravessou a avenida e bateu no muro de uma residência ali também no início da baixada gente ó o motociclista perdeu o controle da moto e morreu tá ô Jean já pegou já a Ana mas a criança está desesperada tá gente olha que situação gente pelo amor de Deus olha que situação aqui triste lamentável vamos aqui aguardar aqui o socorro dessa desse casal dessa família a criança está muito nervosa aqui agora o filho do casal a ambulância do SAMU está aqui agora neste momento fazendo socorro e eu estou aqui ainda fazendo esta live muito nervoso estou muito nervoso não sei nem o que falar agora aqui gente sinceridade olha SAMU socorristas bem gente olha preocupados com a situação do casal olha só aqui olha só o Juninho esse aqui é o Juninho morador do bairro Jardim Eldorado olha só gente socorrido pelo SAMU mais exposito quebra-mola aqui tá Sergino essa rua aqui está terrível os povo passam correndo quem atravessar a rua eles vão eles vão bater as pessoas que atravessaram e eles passam aqui não está nem pessoa pedestre não eles estão passando aqui correndo que não está nem com ninguém eu ia para o serviço eu tinha que esperar eu ia atravessar se eu não esperasse eles passam correndo demais olha só gente só eles ultrapassam no 12 que não está nem com o pedestre para ninguém é carreta é caminhão é carreta olha o Juninho aqui olha a esposa ele aqui olha aqui mais sendo socorrido aqui o casal sendo socorrido o SAMU chegou menos de 5 minutos o SAMU chegou aqui já mobilizou o casal um trabalho um trabalho um trabalho maravilhoso o SAMU aqui pessoal um trabalho maravilhoso o SAMU está aqui fazendo socorro desse casal olha o SAMU gente olha só vamos registrar aqui a situação que o filho está aqui mas não sofreu muito está bem o filho deles está está só muito nervoso eu vou atravessar agora a avenida para mostrar aqui o outro do outro veículo que está aí também machucado atravessou a pista aqui tá ó no chão as marcas aqui do chão de combustível que o veículo branco atravessou na frente desse veículo pejô vermelho e acabou batendo em um muro aqui logo à frente antes de chegar na baixada da avenida Filito Miller a polícia militar já está no local aqui já isolou aqui a área controlando aqui o movimento de trânsito aqui a polícia militar chegou na área aqui tá auxiliando o SAMU auxiliando aí os trabalhos do SAMU e aqui esse jovem também deste veículo Palio que se envolveu no acidente está acabando de ser aqui socorrido pelo SAMU eu quero lembrar a todos os internautas do site Lapara que nós estávamos aqui fazendo um trabalho na avenida Filito Miller aqui alertando a população sobre o excesso de velocidade quando de repente houve o acidente do motociclista aqui logo mais abaixo gente ó lá abaixo lá motociclista veio a óbito no local e de repente quando nós estávamos gravando aqui essa matéria houve este acidente com estes dois veículos que é um Peugeot vermelho e este veículo Palio tá aqui atravessou na frente do Peugeot e acabou batendo em um muro aqui na avenida Miller em Varza Grande entre os bairros Jardim Eldorado e bairro São Mateus o SAMU presta agora socorro para estas famílias acidentadas né no veículo Peugeot Juninho morador do bairro Jardim Eldorado e sua família do outro lado aqui um rapaz um jovem do veículo Palio branco né que acabou se envolvendo neste acidente né e graças a Deus nada grave aconteceu e o SAMU gente ó o SAMU prestando um trabalho excelente neste momento aqui na avenida Filito Miller o SAMU prestando um trabalho muito bom muito rápido de socorro às vítimas eles chegaram aqui no local para atender a ocorrência de um motociclista tá gente que se acidentou aqui no bairro São Mateus Eldorado e Eldorado Avenida Filito Miller em Várzea Grande Mato Grosso olha só os socorristas gente ó fazendo de tudo para atender os três acidentes são três acidentes neste momento gente são três acidentes neste momento e a nossa situação aqui gente eu estou muito nervoso fazendo essa live aqui pra vocês não sei como ainda estou arrumando palavras para conversar com vocês internautas do site Lapada eu estou muito preocupado né as pessoas chegando mais uma ambulância aqui gente ó mais uma ambulância do SAMU olha só mais uma ambulância do SAMU para socorrer aqui essas vítimas desses três acidentes que acabaram de acontecer aqui na avenida Filito Miller esta outra ambulância está levando aí o Juninho e a esposa dele para o hospital os dois precisam de cuidados médicos e são ao total três quatro ambulâncias do SAMU aqui na avenida Filito Miller para fazer aí o resgate dessas vítimas tá gente o Adelson faleceu tá Paulo Paulo Roberto o Adelson faleceu o Adelson caiu de moto aqui na baixada da avenida Filito Miller e acabou falecendo gente eu vou mostrar o seguinte nós aqui do site Lapada estávamos aqui fazendo uma matéria sobre a velocidade na avenida Filito Miller quando o internauta passou de moto falou olha aconteceu um acidente logo lá abaixo na avenida vai lá ver que o rapaz está ruim no chão quando de repente a gente veio aqui fazer esta matéria do rapaz que está muito muito mal no chão aqui e quando ocorreu este outro acidente envolvendo aquele veículo Peugeot vermelho vou aproximar a imagem aqui ó este veículo Peugeot vermelho com este palho branco tá segundo as primeiras informações que obtemos aqui do motorista do Peugeot vermelho a esposa dele estava guiando o carro eles estavam voltando da igreja quando este veículo branco atravessou na frente o SAMU está aqui ó vai fazer o resgate da terceira vítima o SAMU está aqui fazendo o resgate da terceira vítima deste acidente o condutor do palho branco aqui já foi mobilizado vai ser resgatado pela equipe do SAMU que chegou rápido local tá gente olha só que situação gente mais uma ambulância do SAMU ó levando aí as vítimas deste acidente uma situação bem complicada na avenida Frito Miller nós estávamos justamente fazendo aqui uma matéria sobre o excesso de velocidade aqui nessa avenida as pessoas criaram aqui uma pista de corrida e correm muito aqui na Frito Miller gente ó olha só que situação o Domingues também morador da comunidade socorrista do SAMU veio prestar aqui esse atendimento aqui em Varza Grande ele foi mobilizado gente em menos de cinco minutos o SAMU chegou ao local olha só em menos de cinco minutos o SAMU chegou ao local já imobilizou as três vítimas e já está levando para o hospital olha só esse aqui é o motorista do palho branco que simulou no acidente ó gente olha só que situação triste pessoal olha só que situação triste o motorista perdeu o controle tá devido também ao outro acidente que estava aqui na avenida Frito Miller olha só já está sem gravidade tá sem gravidade é sem gravidade ela no curro dessa dessa vítima a polícia militar chegou aqui no local rápido também a polícia militar já está aqui no local prestando todo apoio ao SAMU todo apoio aí à equipe que vai fazer a perícia técnica aqui neste local dois graves acidentes que aconteceram agora aqui na avenida Frito Miller em Varza Grande olha só a situação no palho aqui o palho bateu nessa parede aqui tá o acidente foi do outro lado da avenida segundo informações este palho branco esse palho branco ele bateu atravessou na frente do veículo Peugeot aonde estava o Juninho tá vamos aqui agora voltar para o local aqui aonde aconteceu o acidente com um outro ciclista que veio a óbito o Adelso e você fica bem informado aqui pela nossa página lá para lá para compartilha esse vídeo eu estou aqui nervoso sem saber como fazer essa live né nós estávamos aqui fazendo aqui uma gravação sobre os acidentes da avenida Frito Miller quando de repente um internauta passou e falou olha Serginho tem um acidente lá embaixo na avenida lá o Botucrano caiu e eu acho que ele faleceu olha só gente que situação triste grave aqui em Varza Grande tá estávamos justamente agora gente falando não, não é é Varza Grande Flávio Mato Grosso olha só gente populares também já estão aqui no local aglomerando aqui para ver o acidente né as pessoas estavam aqui auxiliando aqui o Adelso Adelso que acabou morrendo aqui ele caiu de moto aqui na baixada da Frito Miller aqui ao lado do bairro São Mateus e Jardim Eldorado tá quando nós estávamos gravando aqui falando sobre essa informação do acidente falando da informação do acidente quando dois internautas falaram olha tem um acidente ali em cima ali quando o veículo Peugeot vermelho o Peugeot vermelho e também o Palios também em outro grave acidente pessoal a situação aqui é grave tá o motociclista morreu no local e os dois outros acidentes com o Palio e também um Peugeot também tá um Peugeot vermelho e o Palio branco se envolveram também no início da subida em outro acidente a Polícia Militar chegou aqui para dar apoio à equipe do SAMU para isolar também a área porque vai passar por perícia técnica né os policiais do Baixo São Mateus chegaram aqui tem mais outra viatura lá em cima dando apoio e essa outra viatura que chegou também no local aqui chegaram muito rápido também a Polícia Militar chegou rápido o SAMU chegou rápido mas infelizmente não tinha como fazer mais nada em relação ao Adelso o motociclista que acabou morrendo aqui no local a família está aqui gente a família está aqui olha aí o corpo aí no chão do Adelso a equipe do SAMU que veio atender essa ocorrência aqui do Adelso acabou se envolvendo em outra ocorrência que foi mais dois acidentes no início da baixada olha só aqui é uma via que está duplicada que antes por esse local era só buraco gente aqui era só buraco só foi a prefeitura fazer a duplicação esta via aqui virou uma via pista de corrida onde as pessoas não respeitam o limite de velocidade quando a guarda municipal faz aí aferição de velocidade aplica multa as pessoas acabam não gostando e nós estávamos justamente aqui na avenida Flito Miller fazendo uma matéria sobre o excesso de velocidade quando dois internautas avisaram a gente que este motociclista caiu aqui o Adelso morador da região e morador da região e daí nós viemos pra cá fazer a matéria do Adelso quando de repente houve outro acidente entre um veículo Peugeot e um palio branco também no início da descida onde uma família acabou ali se acidentando o esposo e a esposa olha só gente olha só gente olha que situação a família aqui gente a família chorando a família desesperada tá e vamos aqui também ressaltar a equipe do SAMU chegou muito rápido gente a equipe do SAMU apesar de toda a situação do SAMU o SAMU sem viatura o SAMU sem estrutura os profissionais de saúde chegaram aqui em menos de 20 minutos no primeiro acidente tá olha só e outras equipes chegaram em menos de 5 minutos para atender acidente lá entre o palio branco e o Peugeot infelizmente o Adelson acabou falecendo aqui no local tá nós estamos aqui em Varza Grande Mato Grosso este grave acidente com o Adelson que faleceu no local mais dois acidentes que ocorreram logo após aqui não sabemos ainda não sabemos ainda se os dois veículos os condutores dos dois veículos assustaram com a aglomeração aqui embaixo e tentaram fazer ali frear sei que o palio branco atravessou na frente do Peugeot e acabou correndo aqui este grave acidente a polícia militar está aqui no local fazendo aí o trabalho de isolar o local o SAMU chegou muito rápido a equipe chegou muito rápida mas infelizmente não tinha como fazer mais nada o Adelson que é este homem que está aqui caído ao solo morto a motocleta dele mais à frente ali ó gente ó mais à frente está ali ó tá ele faleceu no local populares que estavam aqui ainda acreditando que ele fosse socorrido pelo SAMU fosse para o hospital e estivesse tudo bem mas infelizmente ele morreu tá gente o Adelson é morador aqui da região do bairro São Mateus em Vargas da Grande aí nós estávamos aqui fazendo um trabalho na Avenida Frito Miller de conscientização ao excesso de velocidade quando de repente eu estava ali próximo ao posto que fechou ali né ao Paiaguas quando dois internautas avisaram que havia outro acidente grave aqui na Avenida Frito Miller né eu vim para cá para fazer aqui a matéria e aguardar aqui o socorro do SAMU constatamos o óbito dele neste local quando de repente escutamos um barulho muito alto quando de repente escutamos um barulho muito alto e acabou acontecendo outro acidente aqui bem próximo né a este local menos de 200 metros aqui onde está aqui a polícia militar o SAMU chegou muito rápido também aqui ó o SAMU chegou aí rápido a polícia militar também chegou aqui isolou a área para preservar aqui a área aonde aconteceu o acidente a polícia militar Bairro São Mateus Companhia Bairro São Mateus CR2 Varza Grande os policiais vieram para cá uma viatura começou a auxiliar o SAMU agora chegaram mais duas viaturas para auxiliar mais o trabalho da polícia militar já foi acionada já a perícia técnica que vai vir para o local fazer aqui os trabalhos de perícia olha só aí a viatura da da polícia militar aqui tá do estado de Mato Grosso mas quando chegamos aqui gente é uma cena muito triste lamentável o Adelson que é morador da região de São Mateus caiu de um motocleta e morreu e nós estávamos aqui fazendo essa gravação do acidente primeiramente ó nós estávamos gravando aqui a conscientização da ferida do Miller e depois do acidente com o Adelson tá e aconteceu outro acidente que é no início da 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 Flito Miller né no início da Flito Miller um acidente muito grave também grave demais o acidente tá mas a polícia militar foi a primeira que chegou no local aqui mais o SAMU e infelizmente é muito triste essa situação aqui muito muito triste e estamos aqui aguardando aqui né olha aqui o SAMU aqui ó olha aqui o SAMU aqui ó quatro viaturas nestes acidentes são três acidentes uma com vítima fatal o Adelson morreu na hora no local aqui a família está aqui já também já no local aguardando aí o procedimento da polícia militar e também da perícia técnica e de repente quando eu estava gravando aqui na Flito Miller sobre o excesso de velocidade eu estava próximo ao posto ali né a Isabela fazendo ali uma live ao vivo quando dois internautas se aproximaram e avisaram do acidente do motociclista e eu vim pra cá pra gravar o acidente de repente escutamos um barulho e houve outro acidente aqui bem no início da baixada quando dois veículos um Peugeot vermelho com o Juninho que mora aqui na comunidade Baixo São Mateus e a sua família e outro veículo um par... pessoal olha só eu fazendo aqui uma gravação aqui da Flito Miller aqui sobre os acidentes e a alta velocidade pela avenida e agora um acidente grave com o motociclista aqui ó caiu na baixada aqui antes de chegar no São Mateus olha só que situação aqui ó acaba de chegar aqui o Samu para socorrer o rapaz ó é um homem ele caiu de moto aqui na avenida Flito Miller tá próximo ao bairro São Mateus na baixada aqui situação muito difícil né nessa avenida que as pessoas apostam corrida aqui agora aqui virou uma pista de corrida olha só o Samu chegou agora aqui presta socorro pessoal olha só que situação complicada que situação aqui situação muito triste né na Flito Miller onde o rapaz acaba de cair aqui na avenida chega o Samu agora aqui para prestar socorro não sabemos se a vítima está em estado grave né ou se morreu aqui no local para você para você internauta do site lapada estamos aqui ao vivo na avenida Flito Miller em Varza Grande estamos hoje aqui fazendo uma matéria sobre os acidentes da avenida e registramos este rapaz que caiu de moto tá o Adelson tá Adelson primeiro nome é Adelson tá muito difícil aqui esta avenida não adianta falar de quebra-mola de redutor de velocidade sendo que as pessoas não respeitam o trânsito nesta avenida de novo temos que registrar esta situação aqui nesta avenida gente felizmente meu Deus gente infelizmente o rapaz faleceu gente do céu pessoal o rapaz morreu gente o rapaz faleceu gente o rapaz faleceu gente o rapaz faleceu o SAMU chegou aqui agora acabou de constatar o óbito do rapaz ele faleceu nossa que situação gente meu Deus que situação pessoal gente eu estava aqui fazendo uma matéria sobre as corridas na avenida Flito Miller quando me deparei com este acidente grave aqui na embaixada e o rapaz está caído aqui no chão chegou o SAMU agora aqui constatou o óbito gente constatou o óbito nossa gente olha que situação pessoal eu não esperava que o rapaz estivesse morto a moto dele aqui olha só a moto a moto dele aqui caída é uma CG está vermelha está aqui logo a frente aqui meu Deus que situação gente eu pensei que o SAMU ia chegar aqui e resgatar o rapaz com vida mas gente do céu constatado o óbito do jovem aqui na avenida Flito Miller aqui próximo Baixo São Mateus meu Deus do céu gente que situação gente pessoal todo dia toda hora a gente faz um apelo aqui nesta avenida para o pessoal reduzir a velocidade e quando vem a guarda municipal para controlar o trânsito e multar aqueles que atingem o limite de velocidade as pessoas não gostam mas olha aqui gente uma morte agora aqui uma morte na minha frente agora aqui o primeiro nome é Adelson atenção gente atenção Guarça Grande estou aqui na baixada do bairro São Mateus avenida Flito Miller onde um homem caiu de moto e faleceu pessoal olha só que situação aqui complicada eu pensei que vim aqui ia ver aqui o rapaz sendo socorrido com vida e ele mais está morto gente meu Deus do céu que situação hein primeiro nome é Adelson tá primeiro nome é Adelson estamos aqui agora neste momento ao vivo da avenida Flito Miller em Varza Grande próximo ao bairro São Mateus onde o motociclista acaba de perder a vida aqui agora nós estávamos justamente fazendo uma matéria aqui sobre a velocidade da Filinto Miller e eu esperava o Samu vir aqui fazer o socorro deste rapaz mas infelizmente o Samu veio aqui já viu lá que ele está em óbito não tem como fazer nada gente compartilha este vídeo tá olha só assim olha só olha aí eu acho que é familiares eu acho que é familiares olha só olha só gente ó ó familiar chegou agora aqui ó Armando Adelson chegou agora aqui gente meu Deus que situação gente olha que situação complicada meu Deus cena triste demais Armando Adelson acaba de chegar aqui agora na avenida o Samu já chegou no local constatou o óbito tá ele perdoou a vida dele aqui não se sabe ainda as causas do acidente se algum carro fechou ele ou se ele caiu sozinho mas o Adelson acabou de perder a vida agora aqui na avenida Filinto Miller gente ave maria que tragédia gente olha só olha gente ó ó ó ó mais um acidente aqui pessoal o carro capotou aqui ó gente 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 o carro capotou aqui pessoal o carro capotou aqui agora aqui nesse instante aqui olha só gente ó que situação aqui ó pessoal um carro acaba de capotar aqui agora urgente atenção internautas do site Lapada olha só assim situação aqui ó correria aqui pessoal correndo aqui ó nós registrando o acidente agora aqui e outro carro acaba de capotar aqui agora meu Deus do céu gente meu Deus gente gente do céu que situação olha aqui olha só gente meu Deus meu Deus eu não tenho nem palavras pra falar gente tô correndo aqui pra registrar mas um carro aqui acaba de bater também olha só meu Deus meu Deus peraí deixa eu correr aqui pessoal meu Deus do céu um acidente atrás do outro meu Deus olha só um carro um carro cabotou senhor do céu eu não consigo correr assim tanto olha assim pessoal olha aqui gente do céu olha aqui meu Deus gente do céu gente do céu olha aqui meu Deus gente do céu olha aqui olha aqui pessoal o carro bateu e atravessou aqui a rua olha aqui olha aqui gente do céu olha só aqui olha só pessoal do céu olha aqui gente gente que situação complicada eu tô cansado aqui de correr o carro bateu aqui ó e olha olha aqui gente mais um acidente aqui agora meu Deus que situação olha aqui gente ó é o Juninho é o Juninho é o Juninho é o Juninho aqui gente do céu é o Juninho olha só que situação pessoal é o Juninho é o Juninho do São Mateus aqui gente do céu gente do céu Juninho calma aí tá Juninho calma aí tá calma aí filho calma aí meu Deus gente calma aí gente calma aí dois acidentes já agora tá bem tá bem tá bem tá machucada tá machucada tá bem tá bem meu Deus meu Deus calma aí calma aí calma aí calma aí tá bem e aí bom eu vi olha só gente ó bravo hein bravo hein bom filho bom pessoal que tá bem de lá tá bem também pessoal olha só gente olha só que situação aqui ó viemos aqui registrar matéria de assistente da Frito Miller olha que situação pessoal tô cansado não consigo falar tá gente ó este carro vermelho Juninho mora aqui no bairro mas a esposa dele estavam vindo para o bairro quando um outro carro atravessou na frente deles aqui aquele carro branco ali ó aquele carro branco ali atravessou na frente deles e foi um acidente muito grave também pessoal tá olha só a situação que o Samu tá aqui ó o Samu veio socorrer outro acidente Guilherme me levar o Guilherme olha só gente ó olha só que situação pessoal o Samu veio socorrer um acidente de um rapaz a óbito na Frito Miller e eu estava fazendo uma matéria e acabou ocorrendo outro acidente o motociclista morreu aqui na baixada da Frito Miller nós viemos aqui fazer uma matéria já estávamos fazendo uma matéria ao vivo aqui sobre os acidentes da avenida e no momento que nós estávamos gravando aqui um motociclista caiu aqui na baixada e morreu morreu o Samu veio aqui para socorrer o motociclista e de repente estes dois veículos Peugeot Peugeot e um veículo palio branco atravessaram um na frente do outro aqui e aconteceu outro grave acidente pessoal neste carro aqui Peugeot está o Juninho que mora no bairro Eldorado tá gente ele é a esposa dele mais uma criança ave mania estou ruim estou passando mal estou passando mal pelo amor de Deus estou passando mal meu Deus do céu gente olha a situação complicada gente olha só que situação complicada eu estava agora fazendo uma matéria na Frito Miller sobre acidentes eu gravando ao vivo aqui ocorreu o acidente na moto do rapaz que morreu ali ó olha a distância aqui pessoal bem pertinho aqui ó na baixada quando estes veículos dois este veículo Peugeot aqui mais este veículo palio se envolveram num acidente aqui ó bateram aqui e o carro atravessou aqui ó pessoal tá o outro acidente mas graças a Deus não tem vítima fatal pessoal mas que olha estou passando mal gente eu estou passando mal pessoal eu estou acostumado com acidente com morte com matéria de morte mas estou passando mal tá olha só gente ó o acidente agora na avenida Frito Miller na baixada do bairro São Mateus tá é um motociclista lá ó olha só vou aproximar a imagem aqui ó morto lá ó no SAMU motociclista morto tá eu estava fazendo aqui uma matéria sobre os acidentes da avenida quando de repente aquele motociclista caiu ali no chão morto nome dele Miriam Adelson Adelson tá o Adelson a irmã tá lá no local já do Adelson então eu e minha esposa Miriam aqui ela é enfermeira tá ajudando aqui no socorro do pessoal eu estava fazendo uma matéria ao vivo aqui sobre os acidentes da avenida Frito Miller quando de repente o motociclista caiu e perdeu a vida morreu e aí gente ó este acidente aqui logo após aqui a gente fazendo a matéria do motociclista que caiu ali perdeu a vida o SAMU veio constatou o óbito e de repente um outro grave acidente ainda despejou aqui seguindo para o bairro São Mateus tá estavam seguindo para o bairro São Mateus quando bateram aqui ó é o Juninho conhecido aqui do bairro morador da comunidade aquele palho branco atravessou na frente deles tá gente e acabou aqui ó o outro grave acidente mas tem vítimas fatais graças a Deus somente danos materiais eu estou aqui muito eu estou muito nervoso gravando essa matéria para vocês é uma matéria gente do céu gente é uma situação muito gente uma situação muito assim difícil avenida movimentada a Frito Miller gente não adianta eu estava aqui agora aqui olha só esse outro carro aqui ó olha só pessoal este palho aqui ó atravessou na frente daquele Peugeot olha que acidente horrível meu Deus grave e o SAMU está aqui veio constatou o óbito daquele motociclista ali e agora mais este acidente grave aqui o carro bateu no Peugeot e atravessou a avenida o motorista está aqui mobilizado aqui gente que situação grave gente que situação grave aqui na avenida Frito Miller grave acidente está envolvendo aqui mais dois carros aqui um veículo Peugeot e mais esse palho aqui muito muito triste essa situação gente do céu eu não imaginava registrar aqui essa situação aqui aqui do lado do Barre São Mateus Jardim Dourado Miriam complicado hein não é Adelso né não é Adelso é Adelso 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 perdeu a vida olha só gente precisa mudar aqui a polícia militar acaba de chegar ao local aqui ó a polícia militar acaba de chegar ao local gente só pra só pra resumir pra vocês só pra resumir pra vocês internautas o site Lapada nós estávamos na avenida Frito Miller gravando excesso de velocidade tá na avenida quando de repente um acidente com um motociclista tá ele morreu no local aqui na baixada do bairro São Mateus o motociclista morreu no local tá e nós estávamos gravando a matéria do motociclista e de repente um acidente grave grave demais gente grave demais acaba de acontecer aqui agora tá gente ó polícia militar chegou aqui no local mais o SAMU aqui ó mais um resgate chegando aqui tá ao lado do São Mateus ao lado do Jardim Eldorado aqui tá olha só a família chegando já aqui pessoal os familiares os ocupantes desse veículo chegando aqui agora aqui ó eu vou atravessar a rua aqui mas não tô bem não gente eu estou fazendo essa gravação aqui muito ruim sabe olha só a avenida muito bom ventada tá os familiares chegando aqui agora aqui olha o desespero olha o desespero aqui gente uma tragédia olha só uma tragédia aqui graças a Deus ninguém se feriu nesse carro aqui aqui tá o Juninho morador do bairro São Mateus mais a esposa dele e mais a filhinha dele aqui gente ó olha só gente que situação olha só olha só gente que triste gente que triste pessoal o filho chorando gritando aqui olha aqui a vítima aqui ao solo a vítima ao solo que caí daqui com seu esposo eles estavam vindo de volta para um culto evangélico para sua casa tá olha que situação gente ó a criança aqui ó muito chorando aqui os filhos ó meu Deus gente meu Deus gente a moto a moto Elton está lá na baixada o motoqueiro morreu tá o motoqueiro morreu eu não tenho mais nem palavras para olha só fazer a transmissão aqui gente triste demais não tenho palavras para fazer aqui essa transmissão mas não consigo gente eu não consigo eu não consigo meu pessoal olha só que situação complicada neste veículo aqui estava esposa esposa e mais uma criança nada sofreram graças a Deus tá gente apenas eles tiveram aí escoriações né e o SAMU já estava aqui no local fazendo aqui tentando fazer o resgate do motociclista que morreu no local entendeu e nós estamos aqui acompanhando aqui ao vivo toda essa situação aqui do resgate do resgate desse casal nós estávamos gravando uma matéria sobre os acidentes da Flito Miller onde de repente houve um acidente com os motociclistas e agora o casal também teve aqui um acidente com o veículo Peugeot o Juninho lá do Adorado sim Juninho e mais um veículo mais um veículo palio que atravessou na frente aqui deles na hora e eu estava gravando a o SAMU socorrendo o motociclista onde ocorreu o acidente que o filho está bem desesperado gente olha só meu Deus que situação pessoal que situação gente eu não sei como eu estou conseguindo gravar mais aqui pessoal estou muito desesperado aqui olha aqui pessoal estou desesperado estou sem palavras aqui porque eu estava gravando justamente um vídeo explicando sobre a conscientização do excesso de velocidade aqui na avenida Felito Miller e de repente surgiu um acidente com o motociclista que morreu aqui na embaixada né pessoal olha só eu gravando aqui sobre os acidentes da avenida de repente o motociclista perde a vida caindo na embaixada aqui da avenida Felito Miller próximo ao São Mateus aqui Varza Grande tá gente e de repente um outro acidente logo no começo da avenida né mas sem gravidades sem muitas gravidades o SAMU já estava no local fazendo aí o socorro do acidente do motociclista também que faleceu faleceu o motociclista faleceu logo após o outro acidente aqui com com o pessoal do veículo um Peugeot vermelho e o veículo vale a criança muito agitada a criança muito nervosa aqui que é filho do casal que estava no veículo e vários populares aqui na avenida aqui também auxiliando ajudando neste dramático acidente neste dramático resgate e nós estamos aqui constatando essa situação e o SAMU está aqui o SAMU já estava aqui para resgatar o motociclista mas ele faleceu do local e de repente este acidente que veio neste momento aqui para a nossa surpresa bem no início da baixada é um casal que estavam na igreja e vieram com seu filho para casa quando de repente o Palio branco atravessou na frente do veículo e colidiu com eles e o Palio olha lá o Palio gente atravessou a avenida e bateu no muro de uma residência ali também no início da baixada gente o motociclista perdeu o controle da moto e morreu tá o Jean já pegou já a Ana mas a criança está desesperada tá gente olha que situação gente pelo amor de Deus olha que situação aqui triste lamentável vamos aqui aguardar aqui o socorro desse casal dessa família a criança está muito nervosa aqui agora o filho do casal a ambulância do Samu está aqui agora neste momento fazendo socorro e eu estou aqui ainda fazendo esta live muito nervoso estou muito nervoso não sei nem o que falar agora aqui gente sinceridade olha o Samu socorristas bem gente olha preocupados com a situação do casal olha só aqui olha só o Juninho esse aqui é o Juninho morador do bairro Jardim Eldorado aqui olha só gente ó socorrido pelo Samu mais explosivo quebra-mola 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 essa rua aqui está terrível os povo passam correndo quem atravessar a rua eles vão eles vão bater as pessoas que atravessaram e eles passam aqui não está nem pessoa pedestre não eles estão passando aqui correndo que não está nem com ninguém eu ia para o serviço eu tinha que esperar me atravessar se eu não esperasse eles passam correndo demais olha só gente pessoal ele ultrapassa no 12 que não está nem pedestre com ninguém é carreta é caminhão olha o jurinho aqui olha a esposa dele aqui olha aqui mais sendo socorrido aqui o casal sendo socorrido o Samu chegou menos de 5 minutos o Samu chegou aqui já mobilizou o casal um trabalho um trabalho um trabalho maravilhoso o Samu aqui pessoal um trabalho maravilhoso o Samu está aqui fazendo socorro desse casal olha o Samu gente olha só vamos registrar aqui a situação do filho está aqui mas não sofreu muito está bem o filho deles está está muito nervoso eu vou atravessar agora a avenida para mostrar aqui o outro do outro veículo que está aí também machucado atravessou a pista aqui tá olha no chão as marcas aqui do chão de combustível que o veículo branco atravessou na frente desse veículo Peugeot vermelho e acabou batendo em um muro aqui logo à frente antes de chegar na baixada da avenida Felito Miller a polícia militar já está no local aqui já isolou aqui a área controlando aqui o movimento de trânsito aqui a polícia militar chegou na área aqui tá auxiliando o Samu auxiliando aí os trabalhos do Samu e aqui esse jovem também desse veículo Palio que se envolveu no acidente está acabando de ser aqui socorrido pelo Samu eu quero lembrar todos os internautas do site Lapara que nós estávamos fazendo um trabalho na avenida Felito Miller aqui alertando a população sobre o excesso de velocidade quando de repente houve o acidente do motociclista aqui logo mais abaixo gente ó lá abaixo lá motociclista veio a óbito no local e de repente quando nós estávamos gravando aqui essa matéria houve este acidente com esses dois veículos que é um Peugeot vermelho e este veículo Palio tá que atravessou na frente do Peugeot e acabou batendo em um muro aqui na avenida Filinto Miller em Varza Grande entre os bairros Jardim Eldorado e bairro São Mateus o Samu presta agora socorro para estas famílias acidentadas né no veículo Peugeot Juninho morador do bairro Jardim Eldorado e sua família do outro lado aqui um rapaz um jovem do veículo Palio branco né que acabou se envolvendo neste acidente né e graças a Deus nada grave aconteceu e o Samu gente o Samu prestando um trabalho excelente neste momento aqui na avenida Filinto Miller o Samu prestando um trabalho muito bom muito rápido de socorro às vítimas eles chegaram aqui no local para atender a ocorrência de um motociclista tá gente que se acidentou aqui no bairro São Mateus e Eldorado avenida Filinto Miller em Varzegrande Mato Grosso olha só os socorristas gente ó fazendo de tudo para atender os três acidentes são três acidentes neste momento gente são três acidentes neste momento e a nossa situação aqui gente eu estou muito nervoso fazendo essa live aqui para vocês não sei como ainda estou arrumando palavras para conversar com vocês internautas do site Lapada eu estou muito preocupado né as pessoas chegando mais uma ambulância aqui gente ó mais uma ambulância do Samu olha só mais uma ambulância do Samu para socorrer aqui essas vítimas desses três acidentes que acabaram de acontecer aqui na avenida Filinto Miller esta outra ambulância está levando aí o Juninho e a esposa dele para o hospital os dois precisam de cuidados médicos e são ao total três quatro ambulâncias do Samu aqui na avenida Filinto Miller para fazer aí o resgate dessas vítimas tá gente o Adelson faleceu tá Paulo Paulo Roberto o Adelson faleceu o Adelson caiu de moto aqui na baixada da avenida Filinto Miller e acabou falecendo gente a informação é o seguinte nós aqui do site Lapada estávamos aqui fazendo uma matéria sobre a velocidade na avenida Filinto Miller quando o internauta passou de moto e falou olha aconteceu um acidente logo lá abaixo na avenida vai lá ver que o rapaz está ruim no chão quando de repente a gente veio aqui fazer esta matéria do rapaz que está muito muito mal no chão aqui e quando ocorreu este outro acidente envolvendo aquele veículo Peugeot vermelho vou aproximar a imagem aqui ó este veículo Peugeot vermelho com este palio branco tá segundo as primeiras informações que obtemos aqui do motorista do Peugeot vermelho a esposa dele estava guiando o carro eles estavam voltando da igreja quando este veículo branco atravessou na frente o SAMU está aqui ó vai fazer o resgate da terceira vítima o SAMU está aqui fazendo o resgate da terceira vítima deste acidente o condutor do palio branco aqui já foi mobilizado vai ser resgatado pela equipe do SAMU que chegou rápido local tá gente olha só que situação gente mais uma ambulância do SAMU ó levando aí as vítimas deste acidente uma situação bem complicada na avenida Frito Miller nós estávamos justamente fazendo aqui uma matéria sobre o excesso de velocidade aqui nessa avenida as pessoas criaram aqui uma pista de corrida e correm muito aqui na Frito Miller gente ó olha só que situação o Dominguinhos também morador da comunidade socorrista do SAMU veio prestar aqui esse atendimento aqui em Varza Grande ele foi mobilizado gente em menos de cinco minutos o SAMU chegou ao local olha só em menos de cinco minutos o SAMU chegou ao local já imobilizou as três vítimas e já está levando para o hospital olha só esse aqui é o motorista do Palio Branco que se moviu no acidente ó gente olha só que situação triste pessoal olha só que situação triste o motorista perdeu o controle tá devido também ao outro acidente que estava aqui na avenida Frito Miller olha só já está sem gravidade tá sem gravidade sem gravidade a esposa também junto familiar com eles olha só o SAMU prestando trabalho de socorro dessa dessa vítima a polícia militar chegou aqui no local rápido também a polícia militar já está aqui no local prestando todo apoio ao SAMU todo apoio aí à equipe que vai fazer a perícia técnica aqui neste local dois graves acidentes que aconteceram agora aqui na avenida Frito Miller em Vargas da Grande olha só a situação do palio aqui o palio bateu nessa parede aqui tá o acidente foi do outro lado da avenida segundo informações este palio branco esse palio branco ele bateu atravessou na frente do veículo Peugeot onde estava o Juninho tá vamos aqui agora voltar para o local aqui onde aconteceu o acidente com um outro ciclista que veio a óbito o Adelso e você fica bem informado aqui pela nossa página lá para lá para compartilha esse vídeo eu estou aqui nervoso sem saber como fazer essa live né nós estávamos aqui fazendo aqui uma gravação sobre os acidentes da avenida Frito Miller quando de repente um internauta passou e falou olha Serginho tem um acidente lá embaixo na avenida lá o Botucrinho caiu e eu acho que ele faleceu olha só gente que situação triste grave aqui em Varza Grande tá estávamos justamente agora gente falando não não é é Varza Grande Flávio Mato Grosso olha só gente ó populares também já estão aqui no local aglomerando aqui para ver o acidente né as pessoas estavam aqui auxiliando aqui o Adelso Adelso que acabou morrendo aqui ele caiu de moto aqui na baixada da Frito Miller aqui ao lado do bairro São Mateus Jardim Eldorado tá quando nós estávamos gravando aqui falando sobre essa informação do acidente falando aqui falando da informação do acidente quando dois internacionais falou ó tem um acidente ali em cima ali quando o veículo Peugeot vermelho o Peugeot vermelho e também o Palio também em outro grave acidente pessoal a situação aqui é grave tá o motociclista morreu no local e os dois outros acidentes com o Palio e também um Peugeot também tá um Peugeot vermelho e o Palio branco se envolveram também no início da subida em outro acidente a Polícia Militar chegou aqui para dar apoio à equipe do SAMU para isolar também a área porque vai passar por perícia técnica né os policiais do Bairro São Mateus chegaram aqui tem mais outra viatura lá em cima dando apoio e essa outra viatura que chegou também no local aqui chegaram muito rápido também a Polícia Militar chegou rápido o SAMU chegou rápido mas infelizmente não tinha como fazer mais nada em relação ao DELSO o motociclista que acabou morrendo aqui no local a família está aqui gente a família está aqui olha aí o corpo aí no chão do DELSO a equipe do SAMU que veio atender essa ocorrência aqui do DELSO acabou se envolvendo em outra ocorrência que foi mais dois acidentes no início da baixada olha só aqui é uma via que está duplicada que antes por esse local era só buraco gente aqui era só buraco só foi a prefeitura fazer a duplicação esta via aqui virou uma via pista de corrida onde as pessoas não respeitam o limite de velocidade quando a guarda municipal faz aí a ferição de velocidade aplica multa as pessoas acabam não gostando e nós estávamos justamente aqui na avenida Frito Miller fazendo uma matéria sobre o excesso de velocidade quando dois internautas avisaram a gente que este motociclista caiu aqui o DELSO morador da região e morador da região e daí nós viemos pra cá fazer a matéria do DELSO quando de repente houve outro acidente entre um veículo Peugeot e um palio branco também no início da descida onde uma família acabou ali se acidentando o esposo e a esposa olha só gente olha só gente que situação a família aqui gente a família chorando a família desesperada e vamos aqui também ressaltar a equipe do SAMU chegou muito rápido gente a equipe do SAMU apesar de toda a situação do SAMU o SAMU sem viatura o SAMU sem estrutura os profissionais de saúde chegaram aqui em menos de 20 minutos no primeiro acidente tá olha só e outras equipes chegaram em menos de 5 minutos para atender acidente lá entre o palio branco e o Peugeot infelizmente o Adelson acabou falecendo aqui no local tá nós estamos aqui em Varza Grande Mato Grosso este grave acidente com o Adelson que faleceu no local mais dois acidentes que ocorreram logo após aqui não sabemos ainda não sabemos ainda se os dois veículos os condutores dos dois veículos assustaram né com a aglomeração aqui embaixo né e tentaram fazer ali frear sei que o páreo branco atravessou na frente do Peugeot e acabou correndo aqui este grave acidente a polícia militar está aqui né no local fazendo aí o trabalho de isolar o local o SAMU chegou muito rápido aí chegou muito rápido mas infelizmente não chegou a fazer mais nada o Adelson que é este homem que está aqui caído ao solo morto a moto esqueletra dele mais à frente ali ó gente ó mais à frente tá ali ó tá ele faleceu no local populares que estavam aqui ainda acreditando que ele fosse socorrido pelo SAMU fosse para o hospital e estivesse tudo bem mas infelizmente ele morreu tá gente o Adelson é morador aqui da região do bairro São Mateus em Varza Grande aí nós estávamos aqui fazendo um trabalho na avenida Frito Miller de conscientização ao excesso de velocidade quando de repente eu estava ali próximo ao posto que fechou ali né ao Paiaguas quando dois internautas avisaram que havia outro acidente grave aqui na avenida Frito Miller né eu vim para cá para fazer aqui a matéria e aguardar aqui o socorro do SAMU constatamos o óbito dele neste local quando de repente escutamos um barulho muito alto quando de repente escutamos um barulho muito alto e acabou acontecendo outro acidente aqui bem próximo né a este local menos de 200 metros aqui onde está aqui a polícia militar o SAMU chegou muito rápido também aqui ó o SAMU chegou aí rápido a polícia militar também chegou aqui isolou a área para preservar aqui a área aonde aconteceu o acidente a polícia militar bairro São Mateus companhia bairro São Mateus CR2 Varza Grande os policiais vieram para cá uma viatura começou a auxiliar o SAMU agora chegaram mais duas viaturas para auxiliar mais o trabalho da polícia militar já foi acionada já a perícia técnica que vai vir para o local fazer aqui os trabalhos de perícia olha só aí a viatura da polícia militar aqui tá do estádio Mato Grosso mas quando chegamos aqui gente é uma cena muito triste lamentável o Adelson que é morador da região de São Mateus caiu de um motocleta e morreu e nós estávamos aqui fazendo essa gravação do acidente primeiramente ó nós estávamos gravando aqui a conscientização da Frito Miller e depois de ver o acidente com a Adel viemos para cá gravar e aconteceu outro acidente que é no início da da Frito Miller né no início da Frito Miller um acidente muito grave também grave demais o acidente tá mas a polícia militar foi a primeira que chegou no local aqui mais o SAMU e infelizmente é muito triste essa situação aqui muito muito triste e estamos aqui aguardando aqui né olha aqui o SAMU aqui ó olha aqui o SAMU aqui ó quatro viaturas nestes acidentes são três acidentes uma com vítima fatal o Adelson morreu na hora no local aqui a família está aqui já também já no local aguardando aí o procedimento da polícia militar e também da perícia técnica e de repente quando eu estava gravando aqui na Frito Miller sobre o excesso de velocidade eu estava próximo ao posto ali né a Isabela fazendo ali uma live ao vivo quando dois internautas se aproximaram e avisaram do acidente do motociclista e eu vim pra cá pra gravar o acidente de repente escutamos um barulho e houve outro acidente aqui bem no início da baixada quando dois veículos um Peugeot Vermelho com o Juninho que mora aqui na comunidade do Baixo São Mateus e a sua família e outro veículo um par pessoal olha só eu fazendo aqui uma gravação aqui da Frito Miller aqui sobre os acidentes e a alta velocidade pela avenida e agora um acidente grave com motociclista aqui ó caiu na baixada aqui antes de chegar no São Mateus olha só que situação aqui ó acaba de chegar aqui o SAMU para socorrer o rapaz é um homem ele caiu de moto aqui na avenida Frito Miller tá próximo ao Baixo São Mateus na baixada aqui situação muito difícil né nessa avenida que as pessoas apostam corrida aqui agora aqui virou uma pista de corrida olha só o SAMU chegou agora aqui presta socorro pessoal olha só que situação complicada que situação aqui situação muito triste né na Frito Miller onde um rapaz acaba de cair aqui na avenida chega o SAMU agora aqui para prestar socorro não sabemos se a vítima está em estado grave né ou se morreu aqui no local para você internauta do site lapada estamos aqui ao vivo na avenida Finto Miller em Varza Grande estamos hoje aqui fazendo uma matéria sobre os acidentes da avenida e registramos este rapaz que caiu de moto tá o Adelson tá Adelson primeiro nome é Adelson tá muito difícil aqui esta avenida não adianta falar de quebra-mola de redutor de velocidade sendo que as pessoas não respeitam o trânsito nesta avenida de novo temos que registrar esta situação aqui nesta avenida gente felizmente meu Deus gente infelizmente o rapaz faleceu gente do céu pessoal o rapaz morreu gente o rapaz faleceu gente o rapaz faleceu gente o rapaz faleceu o Samu chegou aqui agora acabou de constatar o óbito do rapaz ele faleceu nossa que situação gente meu Deus que situação pessoal gente eu estava aqui fazendo uma matéria sobre as corridas na avenida Flindon Miller quando me deparei com este acidente grave aqui na baixada e o rapaz está caído aqui no chão chegou o Samu agora aqui constatou o óbito gente constatou o óbito nossa gente olha que situação pessoal eu não esperava que o rapaz estivesse morto a moto dele aqui olha só aqui a moto dele aqui caída tá é uma CG tá vermelha tá aqui logo a frente aqui ó meu Deus que situação gente eu pensei que o Samu ia chegar aqui e resgatar o rapaz com vida mas gente do céu constatado o óbito do jovem aqui na avenida Flindon Miller aqui próximo bairro São Mateus meu Deus meu Deus do céu gente que situação gente pessoal todo dia toda hora a gente faz um apelo aqui nesta avenida para o pessoal reduzir a velocidade e quando vem a guarda municipal para controlar o trânsito e multar aqueles que atingem o limite de velocidade as pessoas não gostam mas olha aqui gente uma morte agora aqui ó uma morte na minha frente agora aqui tá o primeiro nome é Adelson atenção gente atenção Varsa Grande estou aqui na baixada do bairro São Mateus avenida Flindon Miller onde um homem caiu de moto e faleceu pessoal olha só que situação aqui complicada eu pensei que vim aqui ia ver aqui o rapaz sendo socorrido com vida e ele mais está morto gente meu Deus do céu que situação hein o primeiro nome é Adelson tá primeiro nome Adelson estamos aqui agora neste momento ao vivo da avenida Flindon Miller em Varsa Grande próximo ao bairro São Mateus onde o motociclista acaba de perder a vida aqui agora nós estávamos justamente fazendo uma matéria aqui sobre a velocidade da Flindon Miller e eu esperava o Samuel vir aqui fazer o socorro deste rapaz mas infelizmente o Samuel veio aqui já viu lá que ele está em óbito não tem como fazer nada gente compartilha este vídeo tá olha só assim olha só olha aí eu acho que é familiares eu acho que é familiares olha só olha só gente ó familiar chegou agora aqui Armando Adelson chegou agora aqui gente meu Deus que situação gente olha que situação complicada meu Deus cena triste demais Armando Adelson acaba de chegar aqui agora na avenida na avenida o Samuel já chegou no local constatou o óbito tá ele perdoou a vida dele aqui não se sabe ainda as causas do acidente se algum carro fechou ele ou se ele caiu sozinho mas o Adelson acabou de perder a vida agora aqui na avenida Flindon Miller gente ave maria que tragédia gente olha só olha gente ó ó ó ó mais um acidente aqui pessoal o carro capotou aqui ó gente 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 o carro capotou aqui pessoal o carro capotou aqui agora aqui nesse instante aqui olha só gente ó que situação aqui ó pessoal um carro acaba de capotar aqui agora urgente atenção internautas do site lapada olha só assim situação aqui ó correria aqui pessoal correndo aqui ó nós registrando o acidente agora aqui e outro carro acaba de capotar aqui agora meu Deus do céu gente meu Deus gente gente do céu que situação olha aqui olha só gente meu Deus meu Deus eu não tenho nem palavras pra falar gente tô correndo aqui pra registrar mas um carro aqui acaba de bater também olha só meu Deus meu Deus peraí deixa eu correr aqui pessoal meu Deus do céu um acidente atrás do outro meu Deus olha só um carro cabotou senhor do céu eu não consigo correr assim tanto olha assim pessoal olha aqui gente do céu olha aqui meu Deus gente do céu gente do céu olha aqui meu Deus gente olha aqui olha aqui pessoal o carro bateu e atravessou aqui a rua olha só aqui gente do céu olha só aqui olha só pessoal do céu olha aqui gente gente que situação complicada eu tô cansado aqui de correr o carro bateu aqui olha 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 aqui gente mais um acidente aqui agora meu Deus que situação pessoal olha aqui olha aqui olha é o Juninho 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 aqui gente é o Juninho olha só Que situação, pessoal É o Juninho É o Juninho Do São Mateus aqui Gente do céu Gente do céu Juninho, calma aí, tá? Juninho Calma aí, tá? Calma aí, filho, calma aí Meu Deus, gente Calma aí, gente, calma aí Dois acidentes já, agora Tá bem? Tá bem? Tá bem? Tá machucada? Tá machucada? Tá bem? Tá bem? Meu Deus, calma aí Calma aí, gente, calma aí Tá bem, e aí? Bom? Eu vi Olha só, gente, ó Brabo, hein? Brabo, hein? Bom, filho, bom? Tá bem? Pessoal que tá bem De lá, tá bem também? Pessoal, olha só, gente Olha só que situação aqui, ó Viemos aqui registrar uma matéria De acidente da Frito Miller Olha que situação, pessoal Tô cansado Não consigo falar Tá, gente, ó Este carro vermelho, Juninho Mora aqui no bairro Mas a esposa dele Estavam vindo Para o bairro Quando um outro carro Atravessou na frente deles Aqui Aquele carro branco ali, ó Aquele carro branco ali Atravessou na frente deles E foi um acidente muito grave Também, pessoal Tá? Olha só a situação aqui O Samu tá aqui, ó O Samu veio socorrer Outro acidente Olha só, gente, ó Olha só que situação, pessoal O Samu veio socorrer Um acidente De um rapaz a óbito Na Frito Miller E eu estava fazendo uma matéria E acabou Ocorrendo outro acidente O motociclista morreu Aqui na baixada Da Frito Miller Nós viemos aqui fazer uma matéria Já estávamos fazendo uma matéria ao vivo aqui Sobre os acidentes da avenida E no momento Que nós estávamos gravando aqui Um motociclista caiu Aqui na baixada E morreu Morreu O Samu veio aqui Para socorrer o motociclista E de repente Estes dois veículos Peugeot Peugeot E um veículo palio branco Atravessaram um Da frente do outro aqui E aconteceu outro grave acidente, pessoal Neste carro aqui Peugeot Tá o Juninho Que mora no bairro Eldorado Aqui Tá, gente? Ele é a esposa dele Mais uma criança Ave Maria Tô ruim Tô passando mal Tô passando mal Pelo amor de Deus Tô passando mal Meu Deus do céu, gente Olha que situação complicada, gente Olha só que situação complicada Eu estava agora fazendo uma matéria Sobre acidentes Eu gravando ao vivo aqui Ocorreu o acidente da moto Do rapaz que morreu ali Olha a distância aqui, pessoal Bem pertinho aqui Na baixada Quando Estes veículos Dois Este veículo Peugeot Mais Este veículo Palio Se envolveram No acidente Aqui, ó Bateram aqui E o carro Atravessou aqui, ó Pessoal Tá Outro acidente Mas graças a Deus Não tem Vitima fatal Pessoal Mas que Olha Eu tô passando mal, gente Eu tô passando mal, pessoal Eu tô acostumado Com acidente Com morte Com matéria de morte Mas estou passando mal Tá Olha só, gente O acidente agora Na avenida Filito Miller Na baixada do bairro São Mateus Tá É um motociclista lá, ó Olha só Vou aproximar a imagem aqui, ó Morto lá, ó No SAMU Motociclista morto Tá Eu estava fazendo aqui uma matéria Sobre os acidentes Da avenida Quando, de repente Aquele motociclista Caiu ali No chão Morto O nome dele, Miriam Qual que é? Adelson Adelson Tá o Adelson A irmã tá lá no local já Do Adelson Então eu e minha esposa Miriam aqui Ela é enfermeira Tá ajudando aqui No socorro do pessoal Eu estava fazendo uma matéria ao vivo aqui Sobre os acidentes da avenida Filito Miller Quando, de repente O motociclista caiu E perdeu a vida Morreu E aí, gente, ó Este acidente aqui Logo após Aqui a gente Fazendo a matéria Do motociclista Que caiu ali Perdeu a vida O SAMU Veio constatou o óbito E, de repente Um outro grave acidente Entra, espejou aqui Seguindo para o bairro São Mateus Tá? Estavam seguindo para o bairro São Mateus Quando bateram aqui, ó É o Juninho Conhecido aqui do bairro Morador da comunidade Aquele palho branco Atravessou na frente Deles Tá, gente? E Acabou aqui, ó Acabou aqui, ó Outro grave acidente Mas tem Vítimas fatais Graças a Deus Somente danos materiais Eu estou aqui muito Eu estou muito nervoso Gravando essa matéria Para vocês É uma matéria Gente do céu, gente É uma situação muito Gente, uma situação muito assim Difícil Avenida Moventada Aflito Miller Gente, não adianta Eu estava aqui agora Aqui, olha só Esse outro carro aqui, ó Olha só, pessoal Este palho aqui, ó Atravessou na frente Daquele Peugeot Olha que acidente Horrível Meu Deus Grave E o Samuel tá aqui Veio, constou a óbito Daquele motociclista ali E agora mais Este acidente grave aqui Tá, o carro bateu no Peugeot E atravessou a avenida O motorista Tá aqui mobilizado Aqui, gente, ó Que situação grave, gente Que situação grave Aqui na avenida Aflito Miller Aqui Grave acidente Tá envolvendo aqui Mais dois carros aqui Um veículo Peugeot E mais este palho aqui Muito Muito triste Esta situação Gente do céu Eu não imaginava Registrar aqui A situação aqui Aqui do lado Barre São Mateus Jardim Eldorado Miriam Complicado, hein Lá é Adelso, né Lá é Adelso, né Adelso 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 Perdeu a vida Olha só Olha só, gente Precisa mudar aqui A polícia militar Acaba de chegar O local aqui, ó A polícia militar Acaba de chegar O local Gente, só pra Só pra resumir Pra vocês Só pra resumir Pra vocês Internautas Do site Do site Lapada Nós estávamos Na avenida Frito Miller Gravando excesso De velocidade Tá Na avenida Quando de repente Um acidente Com um motociclista Tá Ele morreu No local Aqui na baixada Do bairro São Mateus O motociclista Morreu No local Tá E nós estávamos Gravando a matéria Do motociclista E de repente Um acidente grave Grave demais Gente Grave demais Acaba de acontecer Aqui agora Tá, gente Ó Polícia militar Chegou aqui no local Mais o SAMU aqui, ó Mais um resgate Chegando aqui Tá Ao lado do São Mateus Ao lado do Jardim Eldorado Aqui Tá Olha só A família chegando Já aqui, pessoal Os familiares Os ocupantes Desse veículo Chegando aqui Agora aqui, ó Eu vou atravessar A rua aqui Mas não estou bem Não, gente Eu estou fazendo Essa gravação aqui Muito ruim Sabe Olha só A avenida Muito bom ventada Tá Os familiares Chegando aqui Agora aqui Olha o desespero Olha o desespero Aqui Gente Uma tragédia Olha só Uma tragédia aqui Graças a Deus Ninguém se feriu Nesse carro aqui Aqui tá o Juninho Morador do bairro São Mateus Mais a esposa dele E mais a filhinha dele Aqui, gente Ó Olha só Gente, que situação Olha só Gente, ó Olha só Gente, que triste Gente Que triste, pessoal Um filho chorando Gritando aqui Olha aqui A vítima aqui Ao solo A vítima ao solo Que caí daqui Com seu esposo Eles estavam vindo De volta Para um culto evangélico Para sua casa Tá Olha que situação, gente Ó A criança aqui, ó Muito chorando aqui Os filhos, ó Meu Deus, gente Meu Deus, gente A moto A moto Elton Está lá no Na baixada O motocicleta morreu Tá O motocicleta morreu Eu não tenho mais Nem palavras Para Olha só Fazer a transmissão aqui, gente Três demais Não tenho palavras Para fazer aqui Essa transmissão Mas Não consigo, gente Eu não consigo Eu não consigo Então, pessoal Olha só Que situação complicada Neste veículo aqui Estava o esposo A esposa E mais uma criança Nada sofreram Graças a Deus Tá, gente Apenas eles Eles tiveram aí Escoriações Né E O SAMU Já estava aqui No local Fazendo aqui Tentando fazer o resgate Do motocicleta Que morreu No local Entendeu E Nós estamos aqui Acompanhando aqui Veículo Pálio Que atravessou na frente Aqui deles na hora E eu estava gravando O SAMU Socorrendo o motociclista Quando ocorreu o acidente Que o filho está bem Desesperado, gente Olha só Meu Deus Que situação, pessoal Que situação Gente Eu não sei como Estou conseguindo gravar Mais aqui, pessoal Estou muito desesperado Aqui Olha aqui, pessoal Estou desesperado Estou sem palavras Aqui Porque eu estava gravando Justamente É Um vídeo Explicando sobre A conscientização Do excesso De velocidade Aqui na avenida Filho do Miller E de repente Surgiu um acidente Com motocicleta Que morreu Aqui na Baixada Né, pessoal Olha só Eu gravando aqui Sobre Os acidentes Da avenida De repente O motociclista Perde a vida Caindo na Baixada Aqui da avenida Filho do Miller Próximo ao São Mateus Aqui Varza Grande Tá, gente? E de repente Um outro acidente Logo no Começo da avenida Né Mas Sem gravidades Sem muitas gravidas O SAMU Já estava No local Fazendo aí É O O Socorro Do acidente Do motociclista Também Que faleceu Faleceu O motociclista Faleceu Logo após O outro acidente Aqui com Com O pessoal Do veículo Um Peugeot Vermelho E o veículo Válio A criança Muito agitada A criança Muito nervosa Aqui Filho do casal Que estava No veículo E Vários populares Aqui na avenida Aqui Também Auxiliando Ajudando Neste dramático Acidente Neste dramático Resgate E nós estamos Aqui Constatando Essa situação E o SAMU Está aqui O SAMU Já estava Aqui Para resgatar O motociclista Mas ele faleceu O local E de repente Este acidente Que veio Neste momento Aqui Para A nossa surpresa Bem no início Da baixada É um casal Estavam na igreja E Vieram com seu filho Para casa Quando de repente O palio Branco Atravessou na frente Do veículo E colidiu Com eles E o palio Olha lá O palio Atravessou a avenida E bateu no muro De uma residência Também no início Da baixada O motociclista Perdeu o controle Da moto E morreu Já pegou Já a Ana Mas a criança Está desesperada Olha que situação Pelo amor de Deus Olha que situação Triste Lamentável Vamos aguardar O socorro Dessa Desse casal Dessa família A criança Está muito nervosa Aqui agora O filho do casal A ambulância Do SAMU Está aqui agora Neste momento Fazendo socorro E eu estou aqui ainda Fazendo esta live Muito nervoso Estou muito nervoso Não sei nem o que falar Agora aqui gente Sinceridade Olha SAMU Socorristas bem Gente olha Preocupados Com a situação do casal Olha só aqui Olha só Juninho Esse aqui é o Juninho Morador do bairro Jardim Eldorado Aqui Olha só gente Olha Socorrido pelo SAMU Mais exposito Tem de quebra-mola Quebra-mola aqui Tá Serginho Passa tanto quebra-mola Porque essa rua aqui Está terrível Os povo passam correndo Quem atravessar a rua Eles vão bater As pessoas que atravessaram Que eles passam Que não está nem Pessoa pedestre não Eles estão passando aqui Correndo Que não está nem Com ninguém não Eu ia para o serviço Eu tinha que esperar Me atravessar Se eu não esperasse Depois eles passam Correndo demais Olha só gente Pessoa Ele ultrapassa No 12 Que não está nem Pedrecha Com ninguém É carreta É caminhão Olha o jurinho Aqui Olha a esposa Ele aqui Olha aqui Mais sendo socorrido Aqui O casal Sendo socorrido O SAMU chegou Menos de 5 minutos O SAMU chegou aqui Já mobilizou o casal Um trabalho Um trabalho Um trabalho maravilhoso O SAMU aqui pessoal Um trabalho maravilhoso O SAMU está aqui Fazendo socorro Desse casal Olha o SAMU Gente Olha só Vamos registrar Aqui a situação O filho está aqui Mas não sofreu muito Está bem O filho deles Está Fazendo muito nervoso Eu vou atravessar Agora a avenida Para mostrar aqui O outro Do outro veículo Que está aí Também machucado Atravessou a pista aqui Tá Olha no chão As marcas Aqui do chão De combustível Que o veículo branco Atravessou na frente Desse veículo Peugeot vermelho E acabou batendo Em um muro Aqui logo a frente Antes de chegar Na baixada Da avenida Filito Miller A polícia militar Já está no local aqui Já isolou aqui a área Controlando aqui O movimento de trânsito Aqui a polícia militar Chegou na área aqui Tá Auxiliando o SAMU Auxiliando aí Os trabalhos SAMU E aqui esse jovem também Desse veículo Palio Que se envolveu Em um acidente Está acabando De ser aqui Socorrido Pelo SAMU Eu quero lembrar A todos os internautas Do site Lapada Que nós estávamos Fazendo um trabalho Na avenida Filito Miller Aqui Alertando a população Sobre O excesso De velocidade Quando de repente Houve o acidente Do motociclista Aqui Logo mais abaixo Gente ó Lá abaixo lá Motociclista Veio a óbito No local E de repente Quando nós estávamos Gravando aqui Essa matéria Houve este acidente Com esses dois veículos Que é um Peugeot vermelho E este veículo Palio Tá Que atravessou na frente Do Peugeot E acabou batendo Em um muro Aqui Na avenida Filito Miller Em Varza Grande Entre os bairros Jardim Eldorado E bairro São Mateus O SAMU Presta agora socorro Para estas famílias Acidentadas Né No veículo Peugeot Juninho Morador do bairro Jardim Eldorado E sua família Do outro lado aqui Um rapaz Um jovem Do veículo Palio Branco Né Que acabou Se envolvendo Neste acidente Né E Graças a Deus Nada grave Aconteceu E o SAMU Gente ó O SAMU Prestando um trabalho Excelente Neste momento Aqui na avenida Filito Miller O SAMU Prestando um trabalho Muito bom Muito rápido De socorro Às vítimas Eles chegaram Aqui no local Para atender a ocorrência De um motociclista Tá Gente Que se acidentou Aqui no bairro São Mateus E Eldorado Avenida Filito Miller Em Varza Grande Mato Grosso Olha só Os socorristas Gente ó Fazendo de tudo Para atender os três acidentes São três acidentes Neste momento Gente São três acidentes Neste momento E a nossa situação Eu estou muito nervoso Fazendo essa live Para vocês Não sei como ainda Estou arrumando palavras Para conversar com vocês Internautas Do site Lapada Eu estou muito preocupado Chegando mais uma ambulância Aqui gente ó Mais uma ambulância Do SAMU Olha só Mais uma ambulância Do SAMU Para socorrer aqui Essas vítimas Desses três acidentes Que acabaram de acontecer Aqui na Avenida Filito Miller Esta outra ambulância Está levando aí o Juninho E a esposa dele Para o hospital Os dois precisam De cuidados médicos E são ao total Três, quatro ambulâncias Do SAMU Aqui na Avenida Filito Miller Para fazer aí o resgate Dessas vítimas Tá gente O Adelson faleceu Tá Paulo Paulo Roberto O Adelson faleceu O Adelson caiu de moto Aqui na Baixada Da Avenida Filito Miller E acabou falecendo Gente eu informo Só o seguinte Nós aqui do site Lapada Estávamos aqui Fazendo uma matéria Sobre a velocidade Na Avenida Filito Miller Quando o internauta Passou de uma hora Falou olha Aconteceu um acidente Logo lá Abaixo na Avenida Vai lá ver Que o rapaz Está ruim no chão Quando de repente A gente veio aqui Fazer esta matéria Do rapaz Que está muito Muito mal no chão aqui E quando ocorreu Este outro acidente Envolvendo aquele veículo Peugeot vermelho Vou aproximar a imagem Aqui ó Este veículo Peugeot vermelho Com este Palio Branco Tá Segundo as primeiras Informações Que obtemos aqui Do motorista Do Peugeot vermelho A esposa dele Estava guiando o carro Eles estavam voltando Da igreja Quando este veículo Branco Atravessou na frente O SAMU Tá aqui ó Vai fazer o resgate Da terceira vítima O SAMU Está aqui Fazendo o resgate Da terceira vítima Deste acidente O condutor Do Palio Branco Aqui Já foi mobilizado Vai ser resgatado Pela equipe do SAMU Que chegou rápido Local Tá gente Olha só que situação Gente Mais uma ambulância Do SAMU Ó Levando aí As vítimas Desse acidente Uma situação bem complicada Na avenida Frito Miller Nós estávamos justamente Fazendo aqui Uma matéria Sobre o excesso De velocidade Aqui nessa avenida As pessoas criaram aqui Uma pista de corrida E correm muito Aqui na Frito Miller Gente ó Olha só que situação O Dominguinhos Saliu O Dominguinhos Também morador Da comunidade Socorrista do SAMU Veio prestar aqui Esse atendimento Aqui Em Varza Grande Ele foi mobilizado Gente Em menos de 5 minutos O SAMU Chegou ao local Olha só Em menos de 5 minutos O SAMU Chegou ao local Já imobilizou As 3 vítimas E já está levando Para o hospital Olha só Esse aqui é o motorista Do Palio Branco Que se moviu no acidente Ó gente Olha só que situação triste Pessoal Olha só que situação triste O motorista Perdiu o controle Tá Devido também Ao outro acidente Que estava aqui Na avenida Filito Miller Olha só Já está Sem gravidade Tá Sem gravidade Sem gravidade A esposa Também junto Familiar com eles Olha só O SAMU Prestando trabalho De socorro Dessa Dessa vítima A polícia militar Chegou aqui No local rápido Também A polícia militar Já está aqui No local Prestando todo Apoio Ao SAMU Todo apoio A equipe Que vai fazer A perícia técnica Aqui neste local Dois graves Acidentes Que aconteceram agora Aqui na avenida Filito Miller Em Varza Grande Olha só a situação No Palio aqui O Palio bateu Nessa parede aqui Tá O acidente Foi do outro lado Da avenida Segundo informações Este Palio branco Esse Palio branco Ele bateu Atravessou na frente Do veículo Peugeot Onde estava o Juninho Tá Vamos aqui agora Voltar Para o local Aqui Onde aconteceu o acidente Com motociclistas Que veio a óbito Adelso E você fica bem informado Aqui pela nossa página Lá para lá para Compartilha este vídeo Eu estou aqui nervoso Sem saber Como fazer esta live Nós estávamos aqui Fazendo aqui Uma gravação Sobre os acidentes Da avenida Filito Miller Quando de repente Um internauta Passou e falou Olha Serginho Tem um acidente Lá embaixo Na avenida Lá o botucrinho caiu E eu acho que ele faleceu Olha só gente Que situação triste Grave Aqui em Varza Grande Tá Estávamos justamente agora Gente Falando Não, não é É Varza Grande Flávio Mato Grosso Olha só gente Populares Também já estão aqui No local Agromerando aqui Para ver o acidente As pessoas Estavam aqui Auxiliando Aqui o Adelso Adelso Que acabou morrendo Aqui Ele caiu De moto Aqui na baixada Da Filito Miller Aqui ao lado Do bairro São Mateus Jardim Eldorado Tá Quando nós estávamos Gravando aqui Falando sobre Essa informação Do acidente Falando aqui Falando da informação Do acidente Quando dois Internautas Falando Tem um acidente Ali Em cima Ali Quando o veículo Peugeot Vermelho O Peugeot Vermelho E também O Palios Também Em outro grave Acidente Pessoal A situação Aqui é grave Tá O motociclista Morreu No local E Os dois outros Acidentes Com o Palio E também Um Peugeot Também Tá Um Peugeot Vermelho E o Palio Branco Se envolveram Também No início Da subida Em outro acidente A polícia militar Chegou aqui Para dar apoio A equipe Do SAMU Para isolar Também a área Que vai passar Por perícia técnica Né Os policiais Do bairro São Mateus Com o paliço Do bairro São Mateus Chegaram aqui Tem mais outra viatura Lá em cima Dando apoio E essa outra viatura Que chegou também No local aqui Chegaram muito rápido Também A polícia militar Chegou rápido O SAMU Chegou rápido Mas infelizmente Não tinha como Fazer mais nada Em relação ao Delso O motociclista Que acabou morrendo Aqui no local A família está aqui Gente A família está aqui Olha aí O corpo Aí no chão Do Adelso A equipe do SAMU Que veio atender Essa ocorrência Aqui Do Adelso Acabou se envolvendo Em outra Ocorrência Que foi Mais dois acidentes É no início Da baixada Olha só Aqui ó Ó É uma via Que está duplicada Né Que Antes Por esse local Era só buraco Gente Aqui era só buraco Só foi a prefeitura Fazer a duplicação Fazer a duplicação Esta via Morador 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 da região E Morador da região E daí Nós viemos pra cá Fazer a matéria Do Adelso Quando de repente Houve o outro acidente Entre um veículo Peugeot E um palio branco Também no início Da descida Onde uma família Acabou ali Se acidentando O esposo E a esposa Né Olha só Gente ó Olha só Gente ó Que situação A família aqui Gente ó A família chorando A família Desesperada Tá E vamos aqui Também Ressaltar A equipe do SAMU Chegou Muito rápido Gente A equipe do SAMU Apesar De toda A situação Do SAMU O SAMU Sem viatura O SAMU Sem estrutura Os profissionais De saúde Chegaram aqui ó Em menos de 20 minutos No primeiro acidente Tá Olha só E outras equipes Chegaram em menos de 5 minutos Para atender acidente Lá entre o palio branco E o Peugeot Infelizmente O Adelso Acabou falecendo Aqui no local Tá Nós estamos aqui Em Varzé Grande Mato Grosso Este grave acidente Com o Adelso Que faleceu no local Mais dois Acidentes Que ocorreram Logo após Aqui Não sabemos ainda Não sabemos ainda Se os dois veículos Os condutores Dos dois veículos Assustaram Né Com a aglomeração Aqui embaixo Né E tentaram fazer ali Frear Sei que o palio branco Atravessou na frente Do Peugeot E acabou correndo Aqui Este grave acidente A polícia militar Está aqui Né No local Fazendo aí O trabalho De isolar o local O SAMU Chegou Muito rápido A equipe Chegou muito rápida Mas infelizmente Não chegou a fazer mais nada O Adelso Que é este homem Que está aqui Caído Ao solo morto A motocicleta dele Mais na frente Ali ó Gente ó Mais na frente Está ali ó Tá Ele faleceu No local É Populares Que estavam aqui Ainda acreditando Que ele fosse socorrido Pelo SAMU Fosse para o hospital E estivesse tudo bem Mas infelizmente Ele morreu Tá gente O Adelso É morador aqui da região Do bairro São Mateus Em Varza Grande Aí nós estávamos aqui Fazendo um trabalho Na avenida Frito Miller De conscientização Ao excesso De velocidade Quando de repente Eu estava ali próximo Ao posto Que fechou ali Né Ao Paiaguas Quando dois internautas Avisaram que Havia outro acidente grave Aqui na avenida Frito Miller Né Eu vira cá Para fazer aqui A matéria E aguardar aqui O socorro do SAMU Constatamos o óbito Dele neste local Quando de repente É Escutamos um barulho Muito alto Quando de repente Escutamos um barulho Muito alto E acabou acontecendo Outro acidente aqui Bem próximo Né A este local Menos de 200 metros Aqui Onde está aqui A polícia militar O SAMU chegou Muito rápido Também aqui O SAMU chegou Rápido A polícia militar Também chegou aqui Isolou a área Para preservar Aqui a área Onde aconteceu acidente A polícia militar A polícia militar Bairro São Mateus Companhia Bairro São Mateus CR2 Varsa Grande Os policiais Vieram para cá Uma viatura Começou a auxiliar O SAMU Agora chegaram mais A concitivização Muito triste O excesso de velocidade Pessoal olha só Eu fazendo aqui uma gravação Aqui da Filetro Miller Aqui sobre os acidentes E a alta velocidade Pela avenida E agora um acidente grave Com motocicletes aqui Caiu na baixada Antes de chegar no São Mateus Olha só Que situação Aqui ó Acaba de chegar aqui O SAMU Para socorrer o rapaz É um homem Ele caiu de moto Aqui na avenida Filetro Miller Tá próximo Ao bairro São Mateus Na baixada aqui Situação muito Difícil né Nessa avenida Que as pessoas Apostam corrida Aqui agora Aqui virou uma pista De corrida Olha só O SAMU Chegou agora aqui Presta socorro pessoal Olha só Que situação complicada Que situação aqui Situação muito triste né Na Filetro Miller Onde um rapaz Acaba de cair aqui Na avenida Chega o SAMU Agora aqui Para prestar socorro Não sabemos se A vítima está Em estado grave Né Ou se Morreu Aqui No local Para você Internauta Do site Lapada Estamos aqui Ao vivo Na avenida Finto Miller Em Varza Grande Estamos hoje Aqui fazendo Uma matéria Sobre os acidentes Da avenida E registramos Este rapaz Que caiu de moto Tá O Adelson Tá Adelson Primeiro nome é Adelson Tá Muito difícil Aqui esta avenida Tá Não adianta falar De quebra-mola De redutor De velocidade Sendo que as pessoas Não respeitam O trânsito Nesta avenida De novo Temos que registrar Esta situação aqui Nesta avenida Gente Felizmente Meu Deus Gente Infelizmente O rapaz Faleceu Gente do céu Pessoal O rapaz morreu Gente O rapaz faleceu Gente O rapaz faleceu Gente O rapaz faleceu O Samu Chegou aqui agora Acabou de constatar O óbito Do rapaz Ele faleceu Nossa Que situação Gente Meu Deus Que situação Pessoal Gente Eu estava aqui Fazendo uma matéria Sobre as corridas Na avenida Filho do Miller Quando me deparei Com este acidente Grave aqui na baixada E o rapaz Está caído aqui no chão Chegou o Samu Agora aqui Constatou O óbito Gente Constatou O óbito Nossa gente Olha que situação Pessoal Eu não esperava Que o rapaz Estivesse morto A moto dele aqui Olha só Olha só A moto dele aqui Caída É uma CG Está vermelha Está aqui logo A frente Aqui Meu Deus Que situação Gente Eu pensei que o Samu Ia chegar aqui E resgatar o rapaz Com vida Mas Gente do céu Constatado o óbito Do jovem Aqui na avenida Municipal Eu pensei que vim Eu pensei que vim aqui Ia ver aqui O rapaz Sendo socorrido Com vida E ele mais Está morto Gente Meu Deus do céu Que situação Hein Primeiro nome Adelson Tá Primeiro nome Adelson Estamos aqui Agora Neste momento Ao vivo Da avenida Filinto Miller Em Varza Grande Próximo ao bairro São Mateus Onde o motociclista Acaba De perder a vida Aqui agora Nós estávamos Justamente Fazendo uma matéria aqui Sobre a velocidade Da filinto Miller E eu Esperava o Samu Vir aqui Fazer o socorro Deste rapaz Mas infelizmente O Samu Veio aqui Já viu lá Que ele está em óbito Não tem como Fazer nada Gente Compartilha este vídeo Tá Olha só Olha só Olha aí Eu acho que é familiares Eu acho que é familiares Olha só Olha só Gente Familiar Chegou agora aqui Armando Adelson Chegou agora aqui Gente Meu Deus Que situação Gente Olha que situação Complicada Meu Deus Cena triste demais Armando Adelson Acaba de chegar Aqui agora Na avenida O Samu Já chegou No local Constatou o óbito Tá Ele perdoou A vida dele Aqui não se sabe Ainda as causas Do acidente Se algum carro Fechou ele Ou se ele caiu Sozinho Mas o Adelson Acabou de perder A vida agora Aqui na avenida Filho do Miller Gente Ave Maria Que tragédia Gente Olha só Olha gente Ó Ó Ó Ó Ó Mais um acidente Aqui Pessoal O carro Capotou aqui Ó Gente 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 O carro Capotou aqui Pessoal O carro Capotou aqui Agora Nesse instante Aqui Olha só Gente Ó Que situação Aqui ó Pessoal Um carro Acaba de capotar Aqui agora Urgente Atenção Internautas Do site Lapada Olha só Assim Situação Que ocorreria Aqui Pessoal Correndo Aqui ó Nós Registrando O acidente Agora aqui E outro carro Acaba de capotar Aqui agora Meu Deus do céu Gente Meu Deus Gente Gente do céu Que situação Olha aqui Olha só Gente Meu Deus Meu Deus Eu não tenho nem palavras Pra falar Gente Tô correndo aqui Pra registrar Mas um carro Aqui Acaba de Bater também Olha só Meu Deus Meu Deus Pera aí Deixa eu Correr aqui Pessoal Meu Deus do céu Um acidente Tras do outro Meu Deus Olha só O carro Acabotou Senhor do céu Eu não consigo Correr assim Tanto Olha assim Pessoal Olha aqui Gente do céu Olha aqui Meu Deus Gente do céu Gente do céu Olha aqui Meu Deus Gente do céu Olha aqui Olha aqui Olha aqui Pessoal O carro bateu E atravessou Aqui a rua Olha só Aqui Gente do céu Olha só Aqui Olha só Pessoal do céu Olha aqui Gente Gente que situação Complicada Complicada Eu tô cansado Aqui De correr O carro Bateu Aqui Olha Olha aqui Olha aqui Gente Mais um acidente Aqui agora Meu Deus Que situação É o Juninho 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 Aqui Gente do céu É o Juninho Olha só Que situação Pessoal É o Juninho É o Juninho Do São Mateus Aqui Gente do céu Gente do céu Juninho Calma aí Juninho Calma aí Tá Calma aí Filho Calma aí Meu Deus Gente Calma aí Calma aí Calma aí Aconteceu dois Dois acidentes Já agora Dois acidentes Tá bem Tá bem Tá bem Tá machucada Tá machucada Tá bem Tá bem Meu Deus Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Tá bem E aí Bom Olha só Gente Brabo Brabo Bom Filho Bom Pessoal Olha só Gente Olha só Que situação Aqui Viemos aqui Registrar a matéria De assistente Aflito Miller Olha que situação Pessoal Tô cansado Não consigo falar Tá gente Ó Este carro vermelho Juninho Mora aqui no bairro Mas a esposa dele Estavam vindo Para o bairro Quando um outro carro Atravessou na frente deles Aqui Aquele carro branco ali Aquele carro branco ali Atravessou na frente deles E foi um acidente muito grave E foi um acidente muito grave Também pessoal Tá Olha só a situação O Samu tá aqui O Samu veio socorrer Outro acidente O Samu veio socorrer Um acidente Do rapaz A óbito Na Flito Miller Eu estava fazendo uma matéria E acabou ocorrendo Outro acidente O motociclista morreu Aqui na baixada Da Flito Miller Nós viemos aqui Fazer uma matéria Já estávamos fazendo Uma matéria ao vivo aqui Sobre os acidentes Da avenida E no momento Que nós estávamos gravando Aqui O motociclista caiu Aqui na baixada E morreu Morreu O Samu veio aqui Para socorrer o motociclista E de repente Estes dois veículos Peugeot Peugeot E um veículo palio Branco Atravessaram um Da frente do outro Aqui E aconteceu outro Grave acidente Pessoal Neste carro aqui Peugeot Que é o Juninho Que mora no bairro Eldorado Aqui Tá gente Ele é a esposa dele Mais uma criança Ave Maria Eu estou ruim Estou passando mal Estou passando mal Pelo amor de Deus Estou passando mal Meu Deus do céu Gente Olha que situação complicada Olha só que situação complicada Eu estava agora Fazendo uma matéria Sobre acidentes Eu gravando ao vivo Aqui Ocorreu o acidente da moto Do rapaz que morreu ali Olha a distância aqui pessoal Bem pertinho aqui Na baixada Quando Estes veículos Dois Este veículo Peugeot Aqui Mais Este veículo Palio Se envolveram Num acidente Aqui Bateram aqui E o carro Atravessou aqui Pessoal O outro acidente Mas graças a Deus Não tem Vítima fatal Pessoal Olha eu estou passando mal Gente Eu estou passando mal Pessoal Eu estou acostumado Com acidente Com morte Com matéria de morte Mas estou passando mal Tá Olha só gente O acidente agora Na avenida Felito Miller Na baixada do bairro São Mateus Tá É um motociclista Olha só Vou aproximar a imagem aqui Morto lá No SAMU Motociclista morto Tá Eu estava fazendo aqui Uma matéria Sobre os acidentes Da avenida Quando de repente Aquele motociclista Caiu ali No chão Morto O nome dele é Miriam Qual que é Adelson Adelson Tá o Adelson A irmã está lá No local já Do Adelson Então eu e minha esposa Miriam aqui Ela é enfermeira Tá ajudando aqui No socorro do pessoal Eu estava fazendo uma matéria ao vivo aqui Sobre os acidentes Da avenida Felito Miller Quando de repente O motociclista caiu E perdeu a vida Morreu E aí gente Ó Este acidente aqui Logo após Aqui a gente Fazendo a matéria Do motociclista Que caiu ali Perdeu a vida O SAMU Veio constatou o óbito E de repente Um outro grave acidente Entra esse Peugeot aqui Seguindo para o bairro São Mateus Tá Estavam seguindo para o bairro São Mateus Quando bateram aqui Ó É o Juninho Conhecido aqui do bairro Morador da comunidade Aquele palho branco Atravessou na frente Deles Tá gente E Acabou aqui ó Outro grave acidente Mas tem Vítimas fatais Graças a Deus Somente danos materiais Eu estou aqui muito Eu estou muito nervoso Gravando essa matéria Pra vocês É uma matéria Gente do céu Gente É uma situação muito Gente Uma situação muito assim Difícil Avenida Amor ventada Aflito Miller Gente Não adianta Eu estava aqui agora Aqui olha só Esse outro carro aqui ó Olha só pessoal Este palho aqui ó Atravessou na frente Daquele Peugeot Olha que acidente Horrível Meu Deus Grave E o Samu está aqui Veio consultor a óbito Daquele motociclista ali E agora mais este acidente grave aqui Tá O carro bateu no Peugeot E atravessou A avenida O motorista Tá aqui mobilizado Aqui gente ó Que situação grave gente Que situação grave aqui Na avenida Aflito Miller Aqui Grave acidente Tá envolvendo aqui Mais dois carros aqui Um veículo Peugeot E mais este palho aqui Muito Muito triste Esta situação Gente do céu Eu não Não imaginava Registrar aqui A situação aqui Aqui do lado Do Barra São Mateus Jardim Dourado Miriam Complicado hein Lá é Adelso né Lá é Adelso é Adelso 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 Perdeu a vida Olha só gente Só muda aqui A polícia militar Acaba de chegar O local aqui ó A polícia militar Acaba de chegar O local Gente só pra Só pra resumir Pra vocês Só pra resumir Pra vocês Internautas Do site Lapada Nós estávamos na avenida Frito Miller Gravando excesso De velocidade Tá Na avenida Quando de repente Um acidente Com um motociclista Tá Ele morreu No local Aqui na baixada Do bairro São Mateus O motociclista Morreu No local Tá E nós estávamos gravando A matéria do motociclista E de repente Um acidente grave Grave demais Gente Grave demais Acaba de acontecer Aqui agora Tá gente ó Polícia militar Chegou aqui no local Mais o SAMU aqui ó Mais um resgate Chegando aqui Tá Ao lado do São Mateus Ao lado do Jardim Eldorado Aqui Tá Olha só A família chegando já aqui Pessoal Os familiares Os ocupantes Desse veículo Chegando aqui agora Aqui ó Eu vou atravessar a rua aqui Mas não estou bem não gente Eu estou fazendo Essa gravação aqui Muito ruim Sabe Olha só A avenida muito bom ventada Tá Os familiares Chegando aqui agora Aqui Olha o desespero Olha o desespero aqui Gente Uma tragédia Olha só Uma tragédia aqui Graças a Deus Ninguém se feriu Nesse carro aqui Aqui tá o Juninho Morador do bairro São Mateus Mais a esposa dele E mais a filhinha dele Aqui gente ó Olha só Gente que situação Olha só Gente que triste Gente Que triste Pessoal Um filho chorando Gritando aqui Olha aqui A vítima aqui Ao solo A vítima ao solo A caída aqui Com seu esposo Eles estavam vindo De volta Para um culto evangélico Para a sua casa Tá Olha que situação Gente ó A criança aqui ó Muito chorando aqui Os filhos ó Meu Deus gente Meu Deus gente A moto A moto A moto Elton Está lá no Na baixada O motocicleta morreu Tá O motocicleta morreu Eu não tenho mais Nem palavras Para Olha só Fazer a transmissão aqui Gente Três de mais Não tenho palavras Para fazer aqui Essa transmissão Mas Não consigo gente Eu não consigo Eu não consigo Então pessoal Olha só Que situação Complicada Neste veículo aqui Estava o esposo A esposa E mais uma criança Nada sofreram Graças a Deus Tá gente Apenas eles tiveram aí Escoriações E O SAMU Já estava aqui No local Fazendo aqui Tentando fazer o resgate Do motocicleta Que morreu No local Entendeu E Nós estamos aqui Acompanhando aqui ao vivo Toda essa situação aqui Do resgate Do resgate Desse casal Nós estávamos gravando Uma matéria Sobre os acidentes Da Flito Miller Quando de repente Houve um acidente Com os motociclistas E agora O casal também Teve aqui um acidente Com o veículo Peugeot O Juninho Lá do Adorado Sim Juninho E mais um veículo Mais um veículo Palio Que atravessou na frente Aqueles na hora E eu estava gravando A O SAMU Socorrendo o motociclistas Quando ocorreu o acidente Que o filho está bem Esperado gente Olha só Meu Deus Que situação pessoal Que situação Gente Eu não sei como Estou conseguindo gravar Mais aqui pessoal Estou muito desesperado aqui Olha aqui pessoal Estou desesperado Estou sem palavras aqui Porque eu estava gravando Justamente É Um vídeo Explicando sobre A conscientização Do excesso de velocidade Aqui na avenida Fileto Miller E de repente Surgiu um acidente Com o motociclista Que morreu Aqui na embaixada Né pessoal Olha só Eu gravando aqui Sobre Os acidentes Da avenida De repente O motociclista Perde a vida Caindo na embaixada Aqui da avenida Fileto Miller Próximo ao São Mateus aqui Varsa Grande Tá gente E de repente Um outro acidente Logo no Começo da avenida Né Mas sem gravidades Sem muitas gravidades O SAMU Já estava No local Fazendo aí É O O socorro Do acidente Do motociclista Também que faleceu Faleceu O motociclista faleceu Logo após O outro acidente Aqui com Com o pessoal Do veículo Um Peugeot vermelho E o veículo Vale A criança Muito agitada A criança Muito nervosa Aqui Que é filho Do casal Que estava no veículo E Vários populares Aqui na avenida Aqui Também Auxiliando Ajudando Neste dramático Acidente Neste dramático Resgate E nós estamos aqui Constatando Essa situação E o SAMU Está aqui O SAMU Já estava aqui Para resgatar O motociclista Mas ele faleceu No local E de repente Este acidente Que veio Neste momento Aqui Para A nossa surpresa Bem no início Da baixada É um casal Estavam na igreja E Vieram com seu filho Para casa Quando de repente O Palio Branco Atravessou na frente Do veículo E colidiu Com eles E o Palio Olha lá O Palio Gente Atravessou a avenida E bateu no muro De uma residência Ali Também no início Da baixada Gente O motociclista Perdeu o controle Da moto E morreu Tá O Jean Já pegou Já a Ana Mas a criança Está desesperada Tá gente Olha que situação Gente Pelo amor de Deus Olha que situação Aqui Triste Lamentável Vamos aqui Aguardar O socorro Dessa Desse casal Dessa família A criança Está muito nervosa Aqui agora O filho do casal A ambulância Do SAMU Está aqui agora Neste momento Fazendo socorro E eu estou aqui Ainda Fazendo esta live Muito nervoso Estou muito nervoso Não sei nem o que falar Agora aqui gente Sinceridade Olha O SAMU Socorristas Bem Gente Olha Preocupados Com a situação Do casal Olha só Aqui Olha só O Juninho Esse aqui é o Juninho Morador do bairro Jardim Eldorado Aqui Olha só Gente Eu sou socorrido Pelo SAMU Mais explosivo Ele quebra-mola Aqui Tá Serginho Passando quebra-mola Porque Essa rua Aqui Está terrível Os povo Passam correndo Quem atravessar A rua Eles vão Bater As pessoas Que atravessaram E eles passam Aqui Não está nem Pessoa Pedestre Não Eles estão Passando aqui Correndo Que não está Nem com ninguém Não Eu ia para o serviço Eu tinha que esperar Me atravessar Se eu não esperasse Eles passam Correndo demais Olha só Gente Ele ultrapassa No todo Que não está Nem com o pedestre Com ninguém É carreta É caminhão Olha o Juninho Aqui A esposa Olha aqui Mais sendo socorrido Aqui O casal Sendo socorrido O SAMU Chegou menos De 5 minutos O SAMU Chegou aqui Já mobilizou o casal Um trabalho Um trabalho Um trabalho Um trabalho Maravilhoso O SAMU Aqui pessoal Um trabalho Maravilhoso O SAMU Está aqui Fazendo socorro Desse casal Olha o SAMU Gente Olha só Vamos registrar Aqui a situação O filho está aqui Mas não sofreu muito Está bem O filho deles Está Está só muito nervoso Eu vou atravessar Agora a avenida Para mostrar Aqui o outro Do outro veículo Que está aí Também machucado Atravessou a pista Aqui Tá Ó no chão As marcas Aqui do chão De combustível Que o veículo branco Atravessou na frente Desse veículo Peugeot Vermelho E acabou batendo Em um muro Aqui logo a frente Antes de chegar Na baixada Da avenida Filito Miller A polícia militar Já está no local Aqui Já isolou Aqui a área Controlando Aqui o O movimento De trânsito Aqui a polícia militar Chegou na área Aqui Tá Auxiliando o SAMU Auxiliando aí Os trabalhos Do SAMU E aqui Esse jovem Também Desse veículo Palio Que se envolveu No acidente Acabando de ser Aqui socorrido Pelo SAMU Eu quero lembrar A todos os internautas Do site Lapara Que nós estávamos Fazendo um trabalho Na avenida Filito Miller Aqui Alertando a população Sobre O excesso De velocidade Quando de repente Houve o acidente Do motociclista Aqui Logo mais abaixo Gente Lá abaixo O motociclista Veio a óbito No local E de repente Quando nós estávamos Gravando aqui Essa matéria Houve este acidente Com estes dois veículos Que é um Peugeot Vermelho E este veículo Palio Que atravessou Na frente Do Peugeot E acabou batendo Em um muro Aqui Na avenida Filito Miller Em Varza Grande Entre os bairros Jardim Eldorado E bairro São Mateus O SAMU Presta agora socorro Para estas famílias Acidentadas No veículo Peugeot O Juninho Morador do bairro Jardim Eldorado E sua família Do outro lado Aqui um rapaz Um jovem Do veículo Palio Branco Que acabou se envolvendo Neste acidente E graças a Deus Nada grave Aconteceu E o SAMU O SAMU Prestando um trabalho Excelente Neste momento Aqui na avenida Filito Miller O SAMU Prestando um trabalho Muito bom Muito rápido De socorro As vítimas Eles chegaram Aqui no local Para atender A ocorrência De um motociclista Que se acidentou Aqui no bairro São Mateus E Eldorado Avenida Filito Miller Em Varza Grande Mato Grosso Olha só Os socorristas Gente Fazendo de tudo Para atender Os três acidentes São três acidentes Neste momento Gente São três acidentes Neste momento E a nossa situação Aqui gente Eu estou muito nervoso Fazendo essa live Para vocês Não sei como ainda Estou arrumando palavras Para conversar com vocês Internautas Do site Lapada Estou muito preocupado Chegando mais uma ambulância Mais uma ambulância Do SAMU Olha só Mais uma ambulância Do SAMU Para socorrer aqui Essas vítimas Desses três acidentes Que acabaram de acontecer Aqui na avenida Filito Miller Esta outra ambulância Está levando aí o Juninho E a esposa dele Para o hospital Os dois precisam De cuidados médicos E são ao total Três Quatro ambulâncias Do SAMU Aqui na avenida Filito Miller Para fazer aí o resgate Dessas vítimas Tá gente O Adelson faleceu Tá Paulo Paulo Roberto O Adelson faleceu O Adelson caiu de moto Aqui na baixada Da avenida Filito Miller E acabou falecendo Gente A informação é o seguinte Nós aqui do site Lapada Estávamos aqui Fazendo uma matéria Sobre a velocidade Na avenida Filito Miller Quando o internauta Passou de moto Falou Olha Aconteceu um acidente Logo lá Abaixo na avenida Vai lá ver Que o rapaz Está ruim no chão Quando de repente A gente veio aqui Fazer esta matéria Do rapaz Que está muito Muito mal No chão aqui E quando Ocorreu este Outro acidente Envolvendo aquele Veículo Peugeot Vermelho Vou aproximar a imagem Aqui ó Este veículo Peugeot Vermelho Com este Palio Branco Branco Vai ser resgatado Vai ser resgatado Pela equipe Do SAMU Que chegou rápido Local Tá gente Olha só Que situação Gente Mais uma ambulância Do SAMU Levando aí As vítimas Desse acidente Uma situação Bem complicada Na avenida Filito Miller Nós estávamos Justamente Fazendo aqui Uma matéria Sobre o excesso De velocidade Aqui nessa avenida As pessoas Criaram aqui Uma pista De corrida E correm muito Aqui na Filito Miller Gente ó Olha só que situação O Dominguinhos Saliu O Dominguinhos Também morador Da comunidade Socorrista do SAMU Veio prestar aqui Esse atendimento Aqui Em Varza Grande Ele foi mobilizado Gente Em menos de 5 minutos O SAMU Chegou ao local Olha só Em menos de 5 minutos O SAMU Chegou ao local Já imobilizou As 3 vítimas E já está levando Para o hospital Olha só Esse aqui é o motorista Do Palio Branco Que se voou no acidente Ó gente Olha só que situação triste Pessoal Olha só que situação triste O motorista Perdiu o controle Tá Devido também Ao outro acidente Que estava aqui Na avenida Filito Miller Olha só Já está Sem gravidade Tá Sem gravidade Sem gravidade Olha lá A esposa Também junto Familiar com eles Olha só O SAMU Prestando trabalho De socorro Dessa Dessa vítima A polícia militar Chegou aqui no local Rápido também A polícia militar Já está aqui no local Prestando todo Apoio Ao SAMU Todo apoio aí A equipe Que vai fazer A perícia técnica Aqui neste local Dois graves acidentes Que aconteceram agora Aqui na avenida Filito Miller Em Vargas da Grande Olha só a situação Do palio aqui O palio bateu Nessa parede aqui Tá O acidente Foi do outro lado Da avenida Segundo informações Este palio branco Esse palio branco Ele bateu Atravessou na frente Do veículo Peugeot Onde estava o Juninho Tá Vamos aqui agora Voltar Para o local Aqui Onde aconteceu o acidente Com o motociclista Que veio a óbito Adelso E você fica bem informado Aqui pela nossa página Lá para lá para Compartilha este vídeo Eu estou aqui nervoso Sem saber Como fazer esta live Né Nós estávamos aqui Fazendo aqui Uma Uma gravação Sobre os acidentes Da avenida Filito Miller Quando de repente Um internauta Passou e falou Olha Serginho Tem um acidente lá embaixo Na avenida Lá o motociclista caiu E eu acho que ele faleceu Olha só gente Que situação triste Grave Aqui em Varza Grande Tá Estávamos justamente agora Gente Falando Não Não é É Varza Grande Flávio Mato Grosso Olha só gente Populares Também já estão aqui No local Agromeando aqui Para ver o acidente Né As pessoas Estavam aqui Auxiliando aqui O Andelson Adelson Que acabou morrendo aqui Ele caiu De moto Aqui na baixada Da Filito Miller Aqui ao lado Do bairro São Mateus E Jardim Eldorado Tá Quando nós estávamos gravando Aqui É Falando sobre essa informação No acidente Sabendo aqui Falando da informação Do acidente Quando Dois internatos Falou Olha Tem um acidente ali Em cima ali Quando O veículo Peugeot Vermelho O Peugeot Vermelho E também O Palio Também Em outro grave Acidente Pessoal A situação Que é grave Tá O motociclista Morreu No local E Os dois outros Acidentes Com o Palio E também Um Peugeot Também Tá Um Peugeot Vermelho E o Palio Branco Se envolveram também No início Da subida Em outro acidente A Polícia Militar Chegou aqui Para dar apoio A equipe do SAMU Para isolar também A área Porque vai passar Por perícia técnica Né Os policiais Do bairro São Mateus Com o perícia do bairro São Mateus Chegaram aqui Tem mais outra viatura Lá em cima Dando apoio E essa outra viatura Que chegou também No local aqui Chegaram muito Rápido também A Polícia Militar Chegou rápido O SAMU Chegou rápido Mas infelizmente Não tinha como Fazer mais nada Em relação ao DELSO O motociclista Que acabou morrendo Aqui no local A família está aqui Gente A família está aqui Olha aí O corpo Aí no chão No DELSO A equipe do SAMU Que veio atender Essa ocorrência aqui Do DELSO Acabou se envolvendo Em outra Ocorrência Que foi mais dois Acidentes No início da baixada Olha só aqui É uma via Que está duplicada Que Antes Por esse local Era só buraco Gente Aqui era só buraco Só foi a prefeitura Fazer a duplicação Esta via aqui Virou Uma via Pista de corrida Onde as pessoas Não respeitam O limite de velocidade Quando a guarda municipal Faz aí a ferição De velocidade Aplica multa As pessoas Acabam não gostando E nós estávamos Justamente aqui Na avenida Filito Miller Fazendo uma matéria Sobre o excesso De velocidade Quando dois internautas A esposa Os profissionais de saúde Não sabemos ainda O SAMU chegou Muito rápido A equipe chegou Muito rápida Mas infelizmente Não tinha como fazer Mais nada O Adelson Que é este homem Que está aqui Caído ao solo morto A moto esqueletra dele Mais à frente Ali ó Gente ó Ele faleceu No local Populares Que estavam aqui Ainda acreditando Que ele fosse Socorrido pelo SAMU Fosse para o hospital E estivesse tudo bem Mas infelizmente Ele morreu Tá gente O Adelson É morador aqui Da região Do bairro São Mateus Em Varza Grande Aí nós estávamos Aqui fazendo um trabalho Na avenida Filito Miller De conscientização Ao excesso De velocidade Quando de repente Eu estava ali próximo Ao posto Que fechou ali Né Ao Paiaguas Quando dois internautas Avisaram que Havia outro acidente grave Aqui na avenida Filito Miller Né Eu vim para cá Para fazer aqui A matéria E aguardar aqui O socorro do SAMU Constatamos o óbito Dele neste local Quando de repente É Escutamos um barulho Muito alto Quando de repente Escutamos um barulho Muito alto E acabou acontecendo Outro acidente aqui Bem próximo Né A este local Menos de 200 metros Aqui Onde está aqui A polícia militar O SAMU chegou Muito rápido Também aqui O SAMU chegou Rápido A polícia militar Também chegou aqui Isolou a área Para preservar Aqui a área Onde aconteceu acidente A polícia militar Bairro São Mateus Companhia Bairro São Mateus CR2 Varza Grande Os policiais Vieram para cá Uma viatura Começou a auxiliar O SAMU Agora chegaram Mais duas viaturas Para auxiliar mais O trabalho Da polícia militar Já foi acionada Já a perícia técnica Que vai vir para o local Fazer aqui Os trabalhos De perícia Olha só aí A viatura Da polícia militar Aqui Tá Do estado De Mato Grosso Mas quando chegamos Aqui gente É uma cena Muito triste Lamentável O Adelson Que é morador Da região De São Mateus Caiu de um motocleta E morreu E nós estávamos aqui Fazendo essa gravação Do acidente Primeiramente Nós estávamos gravando Aqui A concitização Da filha do Miller Vemos para cá Gravar E aconteceu outro acidente Que é No início Da Da filha do Miller No início Da filha do Miller Um acidente Muito grave Também Grave demais O acidente Tá Mas a polícia militar Foi a primeira Que chegou no local Aqui Mais o SAMU E infelizmente É muito triste Essa situação aqui Muito triste E estamos aqui Aguardando aqui Né Olha aqui O SAMU Aqui ó Olha aqui O SAMU Aqui ó Quatro viaturas Nestes acidentes São três acidentes Uma com vítima fatal O Adelson Morreu na hora No local Aqui A família está aqui Já Também Já no local Aguardando aí O procedimento Da polícia Militar E também Da perícia técnica E de repente Quando eu estava Gravando aqui Na filha do Miller Sobre o excesso De velocidade Eu estava próximo Ao posto ali Né A Isabela Fazendo ali Uma live Ao vivo Quando dois Internautas Se aproximaram E avisaram Do acidente Do motociclista E eu vim pra cá Pra gravar O acidente De repente Escutamos um barulho E houve outro acidente Aqui Bem no início Da baixada Quando dois veículos Um Peugeot vermelho Com o Juninho Que mora aqui Na comunidade Baixo São Mateus E a sua família E outro veículo Um pai Pessoal Olha só Eu fazendo aqui Uma gravação aqui Da filha do Miller Aqui sobre os acidentes E a alta velocidade Pela avenida E agora Um acidente grave Com motociclista Aqui ó Caiu na baixada Aqui Antes de chegar No São Mateus Olha só Que situação aqui Acaba de chegar Aqui o Samu Para socorrer O rapaz É um homem Ele caiu de moto Aqui na avenida Filito Miller Tá próximo Ao bairro São Mateus São Mateus Na baixada Aqui Situação muito Difícil Né Nessa avenida Que as pessoas Apostam corrida Aqui agora Aqui virou uma pista De corrida Olha só O Samu chegou agora Aqui Presta socorro Pessoal Pessoal Olha só Que situação Que situação Aqui Situação muito Triste Na filha do Miller Onde um rapaz Acaba de cair Aqui Na avenida Chega o Samu Agora aqui Para prestar Socorro Não sabemos Se a vítima Está em estado grave Né Ou se Morreu Aqui No local Para você Internauta Do site Lapara Estamos aqui Ao vivo Na avenida Filito Miller Em Varza Grande Estamos hoje Aqui fazendo uma matéria Sobre os acidentes Da avenida E registramos Este Rapaz Que caiu de moto O Adelson Primeiro nome é Adelson Está muito difícil Aqui esta avenida Não adianta falar De quebra-mola De redutor De velocidade Sendo que as pessoas Não respeitam O trânsito Nesta avenida De novo Temos que registrar Esta situação aqui Nesta avenida Gente Felizmente Meu Deus Gente Infelizmente O rapaz Faleceu Gente do céu Pessoal O rapaz morreu Gente O rapaz faleceu Gente o rapaz faleceu Gente O rapaz faleceu O Samu Chegou aqui agora Acabou de constatar O óbito Do rapaz Ele faleceu Nossa 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 Que situação Gente Meu Deus Que situação Pessoal Gente Eu estava aqui Fazendo uma matéria Sobre as corridas Na avenida Filho do Miller Quando me deparei Com este acidente grave Aqui na baixada E o rapaz E o rapaz Está caído Aqui no chão Chegou o Samu Agora aqui Constatou O óbito Gente Constatou O óbito Nossa Gente Olha que situação Pessoal Eu não esperava Que o rapaz Estivesse morto A moto Dele aqui Olha só A moto Dele aqui Caída É uma CG Está vermelha Está aqui Logo a frente Meu Deus Que situação Gente Eu pensei Que o Samu Ia chegar aqui E resgatar O rapaz Com vida Mas Gente Do céu Constatado O óbito Do jovem Aqui na avenida Filho do Miller Aqui próximo Baixo São Mateus Meu Deus Céu gente Que situação Gente Pessoal Todo dia Toda hora A gente faz Um apelo Aqui nesta avenida Para o pessoal Reduzir a velocidade E quando vem A guarda municipal Para controlar O trânsito E multar Aqueles que Atingem o limite De velocidade As pessoas não gostam Mas olha aqui gente Uma morte Agora aqui Uma morte Na minha frente Agora aqui O primeiro nome É Adelson Atenção gente Atenção Várzea Grande Estou aqui na Baixada do bairro São Mateus Avenida Filinto Miller Onde um homem Que é o de moto E faleceu Pessoal Olha só que situação Aqui Complicada Eu pensei que Vim aqui Ia ver aqui O rapaz Sendo socorrido Com vida E ele mais Está morto Gente Meu Deus do céu Que situação Primeiro nome É Adelson Primeiro nome Adelson Estamos aqui Agora Neste momento Ao vivo Da avenida Filinto Miller Em Varza Grande É próximo Ao bairro São Mateus Onde o motociclista Acaba De perder a vida Aqui agora Nós estávamos Justamente Fazendo uma matéria Aqui Sobre a velocidade Da filinto Miller E eu Esperava o Samu Vir aqui Fazer o socorro Deste rapaz Mas infelizmente O Samu Veio aqui Já viu lá Que ele está em óbito Não tem como Fazer nada Gente Compartilha Este vídeo Tá Olha só Olha só Olha aí Eu acho Que é familiares Eu acho Que é familiares Olha só Olha só Gente Ó Familiar Chegou agora Aqui Armando Adelson Chegou agora Aqui Gente Meu Deus Que situação Gente Olha que situação Complicada Meu Deus Cena triste Demais Armando Adelson Acaba de chegar Aqui agora Na avenida O Samu Já chegou No local Constatou o óbito Tá Ele perdoou A vida dele Aqui Não se sabe Ainda As causas Do acidente Se algum carro Fechou ele Ou se ele caiu Sozinho Mas o Adelson Acabou de perder A vida agora Aqui na avenida Filho do Miller Gente Ave Maria Que tragédia Gente Olha só Olha gente Ó Ó Ó Ó Mais um acidente Aqui Pessoal O carro Capotou aqui Ó Gente 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 O carro Capotou aqui Pessoal O carro Capotou aqui Agora Nesse instante Aqui Olha só Gente Ó Que situação Aqui ó Pessoal Um carro Acaba de capotar Aqui agora Urgente Atenção Internautas Do site Lapada Olha só Assim Situação Que ocorreria Aqui Pessoal Correndo Aqui ó Nós Registrando O acidente Agora aqui E outro carro Acaba de capotar Aqui agora Meu Deus do céu Gente Meu Deus Gente Gente do céu Que situação Olha aqui Olha só Gente Meu Deus Meu Deus Eu não tenho nem palavras Pra falar Gente Tô correndo aqui Pra registrar Mas um carro Aqui Acaba de Bater também Olha só Meu Deus Meu Deus Pera aí Deixa eu Correr aqui Pessoal Meu Deus do céu Um acidente Tras do outro Meu Deus Olha só Um carro Acabotou Senhor do céu Eu não consigo Correr assim Tanto Olha assim Pessoal Olha aqui Gente do céu Olha aqui Meu Deus Gente do céu Gente do céu Olha aqui Meu Deus Gente do céu Olha aqui Olha aqui Olha aqui Pessoal O carro bateu E atravessou Aqui a rua Olha só Aqui Gente do céu Olha só Aqui Olha só Pessoal do céu Olha aqui Gente Gente que situação Complicada Complicada Estou cansado Aqui De correr O carro Bateu Aqui Olha Olha aqui Olha aqui Gente Mais um acidente Aqui agora Meu Deus Que situação É o Juninho É o Juninho É o Juninho É o Juninho Gente do céu É o Juninho Olha só Que situação Pessoal É o Juninho É o Juninho São Madrô Gente do céu Gente do céu Juninho Calma aí Tá Juninho Calma aí Tá Calma aí Filho Calma aí Meu Deus Gente Calma aí Gente Calma aí Está bem Tá bem Tá machucada Tá machucada Tá machucada Tá bem Tá bem Meu Deus Calma aí Calma aí Gente Calma aí Tá bem E aí Bom Eu vi Olha só Gente Brabo Brabo Bom filho Bom Pessoal Olha só Olha só Olha só Que situação Aqui Viemos aqui Registrar matéria De assistente Aflito Miller Olha que situação Pessoal Tô cansado Não consigo falar Tá gente Ó Este carro vermelho Juninho Moro aqui No bairro Mas a esposa dele Estavam vindo Para o bairro Quando um outro carro Atravessou na frente deles Aqui Aquele carro branco Ali ó Aquele carro branco Ali Atravessou na frente Deles E foi um acidente Muito grave Também aí pessoal Tá Olha só a situação Que o Samu Tá aqui ó O Samu Veio socorrer Outro acidente Olha só gente ó Olha só que situação pessoal O Samu Veio socorrer Um acidente De um rapaz a óbito Na Aflito Miller E eu estava fazendo Uma matéria E acabou Ocorrendo outro acidente O motociclista Morreu aqui Na baixada Da Aflito Miller Nós viemos aqui Fazer uma matéria Já estávamos fazendo Uma matéria ao vivo aqui Sobre os acidentes Da avenida E no momento Que nós estamos Gravando aqui Um motociclista Caiu Aqui na baixada E morreu Morreu O Samu Veio aqui Para socorrer O motociclista E de repente Estes dois veículos Peugeot Peugeot E um veículo Palio branco Atravessaram um Da frente do outro Aqui E aconteceu outro Grave acidente Pessoal Neste carro aqui Peugeot Está o Juninho Que mora no bairro Eldorado Aqui Tá gente Ele é a esposa dele Mais uma criança Ave Maria Tô ruim Tô passando mal Tô passando mal Pelo amor de Deus Tô passando mal Meu Deus do céu Gente Olha que situação Complicada Gente Olha só que situação Complicada Eu estava agora Fazendo uma matéria Sobre acidentes Eu gravando ao vivo Aqui Ocorreu o acidente Na moto Do rapaz Que morreu ali Olha a distância Aqui pessoal Bem pertinho Aqui Na baixada Quando Estes veículos Dois Este veículo Peugeot Aqui Mais Este veículo Palio Se envolveram No acidente Aqui Bateram aqui E o carro Atravessou aqui Pessoal O outro acidente Mas graças a Deus Não tem vítima fatal Pessoal Mas olha Eu tô passando mal Gente Eu tô passando mal Pessoal Eu tô acostumado Com acidente Com morte Com matéria de morte Mas estou passando mal Tá Olha só gente O acidente agora Na avenida Filito Miller Na baixada Do bairro São Mateus Tá É um motociclista Lá Olha só Vou aproximar a imagem Aqui Morto lá No SAMU Motociclista morto Tá Eu estava fazendo aqui Uma matéria Sobre os acidentes Da avenida Quando de repente Aquele motociclista Caiu ali No chão Morto Nome dele Miriam Adelson Adelson Tá o Adelson A irmã tá lá No local já Do Adelson Então eu e minha esposa Miriam aqui Ela é enfermeira Tá ajudando aqui No socorro do pessoal Eu estava fazendo Uma matéria ao vivo Aqui sobre os acidentes Da avenida Filito Miller Quando de repente O motociclista caiu E perdeu a vida Morreu E aí gente Ó Este acidente aqui Logo após Aqui a gente Fazendo a matéria Do motociclista Que caiu ali Perdeu a vida O SAMU veio Constatou o óbito E de repente Um outro grave Acidente Entre esse Peugeot Aqui Seguindo para o Bairro São Mateus Tá Estavam seguindo Para o Bairro São Mateus Quando bateram Aqui ó É o Juninho Conhecido aqui do bairro Morador da comunidade Aquele palho branco Atravessou na frente Deles Tá gente E Acabou aqui ó Outro grave acidente Mas tem Vítimas fatais Graças a Deus Somente danos materiais Eu estou aqui muito Eu estou muito nervoso Gravando essa matéria Para vocês É uma matéria Gente do céu gente É uma situação muito Gente Uma situação muito assim Difícil Avenida Moventada Afrito Miller Gente Não adianta Eu estava aqui agora Aqui olha só Esse outro carro aqui ó Olha só pessoal Este páreo aqui ó Atravessou na frente Daquele Peugeot Olha que acidente Horrível Meu Deus Grave E o SAMU está aqui Veio consultor a óbito Daquele motociclista ali E agora mais Este acidente grave aqui Tá O carro bateu no Peugeot E atravessou A avenida O motorista Está aqui mobilizado Aqui gente ó Que situação grave gente Que situação grave Aqui na avenida Filito Miller Aqui Grave acidente Está envolvendo aqui Mais dois carros aqui Um veículo Peugeot E mais este páreo aqui Muito Muito triste Esta situação Gente do céu Eu não imaginava Registrar aqui A situação aqui Aqui do lado Do Barra de São Mateus Jardim Eldorado Miriam Complicado hein Lá é Adelso né Lá é Adelso é Adelso 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 Perdeu a vida Olha só gente Precisa mudar aqui A polícia militar Acaba de chegar ao local Aqui ó A polícia militar Acaba de chegar ao local Gente só pra Só pra resumir pra vocês Só pra resumir pra vocês Internautas O site Lapada Nós estávamos na avenida Filito Miller Gravando excesso de velocidade Tá Na avenida Quando de repente Um acidente Com um motociclista Tá Ele morreu No local Aqui na baixada do bairro São Mateus O motociclista morreu No local Tá E nós estávamos gravando A matéria do motociclista E de repente Um acidente grave Grave demais Gente Grave demais Acaba de acontecer aqui agora Tá gente ó Polícia militar Chegou aqui no local Mais o SAMU aqui ó Mais um resgate Chegando aqui Tá Ao lado do São Mateus Ao lado do Jardim Eldorado Aqui Tá Olha só A família chegando já aqui Pessoal Os familiares Os ocupantes Desse veículo Chegando aqui agora Aqui ó Eu vou atravessar a rua aqui Mas não estou bem não gente Eu estou fazendo Essa gravação aqui Muito ruim Sabe Olha só A avenida muito bom ventada Tá Os familiares chegando Aqui agora aqui Olha o desespero Olha o desespero aqui Gente Uma tragédia Olha só Uma tragédia aqui Graças a Deus Ninguém se feriu Nesse carro aqui Aqui tá o Juninho Morador do bairro São Mateus Mais a esposa dele E mais a filhinha dele Aqui gente ó Olha só Gente que situação Olha só Gente que triste gente Que triste pessoal O filho chorando Gritando aqui Olha aqui A vítima aqui Ao solo A vítima ao solo Caída aqui Com seu esposo Eles estavam vindo De volta Para um culto evangélico Para sua casa Tá Olha que situação gente ó A criança aqui ó Muito chorando aqui Os filhos ó Meu Deus gente Meu Deus gente A moto A moto A moto Elton Está lá no Na baixada O motoqueiro morreu Tá O motoqueiro morreu Eu não tenho mais Nem palavras Para Olha só Fazer a transmissão aqui Gente Tem demais Não tenho palavras Para fazer aqui Essa transmissão Mas Não consigo gente Eu não consigo Eu não consigo Eu pessoal Olha só Que situação complicada Neste veículo aqui Estava o esposo A esposa E mais uma criança Nada sofreram Graças a Deus Tá gente Apenas eles tiveram aí Escoriações Né E O SAMU Já estava aqui No local Fazendo aqui Tentando fazer o resgate Do motociclista Que morreu No local Entendeu E Nós estamos aqui Acompanhando aqui Ao vivo Toda essa situação Aqui do resgate Do resgate Desse casal Nós estávamos gravando Uma matéria Sobre os acidentes Da Filito Miller Onde de repente Houve um acidente Com os motociclistas E agora O casal também Teve aqui um acidente Com o veículo Peugeot O Juninho Lá do Adorado Sim Juninho E mais um veículo Mais um veículo Pálio Que atravessou na frente Aqui deles na hora E eu estava gravando A O SAMU Socorrendo O motociclista Quando ocorreu o acidente Que o Filito está bem Desesperado Gente Olha só Meu Deus Que situação Pessoal Que situação Gente Eu não sei Como eu estou conseguindo Gravar mais aqui Pessoal Estou muito desesperado Aqui Olha aqui pessoal Estou desesperado Estou sem palavras Aqui Porque eu estava gravando Justamente É Um vídeo Explicando sobre A conscientização Do excesso De velocidade Aqui na avenida Filito Miller E de repente Surgiu um acidente Com o motociclistas Que morreu Aqui na embaixada Né pessoal Olha só Eu gravando aqui Sobre Sobre Os acidentes Da avenida De repente O motociclista Perde a vida Caindo na baixada Aqui da avenida Filito Miller Próximo ao São Mateus Aqui Varza Grande E de repente Um outro acidente Logo no começo Da avenida Mas sem gravidades Sem muitas gravidades O SAMU Já estava No local Fazendo aí O socorro Do acidente Do motociclista Que faleceu Faleceu O motociclista Faleceu Logo após O outro acidente Aqui com Com o pessoal Do veículo Um Peugeot Vermelho E o veículo Vale A criança Muito agitada A criança Muito nervosa Aqui Que é filho Do casal Que estava No veículo E Vários populares Aqui na avenida Aqui Também Auxiliando Ajudando Neste dramático Acidente Neste dramático Resgate E nós estamos Aqui Constatando Essa situação E o SAMU Está aqui O SAMU Já estava Aqui Para resgatar O motociclista Mas ele faleceu O local E de repente Este acidente Que veio Neste momento Aqui Para A nossa surpresa Bem no início Da baixada É um casal Que estavam Na igreja E Vieram com Seu filho Para casa Quando de repente O palio Branco Atravessou Na frente Do veículo E colidiu Com eles E o palio Olha lá O palio Gente Atravessou a avenida E bateu no muro De uma residência Ali Também no início Da baixada Gente O motociclista Perdeu o controle Da moto E morreu Tá O Jean Já pegou Já a Ana Mas a criança Está desesperada Tá gente Olha que situação Gente Pelo amor de Deus Olha que situação Aqui Triste Lamentável Vamos aguardar O socorro Desse casal Dessa família A criança Está muito nervosa Aqui agora O filho do casal A ambulância Do SAMU Está aqui agora Neste momento Fazendo socorro E eu estou aqui Ainda fazendo esta live Muito nervoso Estou muito nervoso Não sei nem o que falar Agora aqui gente Sinceridade Olha SAMU Socorristas bem Gente olha Preocupados Com a situação do casal Olha só aqui Olha só Juninho Esse aqui é o Juninho Morador do bairro Jardim Eldorado Olha só gente Tendo socorrido Pelo SAMU Mais explosivo Quebra-mola Quebra-mola Aqui tá Serginho Quebra-mola Essa rua aqui Tá terrível Os povo passam correndo Quem atravessar a rua Eles vão Eles vão bater As pessoas Que atravessaram Que eles passam Que não tá nem Pessoa pedestre Não Eles tão passando Aqui Correndo Que não tá nem Com ninguém Não Eu ia pro serviço Eu tinha que esperar Que atravessar Se eu não esperasse Eles passam correndo Demais Olha só gente Eles ultrapassam No todo Que não tá nem Com o pedestre Com ninguém É carreta É caminhão Olha o Juninho Aqui ó A esposa dele Aqui ó Olha aqui Mais sendo socorrido Aqui O casal Sendo socorrido O SAMU chegou Menos de 5 minutos O SAMU chegou aqui Já mobilizou o casal Um trabalho Um trabalho Um trabalho Um trabalho maravilhoso O SAMU aqui pessoal Um trabalho maravilhoso O SAMU tá aqui Fazendo socorro Desse casal Olha o SAMU Gente ó Olha só Vamos registrar aqui A situação O filho tá aqui Mas não sofreu muito Tá bem O filho deles Tá Tá só muito nervoso Eu vou atravessar agora A avenida Para mostrar aqui O outro Do outro veículo Que está aí Também machucado Atravessou a pista Atravessou a pista Na área Na área Tá Auxiliando o SAMU Auxiliando aí Os trabalhos SAMU E aqui esse jovem Também Deste veículo Palio Que se envolveu No acidente Está acabando de ser Aqui socorrido Pelo SAMU Eu quero lembrar Eu quero lembrar A todos os internautas Do site Lapada Que nós estávamos aqui Fazendo um trabalho Na avenida Filinto Miller Aqui Alertando a população Sobre o excesso De velocidade Quando de repente Houve o acidente Do motociclista Aqui Logo mais abaixo Gente ó Lá abaixo lá Motociclista Veio a óbito No local E de repente Quando nós estávamos Gravando aqui Essa matéria Houve este acidente Com estes dois veículos Que é um Peugeot vermelho E este veículo Palio Está aqui Atravessou na frente Do Peugeot E acabou batendo Em um muro aqui Na avenida Filinto Miller Em Varza Grande Entre os bairros Jardim Eldorado E bairro São Mateus O SAMU Presta agora socorro Para estas famílias Acidentadas No veículo Peugeot Juninho Morador do bairro Jardim Eldorado E sua família Do outro lado Aqui um rapaz Um jovem Do veículo Palio Branco Que acabou se envolvendo Neste acidente E graças a Deus Nada grave Aconteceu E o SAMU Gente O SAMU Prestando um trabalho Excelente Neste momento Aqui na avenida Filinto Miller O SAMU Prestando um trabalho Muito bom Muito rápido De socorro As vítimas Eles chegaram Aqui no local Para atender a ocorrência De um motociclista Que se acidentou Aqui no bairro São Mateus Eldorado Avenida Filinto Miller Em Várzea Grande Mato Grosso Olha só Os socorristas Gente Fazendo de tudo Para atender Os três acidentes São três acidentes Neste momento Gente São três acidentes Neste momento E a nossa situação Eu estou muito nervoso Fazendo essa live Para vocês Não sei como Ainda estou Arrumando palavras Para conversar Com vocês Internautas Do site Lapada Eu estou muito Preocupado Chegando mais uma ambulância Aqui gente Mais uma ambulância Do SAMU Olha só Mais uma ambulância Do SAMU Para socorrer Aqui Essas vítimas Desses três Acidentes Que acabaram de acontecer Aqui na Avenida Filinto Miller Esta outra ambulância Está levando aí O Juninho E a esposa dele Para o hospital Os dois precisam De cuidados médicos E são Ao total Três Quatro ambulâncias Do SAMU Aqui na Avenida Filinto Miller Para fazer aí O resgate Dessas vítimas Tá gente O Adelson faleceu Tá Paulo Paulo Roberto O Adelson faleceu O Adelson Caiu de moto Aqui na baixada Da Avenida Filinto Miller E acabou falecendo Gente Eu vou mostrar o seguinte Nós aqui do site Lapada Estávamos aqui Fazendo uma matéria Sobre a velocidade Na Avenida Na Avenida Filinto Miller Quando o internauta Passou de moto Falou Olha Aconteceu um acidente Logo lá Abaixo Na Avenida Vai lá ver Que o rapaz Está ruim no chão Quando de repente A gente veio aqui Fazer esta matéria Do rapaz Que está muito Muito mal No chão Aqui E quando Está aqui Vai fazer o resgate Da terceira vítima O SAMU Está aqui Fazendo o resgate Da terceira vítima Deste acidente O condutor Do Palio Branco Aqui Já foi mobilizado Vai ser resgatado Pela equipe Do SAMU Que chegou rápido Local Tá gente Olha só Que situação Gente Mais uma ambulância Do SAMU Levando aí As vítimas Deste acidente Uma situação Bem complicada Na Avenida Filinto Miller Nós estávamos Justamente Fazendo aqui Uma matéria Sobre o excesso De velocidade Aqui nessa avenida As pessoas criaram aqui Uma pista de corrida E correm muito Aqui na Filinto Miller Gente Olha só Que situação O Dominguinhos Também morador Da comunidade Socorrista do SAMU Veio prestar aqui Esse atendimento aqui Em Varza Grande Ele foi mobilizado Gente Em menos de 5 minutos O SAMU Chegou ao local Olha só Em menos de 5 minutos O SAMU Chegou ao local Já imobilizou As 3 vítimas E já está levando Para o hospital Olha só Esse aqui é o motorista Do Palio Branco Que se morreu no acidente Gente Olha só Que situação triste Pessoal Olha só Que situação triste O motorista Perdeu o controle Tá Devido também Ao outro acidente Que estava aqui Na avenida Filinto Miller Olha só Já está Sem gravidade Tá Sem gravidade Sem gravidade Olha lá A esposa Também junto Familiar com eles Olha só O SAMU Prestando Prestando trabalho De socorro Aqui neste local Aqui neste local Dois graves Acidentes Que aconteceram Agora Aqui na avenida Filinto Miller Em Vargas da Grande Olha só a situação Do Palio Aqui O Palio bateu Nesta parede Aqui Tá O acidente Foi do outro lado Da avenida Segundo informações Este Palio branco Esse Palio branco Ele bateu Atravessou na frente Do veículo Peugeot Onde estava o Juninho Tá Vamos aqui agora Voltar Para o local Aqui Onde aconteceu o acidente Com o motociclista Que veio a óbito Adelso E você fica bem informado Aqui pela nossa página Lá para lá para Compartilha este vídeo Eu estou aqui nervoso Sem saber Como fazer esta live Né Nós estávamos aqui Fazendo aqui Uma Uma gravação Sobre os acidentes Da avenida Filinto Miller Quando de repente Um internauta Passou e falou Olha Serginho Tem um acidente Lá embaixo Na avenida Lá o motociclista caiu E eu acho que ele faleceu Olha só gente Que situação triste Grave Aqui em Varza Grande Tá Estávamos justamente agora Gente Falando Não, não é É Varza Grande Flávio Mato Grosso Olha só gente Populares Também já estão aqui No local Abrumerando aqui Para ver o acidente Né As pessoas Estavam aqui Auxiliando aqui O Adelso Adelso Que acabou morrendo aqui Ele caiu De moto Aqui na baixada Da Filinto Miller Aqui ao lado Do bairro São Mateus Jardim Eldorado Tá Quando nós estávamos Gravando aqui É Falando sobre Essa informação Do acidente Sabendo aqui Falando da informação Do acidente Quando Dois Internautas Falou Ó Tem um acidente ali Em cima ali Quando O veículo Peugeot Vermelho O Peugeot Vermelho E Também O Palios Também Em outro grave Acidente A situação Aqui é grave Tá O motociclista Morreu No local E Os dois outros Acidentes Com o Palio E também Um Peugeot Também Tá Um Peugeot Vermelho E o Palio Branco Se envolveram Também No início Da subida Em outro acidente A Polícia Militar Chegou aqui Para dar apoio A equipe Do SAMU Para isolar Também a área Que vai passar Por perícia técnica Né Os policiais Do bairro São Mateus Com o perícia Do bairro São Mateus Chegarão aqui Tem mais outra Viatura lá em cima Dando apoio E essa outra Viatura que chegou Também no local Que chegaram Muito rápido Também A Polícia Militar Chegou rápido O SAMU Chegou rápido Mas infelizmente Não tinha como Fazer mais nada Em relação Ao DELSO O motociclista Que acabou morrendo Aqui no local A família Está aqui Gente A família Está aqui Olha aí O corpo Aí no chão Do DELSO A equipe Do SAMU Que veio atender Essa ocorrência Aqui Do DELSO Acabou se envolvendo Em outra Ocorrência Que foi mais dois acidentes No início da baixada Olha só aqui Ó É uma via Que está duplicada Que antes Por esse local Era só buraco Gente Aqui era só buraco Só foi a prefeitura Fazer a duplicação Esta via Esta via Virou Uma via Pista De corrida Onde as pessoas Não respeitam O limite De velocidade Quando a guarda Municipal Faz aí Aferição De velocidade Aplica multa As pessoas Acabam não gostando E nós Estávamos justamente Aqui na avenida Frito Miller Fazendo uma matéria Sobre o excesso De velocidade Quando dois internautas Avisaram a gente Que este motociclista Caiu aqui O ADELSO Né Morador da região E Morador da região E daí Nós viemos pra cá Fazer a matéria Do ADELSO Quando de repente Houve outro acidente Entre um veículo Peugeot E um palio branco Também no início Da descida Onde uma família Acabou ali Se acidentando O esposo E a esposa Né Olha só gente Ó Olha só gente Ó Que situação A família aqui Gente ó A família chorando A família Desesperada Tá E vamos aqui também Ressaltar A equipe do SAMU Chegou Muito rápido Gente A equipe do SAMU Apesar De toda A situação Do SAMU O SAMU Sem viatura O SAMU Sem estrutura Os profissionais De saúde Chegaram aqui ó Em menos de 20 minutos No primeiro acidente Tá Olha só E outras equipes Chegaram em menos De 5 minutos Para atender Acidente lá Entre o palio branco E o Peugeot Infelizmente O ADELSO Acabou falecendo Aqui no local Tá Nós estamos aqui Em Varza Grande Mato Grosso Este grave acidente Com o ADELSO Que faleceu no local Mais dois Acidentes Que ocorreram Logo após Aqui Não sabemos ainda Não sabemos ainda Se os dois veículos Os condutores Dos dois veículos Assustaram Né Com a aglomeração Aqui embaixo Né E tentaram fazer ali Frear Sei que o páreo branco Atravessou na frente Do Peugeot E acabou correndo aqui Este grave acidente A polícia militar Está aqui Né No local Fazendo aí O trabalho De isolar o local O SAMU Chegou Muito rápido A equipe Chegou muito rápida Mas infelizmente Não tinha como fazer Mais nada O ADELSO Que é este homem Que está aqui Caído Ao solo morto A motocicleta dele Mais à frente Ali ó Mais à frente Tá ali ó Tá Ele faleceu No local É Populares Que estavam aqui Ainda acreditando Que ele fosse Socorrido pelo SAMU Fosse para o hospital E estivesse tudo bem Mas infelizmente Ele morreu Tá gente O ADELSO É morador aqui Da região Do bairro São Mateus Em Varja Grande Aí nós estávamos aqui Fazendo um trabalho Na avenida Frito Miller De conscientização Ao excesso De velocidade Quando de repente Eu estava ali Próximo ao posto Que fechou ali Né Ao Paiaguas Quando dois internautas Avisaram que Havia outro acidente grave Aqui na avenida Frito Miller Né Eu vim para cá Para fazer aqui A matéria E aguardar aqui O socorro do SAMU Constatamos o óbito Neste local Quando de repente Escutamos um barulho Muito alto Quando de repente Escutamos um barulho Muito alto E acabou acontecendo Outro acidente aqui Bem próximo Né A este local Menos de 200 metros Aqui Onde está aqui A polícia militar O SAMU chegou Muito rápido Também aqui ó O SAMU chegou aí rápido A polícia militar Também chegou aqui Isolou a área Para preservar aqui A área Onde aconteceu o acidente A polícia militar Bairro São Mateus Companhia Bairro São Mateus CR2 Varza Grande Os policiais Vieram para cá Uma viatura Começou a auxiliar o SAMU Agora chegaram mais duas viaturas Para auxiliar mais O trabalho Da polícia militar Já foi acionada Já a perícia técnica Que vai vir para o local Fazer aqui os trabalhos De perícia Olha só aí A viatura da Polícia militar aqui Tá Do estádio Mato Grosso Mas quando chegamos aqui Gente É uma cena muito triste Lamentável O Badelson Que é morador da região De São Mateus Caiu de um motocleta E morreu E nós estávamos aqui Fazendo essa gravação Do acidente Primeiramente ó Nós estávamos gravando Aqui A conscientização Da Frito Miller E depois Vieram Acidente Vieram para cá gravar E aconteceu outro acidente Que é No início Da Da Frito Miller Né No início Da Frito Miller Um acidente muito grave Também Grave demais O acidente Tá Mas a polícia militar Foi a primeira Que chegou no local Aqui Mais o SAMU E Infelizmente É muito triste Essa situação aqui Muito Muito triste E estamos aqui Aguardando aqui Né Olha aqui o SAMU Aqui ó Olha aqui o SAMU Aqui ó Quatro viaturas Nestes acidentes São três acidentes Uma com vítima fatal O Adelson O Adelson morreu na hora No local Aqui A família está aqui Já Também Já no local Aguardando aí O procedimento Da polícia Militar E também Da polícia Técnica E de repente Quando eu estava Gravando aqui Na Frito Miller Sobre o excesso De velocidade Eu estava Próximo ao posto Ali Né Azabela Fazendo ali Uma live Ao vivo Quando dois Internautas Se aproximaram E avisaram Do acidente Do motociclista E eu vim pra cá Pra gravar O acidente De repente Escutamos um barulho E houve outro acidente Aqui Bem no início Da baixada Quando dois veículos Um Peugeot vermelho Com o Juninho Que mora aqui Na comunidade Baixo São Mateus E a sua família E outro veículo Um pá Pessoal Olha só Eu fazendo aqui Uma gravação aqui Da Frito Miller Aqui sobre os acidentes E a alta velocidade Pela avenida E agora Um acidente grave Com motociclista Aqui ó Caiu na baixada Aqui antes De chegar no São Mateus Olha só Que situação aqui ó Acaba de chegar aqui O Samu Para socorrer o rapaz É um homem Ele caiu de moto Aqui na avenida Frito Miller Tá próximo Ao bairro São Mateus Na baixada aqui Situação muito Difícil né Nessa avenida Que as pessoas Apostam corrida Aqui agora Aqui virou Uma pista de corrida Olha só O Samu chegou agora aqui Prestou socorro pessoal Olha só Que situação Complicada Que situação aqui Situação muito Triste né Na Frito Miller Onde um rapaz Acaba de cair Aqui Na avenida Chega o Samu Agora aqui Para prestar Socorro Não sabemos Se a vítima Está em estado grave Né Ou Se Morreu Aqui No local Para você Internauta Do site Lapada Estamos aqui Ao vivo Na avenida Frito Miller Em Varza Grande Estamos hoje Aqui fazendo Uma matéria Sobre os acidentes Da avenida E Registramos Este Rapaz Que caiu de moto Tá O Adelson Tá Adelson Primeiro nome é Adelson Tá Muito difícil Aqui esta avenida Não adianta Falar de quebra-mola De redutor De velocidade Sendo que as pessoas Não respeitam O trânsito Nesta avenida De novo Temos que registrar Esta situação aqui Nesta avenida Gente Felizmente Meu Deus Gente Infelizmente O rapaz Faleceu Gente do céu Pessoal O rapaz morreu Gente O rapaz faleceu Gente O rapaz faleceu Gente O rapaz faleceu O SAMU Chegou aqui agora Acabou de constatar O óbito Do rapaz Ele faleceu Nossa Que situação Gente Meu Deus Que situação Pessoal Gente Eu estava aqui Fazendo uma matéria Sobre As corridas Na avenida Frito Miller Quando me deparei Com este acidente Grave Aqui na Baixada E o rapaz Está caído Aqui no chão Chegou o SAMU Agora aqui Constatou O óbito Gente Constatou O óbito Nossa gente Olha que situação Pessoal Eu não esperava Eu não esperava Eu não esperava que o rapaz Estivesse morto A moto dele aqui Olha só A moto dele aqui Caída É uma CG Está vermelha Está aqui logo A frente Meu Deus Meu Deus Que situação É a velocidade E quando vem a guarda Estão aqui De perder a vida De perder a vida De perder a vida aqui Agora Nós estávamos justamente Fazendo uma matéria aqui Sobre a velocidade Da Filinto Miller E eu Esperava o SAMU Vir aqui Fazer o socorro Deste rapaz Mas infelizmente O SAMU veio aqui Já viu lá Que ele está em óbito Não tem como fazer nada Gente Compartilha este vídeo Tá Olha só Olha só Olha aí Eu acho que é familiares Eu acho que é familiares Olha só Olha só gente Ó Familiar Chegou agora aqui Armando Adelson Chegou agora aqui Gente Meu Deus Que situação Gente Olha que situação Complicada Meu Deus Cena triste demais Armando Adelson Acaba de chegar Aqui agora Na avenida O SAMU Já chegou No local Constatou o óbito Tá Ele perdoou a vida dele Aqui não se sabe ainda As causas Do acidente Se algum carro Fechou ele Ou se ele caiu sozinho Mas o Adelson Acabou de perder a vida agora Aqui na avenida Filho do Miller Gente Ave Maria Que tragédia Gente Olha só Olha gente Ó Ó Ó Ó Mais um acidente aqui Pessoal O carro O carro capotou aqui Ó Gente 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 O carro capotou o que Pessoal O carro capotou Aqui agora Aqui Nesse estante Aqui Olha só gente Ó Que situação Aqui ó Pessoal Um carro Acaba de capotar Aqui agora Urgente Atenção Internautas No site Lapada Olha só Assim Situação Aqui ó Correrei Aqui Pessoal correndo Aqui ó Nós Registrando o acidente Agora aqui E outro carro Acaba de capotar Aqui agora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Gente Gente do céu Que situação Olha aqui Olha só Gente Meu Deus Meu Deus Eu não tenho nem palavras Pra falar Gente Tô correndo aqui Pra registrar Mas um carro Aqui Acaba de Bater Também Olha só Meu Deus Meu Deus Pera aí Deixa eu Correr aqui Pessoal Meu Deus Do céu Um acidente Trás do outro Meu Deus Olha só Um carro Capotou Senhor Do céu Eu não consigo Correr assim Tanto Olha assim Pessoal Olha aqui Gente do céu Olha aqui Meu Deus Gente do céu Gente do céu Olha aqui Meu Deus Gente do céu Olha aqui Olha aqui Pessoal O carro bateu E atravessou Aqui a rua Olha só Aqui Gente do céu Olha só Aqui Olha só Pessoal do céu Olha aqui Gente Gente que situação Complicada Complicada Eu tô cansado Aqui De correr O carro Bateu Aqui Olha Olha aqui Gente Mais um acidente Aqui agora Meu Deus Que situação Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Gente do céu Juninho Olha aqui Olha aqui Olha aqui Que situação Pessoal É o Juninho É o Juninho Do céu Mateus Aqui Gente do céu Gente do céu Juninho Calma aí Juninho Calma aí Calma aí Calma aí Filho Calma aí Meu Deus Gente Calma aí Gente Calma aí Dois acidentes Já Agora Tá bem Tá bem Tá bem Tá machucada Tá machucada Tá Tá bem Tá bem Meu Deus Calma aí Calma aí Calma aí Gente Calma aí Tá bem E aí Bom Pois é Você viu menino Aquele branco Bateu nesse Eu vi Olha só Gente Olha Brabo Brabo Bom Filho Bom Pessoal Que tá bem Lá Tá bem Também Pessoal Olha só Gente Olha só Que situação Aqui Viemos aqui Registrar uma matéria De acidente Da Frito Miller Olha que situação Pessoal Tô cansado Não consigo falar Tá gente Ó Este carro Vermelho Juninho Mora aqui No bairro Mas a esposa Dele Estavam vindo Para o bairro Quando um outro carro Atravessou na frente Deles Aqui Aquele carro Branco ali Ó Aquele carro Branco ali Atravessou na frente Deles E foi um acidente Muito grave Também Pessoal Tá Olha só a situação O Samu Tá aqui O Samu Vem socorrer Outro acidente Olha só gente Olha só que situação Pessoal O Samu Vem socorrer Um acidente Do rapaz A óbito Na Frito Miller Eu estava fazendo Uma matéria E acabou Ocorrendo outro acidente O motociclista Morreu aqui Na baixada Da Frito Miller Nós viemos Aqui fazer uma matéria Já estávamos fazendo Uma matéria ao vivo Aqui Sobre os acidentes Da avenida E no momento Que nós estávamos Gravando aqui Um motociclista Caiu Aqui na baixada E morreu Morreu O Samu Veio aqui Para socorrer O motociclista E de repente Estes dois veículos Peugeot Peugeot E um veículo Palio branco Atravessaram um Da frente do outro Aqui E aconteceu outro Grave acidente Pessoal Neste carro aqui Peugeot Está o Juninho Que mora no bairro Eldorado Aqui Tá gente Ele é a esposa dele Mais uma criança Ave Maria Estou ruim Estou passando mal Estou passando mal Pelo amor de Deus Estou passando mal Meu Deus do céu Gente Olha que situação Complicada Gente Olha só Que situação Complicada Eu estava agora Fazendo uma matéria Sobre acidentes Eu gravando ao vivo Aqui Ocorreu o acidente Na moto Do rapaz Que morreu ali Olha a distância Aqui pessoal Bem pertinho Aqui Na baixada Quando Estes veículos Estes veículos Passando mal Passando mal Passando mal Olha só Gente O acidente Agora Na avenida Filito Miller Na baixada Do bairro São Mateus Tá É um motociclista Lá Olha só Vou aproximar a imagem Aqui ó Sobre os acidentes Quando bateram Bateram aqui ó É o Juninho Conhecido aqui do bairro Morador da comunidade Aquele palho branco Atravessou na frente Deles Tá gente E Acabou aqui ó Outro grave acidente Mas sem Vítimas fatais Graças a Deus Somente danos materiais Eu estou aqui muito Eu estou muito nervoso Gravando essa matéria Pra vocês É uma matéria Gente do céu gente É uma situação muito Gente Uma situação muito assim Difícil Avenida movimentada Afrito Miller Gente não adianta Eu estava aqui agora Aqui olha só Esse outro carro aqui ó Olha só pessoal Este palho aqui ó Atravessou na frente Daquele Peugeot Olha que acidente Horrível Meu Deus Grave E o Samu tá aqui Veio consultor a óbito Daquele motociclista ali E agora mais Este acidente grave aqui Tá O carro bateu no Peugeot E atravessou A avenida O motorista Tá aqui mobilizado Aqui gente ó Que situação grave gente Que situação grave Aqui na avenida Filinto Miller Aqui Grave acidente Tá envolvendo aqui Mais dois carros Aqui Um veículo Peugeot E mais esse palho aqui Muito Muito triste Essa situação Gente do céu Eu não imaginava Registrar aqui Essa situação aqui Aqui do lado Barre São Mateus Jardim Eldorado Miriam Complicado hein Lá é Adelso né Lá é Adelso né Adelso é Adelso 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 Perdeu a vida Olha só gente A polícia militar Acaba de chegar O local aqui ó A polícia militar Acaba de chegar O local Gente só pra Só pra resumir Pra vocês Só pra resumir Pra vocês Internautas Do site Lapada Nós estávamos Na avenida Frito Miller Gravando excesso De velocidade Tá Na avenida Quando de repente Um acidente Com um motociclista Tá Ele morreu No local Aqui na baixada Do bairro São Mateus O motociclista Morreu No local Tá E nós estávamos Gravando a matéria Do motociclista E de repente Um acidente grave Grave demais Gente Grave demais Acaba de acontecer Aqui agora Tá gente Ó Polícia militar Chegou aqui no local Mais o SAMU aqui ó Mais um resgate Chegando aqui Tá Ao lado do São Mateus Ao lado do Jardim Eldorado Aqui Tá Olha só A família chegando já aqui Pessoal Os familiares Os ocupantes Desse veículo Chegando aqui agora Aqui ó Eu vou atravessar a rua Aqui Mas não estou bem não Gente Eu estou fazendo Essa gravação aqui Muito ruim Sabe Olha só A avenida muito bom Ventada Tá Os familiares Chegando aqui agora Aqui Olha o desespero Olha o desespero Aqui Gente Uma tragédia Olha só Uma tragédia aqui Graças a Deus Ninguém se feriu Nesse carro aqui 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 tá o Juninho Morador do bairro São Mateus Mais a esposa dele E mais a filhinha dele Aqui gente Ó Olha só Gente que situação Olha só gente Ó Olha só Gente que triste Gente Que triste Pessoal O filho chorando Gritando aqui Olha aqui A vítima aqui Ao solo A vítima ao solo Que caí daqui Com seu esposo Eles estavam vindo De volta Para um culto evangélico Para sua casa Tá Olha que situação Gente ó A criança aqui ó Muito chorando aqui Os filhos ó Meu Deus gente Meu Deus gente A moto A moto Elton Está lá no Na baixada O motocereiro morreu Tá o motocereiro morreu Eu não tenho mais Nem palavras Para Olha só Fazer a transmissão Aqui gente Três demais Não tenho palavras Para fazer aqui Essa transmissão Mas Não consigo gente Eu não consigo Eu não consigo E pessoal Olha só Que situação Complicada Neste veículo aqui Estava o esposo A esposa E mais uma criança Nada sofreram Graças a Deus Tá gente Apenas eles tiveram aí Escoriações E O SAMU Já estava aqui No local Fazendo aqui Tentando fazer o resgate Do motocereiro Que morreu No local Entendeu E Nós estamos aqui Acompanhando aqui ao vivo Toda essa situação Aqui do resgate Do resgate Desse casal Nós estávamos gravando Uma matéria Sobre os acidentes Da Felipe Miller Quando de repente Eu ouvi um acidente Com os motosquilistas E agora O casal também Teve aqui um acidente Com o veículo Peugeot O Juninho Lá do Adorado Sim Juninho E mais um veículo Mais um veículo Pálio Que atravessou na frente Aqui deles na hora E eu estava gravando A O SAMU Socorrendo o motosquilista Quando ocorreu o acidente Que o filho está bem Desesperado Gente Olha só Meu Deus Que situação pessoal Que situação Gente Eu não sei como Eu estou conseguindo Me gravar mais aqui Pessoal Estou muito desesperado aqui Olha aqui pessoal Estou desesperado Estou sem palavras Aqui Porque eu estava gravando Justamente É Um vídeo Explicando sobre A conscientização Do excesso De velocidade Aqui na avenida Filho do Miller E de repente Surgiu um acidente Com o motosquilista Que morreu Aqui na baixada Né pessoal Olha só Eu gravando aqui Sobre Os acidentes Da avenida De repente O motosquilista Perde a vida Caindo na baixada Aqui da avenida Filho do Miller Próximo ao São Mateus Aqui Varsa Grande Tá gente E de repente Um outro acidente Logo no Começo Da avenida Né Mas Sem gravidades Sem muitas Gravidades O SAMU Já estava No local Fazendo aí É O O socorro Do acidente Do motosquilista Também Que faleceu Faleceu O motosquilista Faleceu Logo após O outro acidente Aqui com Com O pessoal Do veículo Um Peugeot Vermelho E o veículo Vale A criança Muito agitada A criança Muito nervosa Aqui Filho do casal Que estava no veículo E Vários populares Aqui na avenida Aqui Também Auxiliando Ajudando Neste dramático Acidente Neste dramático Resgate E nós estamos aqui Constatando Essa situação E o SAMU Tá aqui O SAMU Já estava aqui Para resgatar O motosquilista Mas ele faleceu O local E de repente Este acidente Que veio Neste momento Aqui Para A nossa surpresa Bem no início Da baixada É um casal Que estavam na igreja E Vieram com seu filho Para casa Quando de repente O Palio Branco Atravessou na frente Do veículo E colidiu Com eles E o Palio Olha lá O Palio gente Atravessou a avenida E bateu no muro De uma residência Também no início Da baixada Gente O motociclista Perdeu o controle Da moto E morreu Tá O Jean Já pegou Já a Ana Mas a criança Está desesperada Tá gente Olha que situação Gente Pelo amor de Deus Olha que situação Aqui Triste Lamentável Vamos aguardar Aqui o socorro Dessa Desse casal Dessa família A criança está muito Nervosa Aqui agora O filho do casal A ambulância Do SAMU Está aqui agora Neste momento Fazendo socorro E eu estou aqui Ainda fazendo Esta live Muito nervoso Estou muito nervoso Não sei nem o que falar Agora aqui gente Sinceridade Olha SAMU Socorristas bem Gente olha Preocupados Com a situação Do casal Olha só aqui Olha só Juninho Esse aqui é o Juninho Morador do bairro Jardim Eldorado Olha só gente Tendo socorrido Pelo SAMU Mais explosivo E aproveita bem Quebra-mola Aqui está Serginho Está Estando quebra-mola Porque essa rua Aqui está terrível Os povo passam Correndo Quem atravessar A rua Eles vão Eles vão bater As pessoas Que atravessaram E eles passam Aqui Não está nem Pessoa pedestre Não Eles estão passando Aqui Correndo Que não está Nem com ninguém Não Eu ia para o serviço Eu tinha que esperar Me atravessar Se eu não esperasse Eles passam Correndo demais Olha só gente Eles ultrapassam No todo Que não está Nem com o pedestre Para ninguém É carreta É caminhão Olha o jurinho Olha a esposa Olha aqui Mais Sendo socorrido Aqui O casal Sendo socorrido O SAMU chegou Menos de 5 minutos O SAMU chegou Aqui Já mobilizou O casal Um trabalho Um trabalho Um trabalho Maravilhoso O SAMU aqui Pessoal Um trabalho Maravilhoso O SAMU está aqui Fazendo socorro Desse casal Olha o SAMU Gente Olha só Vamos registrar Aqui a situação O filho está aqui Mas não sofreu muito Está bem O filho deles Está Fazendo muito nervoso Eu vou atravessar Agora a avenida Para mostrar Aqui o outro Do outro veículo Que está aí Também machucado Atravessou a pista Aqui Tá Olha no chão As marcas Aqui do chão De combustível Que o veículo branco Atravessou na frente Desse veículo Peugeot Vermelho E acabou batendo Em um muro Aqui logo a frente Antes de chegar Na baixada Da avenida Filho do Miller A polícia militar Já está no local Aqui Já isolou Aqui a área Controlando Aqui O movimento De trânsito Aqui a polícia militar Chegou na área Aqui Tá Auxiliando o SAMU Auxiliando aí Os trabalhos SAMU E aqui esse jovem Também Desse veículo Palio Que se envolveu Em um acidente Está acabando De ser aqui Socorrido Pelo SAMU Eu quero lembrar A todos os internautas Do site Lapara Que nós estávamos Fazendo um trabalho Na avenida Filho do Miller Aqui Alertando a população Sobre O excesso De velocidade Quando de repente Houve o acidente Do motociclista Aqui Logo mais abaixo Gente ó Lá abaixo lá Um motociclista Veio a óbito No local E de repente Quando nós estávamos Davando aqui Essa matéria Houve este acidente Com esses dois veículos Que é um Peugeot vermelho E este veículo Palio Tá Que atravessou na frente Do Peugeot E acabou batendo Em um muro Aqui Na avenida Filinto Miller Em Varza Grande Entre os bairros Jardim Eldorado E bairro São Mateus O SAMU Presta agora socorro Para estas famílias Acidentadas No veículo Peugeot Juninho Morador do bairro Jardim Eldorado E sua família Do outro lado Aqui um rapaz Um jovem Do veículo Palio Branco Que acabou Se envolvendo Neste acidente E Graças a Deus Nada grave Aconteceu E o SAMU Gente ó O SAMU Prestando um trabalho Excelente Neste momento Aqui na avenida Filinto Miller O SAMU Prestando um trabalho Muito bom Muito rápido De socorro As vítimas Eles chegaram Aqui no local Para atender A ocorrência De um motociclista Tá Gente Que se acidentou Aqui no bairro São Mateus Eldorado Avenida Filinto Miller Em Varza Grande Mato Grosso Olha só Os socorristas Gente ó Fazendo de tudo Para atender Os três acidentes São três acidentes Neste momento Gente São três acidentes Neste momento E A nossa situação Aqui gente Eu estou muito nervoso Fazendo essa live Para vocês Não sei como ainda Estou arrumando palavras Para conversar com vocês Internautas Do site Lapada Eu estou muito preocupado Né As pessoas Chegando mais uma ambulância Aqui gente ó Mais uma ambulância Do SAMU Olha só Mais uma ambulância Do SAMU Para socorrer aqui Essas vítimas Desses três Acidentes Que acabaram De acontecer aqui Na avenida Filinto Miller Esta outra ambulância Está levando aí O Juninho E a esposa dele Para o hospital Os dois precisam De cuidados Médicos E são Ao total Três Quatro ambulâncias Do SAMU Aqui na avenida Filinto Miller Para fazer aí O resgate Dessas vítimas Tá gente O Adelson Faleceu Tá Paulo Paulo Roberto O Adelson Faleceu O Adelson Caiu de moto Aqui na baixada Da avenida Filinto Miller E acabou falecendo Gente Eu vou mostrar o seguinte Nós aqui do site Lapada Estávamos aqui Fazendo uma matéria Sobre a velocidade Na avenida Filinto Miller Quando o internauta Passou de moto E falou Olha Aconteceu um acidente Logo lá Abaixo Na avenida Vai lá ver Que o rapaz Está ruim No chão Quando de repente A gente veio aqui Fazer esta matéria Do rapaz Que está muito Muito mal No chão Aqui E quando Ocorreu Este outro Acidente Envolvendo aquele Veículo Peugeot Vermelho Vou aproximar a imagem Aqui ó Este veículo Peugeot Vermelho Com este Palio Branco Tá Segundo as primeiras Informações Que obtemos aqui Do motorista Do Peugeot Vermelho A esposa dele Estava guiando o carro Eles estavam voltando Da igreja Quando Este veículo Branco Atravessou na frente O SAMU Tá aqui ó Vai fazer o resgate Da terceira vítima O SAMU Está aqui Fazendo o resgate Da terceira vítima Deste acidente O condutor Do Palio Branco Aqui Já foi mobilizado Vai ser resgatado Pela equipe Do SAMU Que chegou rápido Local Tá gente Olha só que situação Gente Mais uma ambulância Do SAMU Ó Levando aí As vítimas Desse acidente Uma situação Bem complicada Na avenida Frito Miller Nós estávamos Justamente Fazendo aqui Uma matéria Sobre o excesso De velocidade Aqui nessa avenida As pessoas Criaram aqui Uma pista De corrida E correm muito Aqui na Frito Miller Gente ó Olha só que situação O Dominguinhos Ali O Dominguinhos Também morador Da comunidade Socorrista Do SAMU Vem prestar Aqui Esse atendimento Aqui Em Varza Grande Ele foi mobilizado Gente Em menos De 5 minutos O SAMU Chegou ao local Olha só Em menos De 5 minutos O SAMU Chegou ao local Já imobilizou As 3 vítimas E já está levando Para o hospital Olha só Esse aqui é o motorista Do Palio Branco Que simulou no acidente Ó gente Olha só que situação triste Pessoal Olha só que situação triste O motorista Perdeu o controle Tá Devido também Ao outro acidente Que estava aqui Na avenida Filinto Miller Olha só Já está Sem gravidade Tá Sem gravidade Sem Gravidade Olha lá A esposa Também junto Familiar com eles Olha só O SAMU Prestando trabalho De socorro Dessa Dessa vítima A polícia militar Chegou aqui no local Rápido também A polícia militar Já está aqui no local Prestando todo Apoio Ao SAMU Todo apoio A equipe Que vai fazer A perícia técnica Aqui neste local Dois graves Acidentes Que aconteceram agora Aqui na avenida Filinto Miller Em Vargas da Grande Olha só a situação Do Palio aqui O Palio bateu Nessa parede aqui Tá O acidente Foi do outro lado Da avenida Segundo informações Este Palio Branco Esse Palio Branco Ele bateu Atravessou na frente Do veículo Peugeot Onde estava o Juninho Tá Vamos aqui agora Voltar Para o local Aqui Onde aconteceu o acidente Com o motociclista Que veio a óbito Adelso E você fica bem informado Aqui pela nossa página Lá para lá para Compartilha este vídeo Eu estou aqui nervoso Sem saber Como fazer esta live Nós estávamos aqui Fazendo aqui Uma gravação Sobre os acidentes Da avenida Filinto Miller Quando de repente Um internauta Passou e falou Olha Serginho Tem um acidente Lá embaixo Na avenida Lá o botucrano caiu E eu acho que ele faleceu Olha só gente Que situação triste Grave Aqui em Vargas da Grande Tá Estávamos justamente agora Gente Falando Não, não é É Vargas da Grande Flávio Mato Grosso Olha só gente Ó Populares também Já estão aqui No local Agrumerando aqui Para ver o acidente Né As pessoas Estavam aqui Auxiliando Aqui o Adelso Adelso Que acabou morrendo aqui Ele caiu De moto Aqui na baixada Da Filinto Miller Aqui ao lado Do bairro São Mateus Jardim Eldorado Tá Quando nós estávamos Gravando aqui É Falando sobre Essa informação No acidente Sabendo aqui Falando da informação Do acidente Quando Dois internautas Falou Ó Tem um acidente ali Em cima ali Quando O veículo Peugeot vermelho O Peugeot vermelho E também O Palio Também Em outro grave Acidente Pessoal A situação Que é grave Tá O motociclista Morreu No local E Os dois outros Acidentes Com o Palio E também Um Peugeot Também Tá Um Peugeot vermelho E o Palio branco Se envolveram Também No início Da subida Em outro acidente A Polícia Militar Chegou aqui Para dar apoio A equipe do SAMU Para isolar Também a área Que vai passar Por perícia técnica Né Os policiais Do Baixo São Mateus Com a perícia do Baixo São Mateus Chegaram aqui Tem mais outra viatura Lá em cima Dando apoio E essa outra viatura Que chegou também No local aqui Chegaram muito Rápido Também A Polícia Militar Chegou rápido O SAMU Chegou rápido Mas infelizmente Não tinha como Fazer mais nada Em relação Ao Adelso O motociclista Que acabou morrendo Aqui no local A família está aqui Gente A família está aqui Olha aí O corpo Aí no chão No Adelso A equipe do SAMU Que veio atender Essa ocorrência Aqui Do Adelso Acabou se envolvendo Em outra Ocorrência Que foi mais dois acidentes No início da baixada Olha só aqui É uma via Que está duplicada Que Antes Por esse local Era só buraco Gente Aqui era só buraco Só foi a prefeitura Fazer a duplicação Esta via aqui Virou Uma via Pista de corrida Onde as pessoas Não respeitam O limite De velocidade Quando a guarda municipal Faz aí Aferição De velocidade Aplica multa As pessoas Acabam não gostando E nós estávamos Justamente aqui Na avenida Frito Miller Fazendo uma matéria Sobre o excesso De velocidade Quando dois internautas Avisaram a gente Que Este motociclista Caiu aqui O Adelso Né Morador da região E Morador da região E daí Nós viemos pra cá Fazer a matéria Do Adelso Quando de repente Houve o outro acidente Entre um veículo Peugeot E um palio branco Também no início Da descida Onde uma família Acabou ali Se acidentando O esposo E a esposa Né Olha só gente Ó Olha só gente Ó Que situação A família aqui Gente ó A família chorando A família Desesperada Tá E vamos aqui também Ressaltar A equipe do SAMU Chegou Muito rápido gente A equipe do SAMU Apesar De toda A situação Do SAMU O SAMU Sem viatura O SAMU Sem estrutura Os profissionais De saúde Chegaram aqui ó Em menos de 20 minutos No primeiro acidente Tá Olha só E outras equipes Chegaram em menos De 5 minutos Para atender acidente Lá entre o palio branco E o Peugeot Infelizmente o Adelson Acabou falecendo Aqui no local Tá Nós estamos aqui em Varza Grande Mato Grosso Este grave acidente Com o Adelson Que faleceu no local Mais dois acidentes Que ocorreram Logo após Aqui Não sabemos ainda Não sabemos ainda Se os dois veículos Os condutores Dos dois veículos Assustaram Né Com a aglomeração Aqui embaixo Né E tentaram fazer ali Frear Sei que o páreo branco Atravessou na frente Do Peugeot E acabou ocorrendo aqui Este grave acidente A polícia militar Está aqui Né No local Fazendo aí O trabalho De isolar o local O SAMU chegou Muito rápido A equipe chegou muito rápida Mas infelizmente Não tinha como fazer mais nada O Adelson Que é este homem Que está aqui Caído Ao solo morto A motocicleta dele Mais à frente Ali ó gente Mais à frente Tá ali ó Tá Ele faleceu No local É Populares Que estavam aqui Ainda acreditando Que ele fosse socorrido Pelo SAMU Fosse para o hospital E estivesse tudo bem Mas infelizmente Ele morreu Tá gente O Adelson É morador aqui da região Do bairro São Mateus Em Varza Grande Aí nós estávamos aqui Fazendo um trabalho Na avenida Frito Miller De conscientização Ao excesso de velocidade Quando de repente Eu estava ali próximo Ao posto Que fechou ali Né Ao Paiaguás Quando dois internautas Avisaram que Havia outro acidente grave Aqui na avenida Frito Miller Né Eu vim para cá Para fazer aqui A matéria E aguardar aqui O socorro do SAMU Constatamos o óbito Dele neste local Quando de repente É Escutamos um barulho Muito alto Quando de repente Escutamos um barulho Muito alto E acabou acontecendo Outro acidente aqui Bem próximo Né A este local Menos de 200 metros Onde está aqui A polícia militar O SAMU chegou muito rápido Também aqui O SAMU chegou aí rápido A polícia militar Também chegou aqui Isolou a área Para preservar aqui A área Onde aconteceu acidente A polícia militar Bairro São Mateus Companhia Bairro São Mateus CR2 Varsa Grande Os policiais Vieram para cá Uma viatura Começou a auxiliar o SAMU Agora chegaram mais duas viaturas Para auxiliar mais o trabalho Da polícia militar Já foi acionada Já a perícia técnica Que vai vir para o local Fazer aqui os trabalhos De perícia Olha só aí A viatura da Polícia militar aqui Tá Do estádio Mato Grosso Mas quando chegamos aqui Gente É uma cena muito triste Lamentável O Badelson Que é morador da região De São Mateus Caiu de um motocleta E morreu E nós estávamos aqui Fazendo essa gravação Do acidente Primeiramente Nós estávamos gravando aqui A conscientização Da Frito Miller Vimos para cá gravar E aconteceu outro acidente Que é No início Da Da Frito Miller No início Da Frito Miller Um acidente muito grave Também Grave demais O acidente Tá Mas a polícia militar Foi a primeira que chegou no local Aqui Mais o SAMU E infelizmente É muito triste Essa situação aqui Muito Muito triste E estamos aqui Aguardando aqui Né Olha aqui o SAMU Aqui ó Olha aqui pro SAMU Aqui ó Quatro viaturas Nestes acidentes São três acidentes Uma com vítima fatal O Adelson Morreu na hora No local aqui A família está aqui já Também já No local Aguardando aí O procedimento da polícia militar E também da perícia técnica E de repente Quando eu estava gravando Aqui na Frito Miller Sobre o excesso de velocidade Eu estava próximo ao posto ali Né A Zabela É Fazendo ali uma live Ao vivo Quando dois internautas É Se aproximaram E avisaram do acidente Do motociclista E eu vim pra cá Pra gravar O acidente De repente Escutamos um barulho E houve outro acidente aqui Bem no início da baixada Quando dois veículos Usam um Peugeot vermelho Com o Juninho Que mora aqui na comunidade Baixo São Mateus E a sua família E outro veículo Um pá Pessoal Olha só Eu fazendo aqui uma gravação Aqui Da Frito Miller Aqui sobre os acidentes E a alta velocidade Pela avenida E agora um acidente grave Com motociclista Aqui ó Caiu na baixada Aqui antes de chegar No São Mateus Olha só Que situação aqui ó Acaba de chegar aqui O SAMU Para socorrer o rapaz É um homem Ele caiu de moto Aqui na avenida Filho O Miller Tá próximo ao bairro São Mateus Na baixada aqui Situação muito Difícil né Nessa avenida Que as pessoas apostam Corrida aqui agora Aqui virou uma pista De corrida Olha só O SAMU chegou agora aqui Presta socorro pessoal Olha só Que situação complicada Que situação aqui Situação muito triste né Na Frito Miller Onde um rapaz Acaba de cair aqui Na avenida Chega o SAMU Agora aqui Para prestar socorro Não sabemos se A vítima está Em estado grave Né Ou se Morreu Aqui Local Para você internauta Do site Lapada Estamos aqui ao vivo Na avenida Finto Miller Em Varza Grande Estamos hoje aqui Fazendo uma matéria Sobre os acidentes Da avenida E Registramos Este Rapaz Que caiu de moto Tá O Adelson Tá Adelson Primeiro nome é Adelson Tá Muito difícil Aqui essa avenida Não adianta falar De quebra-mola De redutor De velocidade Sendo que as pessoas Não respeitam O trânsito Nesta avenida De novo Temos que registrar Esta situação aqui Nesta avenida Gente Felizmente Meu Deus Gente Infelizmente O rapaz Faleceu Gente do céu Pessoal O rapaz morreu Gente O rapaz faleceu Gente O rapaz faleceu Gente O rapaz faleceu O SAMU Chegou aqui agora Acabou de constatar O óbito Do rapaz Ele faleceu Nossa Nossa Que situação Nossa que situação Gente Meu Deus Que situação Pessoal Gente Eu estava aqui Fazendo uma matéria Sobre as corridas Na avenida Flindon Miller Quando me deparei Com este acidente Grave Aqui na Baixada E o rapaz Que situação Que situação Que situação Eu pensei Que o SAMU Ia chegar aqui E resgatar O rapaz Com vida Mas Gente do céu Constatado O óbito Do jovem Aqui na avenida Flindon Miller Aqui próximo Baixo São Mateus Meu Deus do céu Gente Que situação Gente Pessoal Todo dia Toda hora A gente faz Um apelo Aqui nesta avenida Para o pessoal Reduzir a velocidade E quando vem A guarda municipal Para controlar O trânsito E multar Aqueles que Atingem o limite De velocidade As pessoas Não gostam Mas olha aqui Gente Uma morte Agora aqui Uma morte Na minha frente Agora aqui O primeiro nome É Adelson Atenção gente Atenção Vai ser grande Estou aqui Na Baixada Do bairro São Mateus Avenida Flindon Miller Onde um homem Que é o de moto E faleceu Pessoal Olha só Que situação Aqui Complicada Eu pensei Que vinha aqui Ia ver aqui O rapaz Sendo socorrido Com vida E ele Mas está morto Gente Meu Deus do céu Que situação Hein Primeiro nome Adelson Tá Primeiro nome Adelson Estamos aqui Agora Neste momento Ao vivo Da avenida Flindon Miller Em Varza Grande Próximo Ao bairro São Mateus Onde o motociclista Acaba De perder a vida Aqui agora Nós estávamos Justamente Fazendo uma matéria Aqui Sobre a velocidade Da filinto Miller E eu Esperava o Samu Vir aqui Fazer o socorro Deste rapaz Mas infelizmente O Samu Veio aqui Já viu lá Que ele está em óbito Não tem como Olha que situação Olha que situação Complicada Meu Deus Cena triste Demais Armando Adelson Acaba de chegar Aqui agora Na avenida O Samu Já chegou No local Constatou o óbito Tá Ele perdeu A vida dele Aqui não se sabe Ainda as causas Do acidente Se algum carro Fechou ele Ou se ele caiu Sozinho Mas o Adelson Acabou de perder A vida agora Aqui na avenida Flindon Miller A ave maria Que tragédia A gente Olha só Olha gente Ó Ó Ó Mais um acidente Aqui Pessoal O carro Capotou aqui Ó Gente 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 O carro Capotou aqui Pessoal O carro Capotou aqui Agora Nesse instante Aqui Olha só Gente Ó Que situação Aqui Pessoal Um carro Acaba de Capotar Aqui Agora Urgente Atenção Internautas Do site Lapada Olha só Assim Situação Que ocorrerei Aqui Pessoal Correndo Aqui Ó Nós Registrando O acidente Agora Aqui E outro Carro Acaba de Capotar Aqui Agora Meu Deus Céu Gente Meu Deus Meu Deus Gente 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 do céu Que situação Olha aqui Olha só Gente Meu Deus Meu Deus Eu não tenho nem palavras Pra falar Gente Tô correndo aqui Pra registrar Mas um carro Aqui Acaba de Bater Também Olha só Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pera aí Deixa eu Correr aqui Pessoal Meu Deus Do céu Um acidente Tras do outro Meu Deus Olha só Um carro Capotou Senhor Do céu Eu não consigo Correr assim Tanto Olha assim Pessoal Olha aqui Gente do céu Olha aqui Meu Deus Gente do céu Gente do céu Olha aqui Meu Deus O motor Gente do céu Olha aqui Olha aqui Pessoal O carro bateu E atravessou Aqui a rua Olha só Aqui Gente do céu Olha só Aqui Olha só Pessoal Olha aqui Gente Gente Que situação Complicada Eu tô cansado Aqui De correr O carro bateu Aqui E olha Olha aqui Gente Mais um acidente Aqui agora Meu Deus Que situação Olha aqui Gente É o Juninho É o Juninho É o Juninho É o Juninho Aqui Gente do céu É o Juninho Olha só Que situação Pessoal É o Juninho É o Juninho Do São Mateus Aqui Gente do céu Gente do céu Juninho Calma aí Juninho Calma aí Calma aí Calma aí Meu Deus Gente Calma aí Gente Calma aí Aconteceu dois Dois acidentes Tá bem Tá bem Tá bem Tá machucada Tá machucada Tá machucada Tá bem Tá bem Meu Deus Calma aí Calma aí Calma aí Gente Calma aí Tá bem E aí Bom Eu vi Olha só gente Ó Brabo Pessoal Olha só gente Olha só Que situação Aqui ó Viemos aqui Registrar matéria De acidente Do Miller Olha que situação Pessoal Tô cansado Não consigo falar Tá gente Gente ó Este carro vermelho Juninho Mora aqui no bairro Mas a esposa dele Estavam vindo Para o bairro Quando um outro carro Atravessou na frente deles Aquele carro branco ali Aquele carro branco ali Atravessou na frente deles E foi um acidente muito grave Também aí pessoal Tá Olha só a situação O Samu tá aqui ó O Samu veio se ocorrer Outro acidente Iria Levar o Iria Olha só gente ó Olha só que situação pessoal O Samu veio se ocorrer Um acidente De um rapaz a óbito Na Filipe do Miller E eu estava fazendo uma matéria E acabou Ocorrendo outro acidente O motociclista morreu Aqui na baixada Da Filipe do Miller Nós viemos aqui Fazer uma matéria Já estávamos fazendo uma matéria Ao vivo aqui Sobre os acidentes Da avenida E no momento Que nós estávamos gravando aqui Um motociclista caiu Aqui na baixada E morreu Morreu O Samu veio aqui Para socorrer o motociclista E de repente Estes dois veículos Peugeot Peugeot E um veículo palio branco Atravessaram um Da frente do outro aqui E aconteceu outro grave acidente Pessoal Neste carro aqui Peugeot Está o Juninho Que mora no bairro Eldorado aqui Tá gente Ele é a esposa dele Mais uma criança Ave Maria Estou ruim Estou passando mal Estou passando mal Pelo amor de Deus Estou passando mal Meu Deus do céu gente Olha que situação complicada Gente Olha só que situação complicada Eu estava agora Fazendo uma matéria Na frente do Willer Sobre acidentes Eu gravando ao vivo aqui Ocorreu o acidente da moto Do rapaz que morreu ali Olha Olha a distância aqui pessoal Bem pertinho aqui Na baixada Quando Estes veículos dois Este veículo Peugeot aqui Mais Este veículo palio Se envolveram Num acidente aqui Bateram aqui E o carro atravessou aqui Pessoal Tá O outro acidente Mas graças a Deus Não tem vítima fatal Pessoal Mas olha Estou passando mal Gente Eu estou passando mal Pessoal Eu estou acostumado Com acidente Com morte Com matéria de morte Mas estou passando mal Tá Olha só gente O acidente agora Na avenida Felito Miller Na baixada do bairro São Mateus Tá É um motociclista Lá Olha só Vou aproximar a imagem aqui Morto lá No SAMU Motociclista morto Tá Eu estava fazendo aqui Uma matéria sobre Os acidentes Da avenida Quando de repente Aquele motociclista Caiu ali No chão Morto Nome dele Miriam Adelson 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 Tá O Adelson A irmã Tá lá no local Já Do Adelson Então eu e minha esposa Miriam aqui Ela é enfermeira Tá ajudando aqui No socorro do pessoal Eu estava fazendo Uma matéria ao vivo Aqui sobre os acidentes Da avenida Felito Miller Quando de repente O motociclista caiu E perdeu a vida Morreu E aí gente Ó Este acidente aqui Logo após Aqui a gente Fazendo A matéria Do motociclista Que caiu ali Perdeu a vida O Samoveio Constatou o óbito E de repente Um outro grave Acidente Entre esse Peugeot Aqui Seguindo para o Bairro São Mateus Tá Estavam seguindo Para o Bairro São Mateus Quando bateram Aqui ó É o Juninho Conhecido aqui do bairro Morador da comunidade Aquele palho branco Atravessou na frente Deles Tá gente E Acabou aqui ó Outro grave acidente Mas tem Vítimas fatais Graças a Deus Somente danos materiais Eu estou aqui muito Eu estou muito nervoso Gravando essa matéria Para vocês É uma matéria Gente do céu gente É uma situação muito Gente Uma situação muito assim Difícil Avenida movimentada Afrito Miller Gente Não adianta Eu estava aqui agora Aqui olha só Esse outro carro aqui ó Olha só pessoal Este palho aqui ó Atravessou na frente Daquele Peugeot Olha que acidente Horrível Meu Deus Grave E o Samu está aqui Veio e constou A óbito Daquele motociclista ali E agora mais Este acidente grave Aqui O carro bateu No Peugeot E atravessou A avenida O motorista Está aqui mobilizado Aqui gente ó Que situação grave Gente Que situação grave Aqui na avenida Afrito Miller Aqui Grave acidente Está envolvendo aqui Mais dois carros Aqui Um veículo Peugeot E mais Este palho Aqui Muito Muito triste Esta situação Gente do céu Eu não Imaginava Registrar aqui Esta situação Aqui Aqui do lado Barra de São Mateus Jardim Eldorado Miriam Complicado hein Lá é Adelso né Lá é Adelso 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 Olha só gente O SAMU daqui A polícia militar Acaba de chegar O local aqui ó A polícia militar Acaba de chegar O local Gente Só pra Só pra resumir Pra vocês Só pra resumir Pra vocês Internautas O site Lapada Nós estávamos Na avenida Afrito Miller Gravando Excesso De velocidade Tá Na avenida Quando de repente Um acidente Com um motociclista Tá Ele morreu No local Aqui na baixada Do bairro São Mateus O motociclista Morreu No local Tá E nós estávamos Gravando a matéria Do motociclista E de repente Um acidente grave Grave demais Gente Grave demais Acaba de acontecer Aqui agora Tá gente Ó Polícia militar Chegou aqui no local Mais o SAMU aqui ó Mais um resgate Chegando aqui Tá Ao lado do São Mateus Ao lado do Jardim Eldorado Aqui Tá Olha só A família chegando já aqui Pessoal Os familiares Os ocupantes Desse veículo Chegando aqui Agora aqui ó Eu vou atravessar a rua aqui Mas não estou bem não gente Eu estou fazendo Essa gravação aqui Muito ruim Sabe Olha só Avenida muito bom ventada Tá Os familiares Chegando aqui agora aqui Olha o desespero Olha o desespero aqui Gente Uma tragédia Olha só Uma tragédia aqui Graças a Deus Ninguém se feriu Nesse carro aqui Aqui está o Juninho Morador do bairro São Mateus Mais a esposa dele E mais a filhinha dele Aqui gente ó Olha só Gente que situação Olha só Olha só Gente que triste Gente Que triste Pessoal O filho chorando Gritando aqui Olha aqui A vítima aqui Ao solo A vítima ao solo A caída aqui Com seu esposo Eles estavam vindo De volta Para um culto evangélico Para sua casa Tá Olha que situação Gente ó A criança aqui ó Muito chorando aqui Os filhos ó Meu Deus gente Meu Deus gente A moto A moto O Elton Está lá no Na baixada O motoqueiro Morreu Tá O motoqueiro Morreu Eu não tenho mais Nem palavras Para Olha só Fazer a transmissão Aqui gente Três demais Não tenho palavras Para fazer aqui Essa transmissão Mas Não consigo gente Eu não consigo Eu não consigo Eu pessoal Olha só Que situação Complicada Neste veículo aqui Estava o esposo A esposa E mais uma criança Nada sofreram Graças a Deus Tá gente Apenas eles tiveram aí Escoreações Né E O SAMU já estava Aqui no local Fazendo aqui Tentando fazer o resgate Do motociclista Que morreu No local Entendeu E Nós estamos aqui Acompanhando aqui ao vivo Toda essa situação Aqui do resgate Do resgate Desse casal Nós estávamos gravando Uma matéria Sobre os acidentes Da Flito Miller Quando de repente Houve um acidente Com os motociclistas E agora O casal também Teve aqui um acidente Com o veículo Peugeot O Juninho Lá do Adorado Sim Juninho E mais um veículo Mais um veículo Pálio Que atravessou na frente Aqui deles na hora E eu estava gravando A O SAMU Socorrendo O motociclista Quando ocorreu o acidente Que o filho está bem Desesperado Gente Olha só Meu Deus Que situação Pessoal Que situação Gente Eu não sei Como eu estou conseguindo Gravar mais aqui Pessoal Estou muito desesperado Aqui Olha aqui pessoal Estou desesperado Estou sem palavras Aqui Porque eu estava gravando Justamente Um vídeo Explicando sobre A conscientização Do excesso De velocidade Aqui na avenida Flito Miller E de repente Surgiu um acidente Com o motociclista Que morreu Aqui na baixada E aí pessoal Olha só Eu gravando aqui Sobre Os acidentes Da avenida De repente O motociclista Perde a vida Caindo na baixada Aqui da avenida Flito Miller Próximo ao São Mateus Aqui Varsa Grande Tá gente E de repente Um outro acidente Logo no Começo Da avenida Né Mas Sem gravidades Sem muitas Gravidades O SAMU Já estava No local Fazendo aí É O O socorro Do acidente Do motociclista Também que faleceu Faleceu O motociclista faleceu Logo após O outro acidente Aqui com Com o pessoal Do veículo Um Peugeot vermelho E o veículo Vale A criança Muito agitada A criança Muito nervosa Aqui Que é filho Do casal Que estava no veículo E Vários Vários populares Aqui na avenida Também Auxiliando Ajudando Neste dramático Acidente Neste dramático Resgate E nós estamos aqui Constatando Essa situação E o SAMU Tá aqui O SAMU Já estava aqui Para resgatar O motociclista Mas ele faleceu O local E de repente Este acidente Que veio Neste momento Aqui Para A nossa surpresa Bem no início Da baixada É um casal Estavam na igreja E Vieram com seu filho Para casa Quando de repente O palio Branco Atravessou na frente Do veículo E colidiu Com eles E o palio Olha lá O palio gente Atravessou a avenida E bateu no muro De uma residência Ali Também no início Da baixada Gente Ó O motociclista Perdeu o controle Da moto E morreu Tá Ô Jean Já pegou Já a Ana Mas a criança Está desesperada Tá gente Olha que situação Gente Pelo amor de Deus Olha que situação Aqui Triste Lamentável Vamos aqui Aguardar aqui O socorro Dessa Desse casal Dessa família A criança está muito Nervosa aqui Agora O filho do casal A ambulância Do SAMU Está aqui Agora Neste momento Fazendo socorro E eu estou aqui Ainda fazendo esta live Muito nervoso Estou muito nervoso Não sei nem o que falar Agora aqui gente Sinceridade Olha O SAMU Socorristas bem Gente olha Preocupados com a situação Do casal Olha só Olha só Olha só Juninho Esse que é o Juninho Morador do bairro Jardim Eldorado Aqui Olha só gente Ó Tendo socorrido O casal É caminhão Olha o Juninho Olha o Juninho Olha a esposa A esposa dele Olha aqui Mais sendo socorrido Aqui O casal Sendo socorrido O SAMU chegou Menos de 5 minutos O SAMU chegou Aqui Já mobilizou o casal Um trabalho Um trabalho Um trabalho Um trabalho maravilhoso O SAMU aqui Pessoal Um trabalho Maravilhoso O SAMU Tá aqui Fazendo socorro Desse casal Olha o SAMU Gente ó Olha só Vamos registrar Aqui a situação O filho Tá aqui Mas não sofreu muito Tá bem O filho deles Tá O casal Muito nervoso Eu vou atravessar Agora a avenida Para mostrar Aqui o outro Do outro veículo Que está aí Também machucado Atravessou a pista Aqui Tá Ó no chão As marcas Aqui do chão De combustível Que o veículo Branco Atravessou na frente Desse veículo Peugeot Vermelho E acabou Batendo em um muro Aqui logo a frente Antes de chegar Na baixada Da avenida Filito Miller A polícia militar Já está no local Aqui Já isolou Aqui a área Controlando Aqui o O movimento De trânsito Aqui a polícia militar Chegou na área Aqui Tá Auxiliando o SAMU Auxiliando aí Os trabalhos SAMU E aqui esse jovem Também Desse veículo Palio Que se envolveu Em um acidente Está acabando De ser aqui Socorrido Pelo SAMU Eu quero lembrar A todos os internautas Do site Lapada Que nós estávamos Fazendo um trabalho Na avenida Filito Miller Aqui Alertando a população Sobre O excesso De velocidade Quando de repente Houve o acidente Do motociclista Aqui Logo mais abaixo Gente Lá abaixo Um motociclista Veio a óbito No local E de repente Quando nós estávamos Gravando aqui Essa matéria Houve este acidente Com estes dois veículos Que é um Peugeot vermelho E este veículo Palio Que atravessou Na frente Do Peugeot E acabou batendo Em um muro Aqui Na avenida Filito Miller Em Varza Grande Entre os bairros Jardim Eldorado E bairro São Mateus O SAMU Presta agora Socorro Para estas famílias Acidentadas No veículo Peugeot Juninho Morador do bairro Jardim Eldorado E sua família Do outro lado O SAMU Prestando um trabalho Excelente Neste momento Aqui na avenida Filito Miller O SAMU Prestando um trabalho Muito bom Muito rápido De socorro As vítimas Eles chegaram Aqui no local Para atender A ocorrência De um motociclista Tá Gente Que se acidentou Aqui no bairro São Mateus Eldorado Avenida Filito Miller Em Varza Grande Mato Grosso Olha só Os socorristas Gente Fazendo de tudo Para atender Os três acidentes São três acidentes Neste momento Gente São três acidentes Neste momento E a nossa situação Aqui gente Eu estou muito nervoso Fazendo essa live Para vocês Não sei como ainda Estou arrumando palavras Para conversar com vocês Internautas Do site Lapada Eu estou muito preocupado Né As pessoas Chegando mais uma ambulância Aqui gente Ó Mais uma ambulância Do SAMU Olha só Mais uma ambulância Do SAMU Para socorrer aqui Essas vítimas Desses três Acidentes Que acabaram De acontecer Aqui na Avenida Filito Miller Esta outra ambulância Está levando aí O Juninho E a esposa dele Para o hospital Os dois precisam De cuidados Médicos E são Ao total Três Quatro ambulâncias Do SAMU Aqui na Avenida Filito Miller Para fazer aí O resgate Dessas vítimas Tá gente O Adelson faleceu Tá Paulo Paulo Roberto O Adelson faleceu O Adelson Caiu de moto Aqui na baixada Da Avenida Filito Miller E acabou falecendo Gente Eu vou mostrar o seguinte Nós aqui do site Lapada Estávamos aqui Fazendo uma matéria Sobre a velocidade Na Avenida Filito Miller Quando o internauta Passou de moto Falou Olha Aconteceu um acidente Logo lá Abaixo Na Avenida Vai lá ver Que o rapaz Está ruim no chão Quando de repente A gente veio aqui Fazer esta matéria Do rapaz Que está muito Muito mal No chão aqui E quando Ocorreu Este outro acidente Envolvendo aquele Veículo Peugeot Vermelho Vou aproximar a imagem Aqui ó Este veículo Peugeot vermelho Com este Palio Branco Tá Segundo as primeiras Informações que obtemos Aqui do motorista Do Peugeot vermelho A esposa dele Estava guiando o carro Eles estavam voltando Da igreja Quando Este veículo branco Atravessou na frente O SAMU Está aqui ó Vai fazer o resgate Da terceira vítima O SAMU Está aqui Fazendo o resgate Da terceira vítima Deste acidente O condutor Do palio branco Aqui Já foi mobilizado Vai ser resgatado Pela equipe Do SAMU Que chegou rápido Local Tá gente Olha só que situação Gente Mais uma ambulância Do SAMU Ó Levando aí As vítimas Desse acidente Uma situação Bem complicada Na avenida Frito Miller Nós estávamos justamente Fazendo aqui Uma matéria Sobre o excesso De velocidade Aqui nessa avenida As pessoas criaram Aqui Uma pista De corrida E correm muito Aqui na Frito Miller Gente ó Olha só que situação O Dominguinhos Estou ali O Dominguinhos Também morador Da comunidade Socorrista do SAMU Veio prestar aqui Esse atendimento Aqui Em Varza Grande Ele foi mobilizado Gente Em menos de 5 minutos O SAMU Chegou ao local Olha só Em menos de 5 minutos O SAMU Chegou ao local Já imobilizou As 3 vítimas E já está levando Para o hospital Olha só Esse aqui é o motorista Do Palio Branco Que se envolveu no acidente Ó gente Olha só que situação triste Pessoal Olha só que situação triste O motorista Perdiu o controle Tá É devido também Ao outro acidente Que estava aqui Na avenida Filinto Miller Olha só Já está Sem gravidade Tá Sem gravidade É Sem Gravidade Olha lá A esposa Também junto Familiar com eles Olha só O SAMU Trabalha aí De socorro Dessa Dessa vítima A polícia militar Chegou aqui no local Rápido também A polícia militar Já está aqui no local Prestando todo Apoio ao SAMU Todo apoio aí A equipe que vai fazer A perícia técnica Aqui neste local Dois graves acidentes Que aconteceram agora Aqui na avenida Filinto Miller Em Vargas Grande Olha só a situação Do Palio aqui O Palio bateu Nessa parede aqui Tá O acidente Foi do outro lado Da avenida Segundo informações Este Palio branco Esse Palio branco Ele bateu Atravessou na frente Do veículo Peugeot Onde estava o Juninho Tá Vamos aqui agora Voltar Para o local Aqui Onde aconteceu o acidente Com o motociclista Que veio a óbito O Adelso E você fica bem informado Aqui pela nossa página Lá para lá para Compartilha esse vídeo Eu estou aqui nervoso Sem saber Como fazer essa live Né Nós estávamos aqui Fazendo aqui Uma gravação Sobre os acidentes Da avenida Filinto Miller Quando de repente Um internauta Passou e falou Olha Serginho Tem um acidente Lá embaixo Na avenida Lá o motociclista Caiu E eu acho que ele faleceu Olha só gente Que situação triste Grave Aqui em Varza Grande Tá Estávamos justamente Agora gente Falando Não, não é É Varza Grande Flávio Mato Grosso Olha só gente Populares Também já estão aqui No local Agrumerando aqui Para ver o acidente Né As pessoas Estavam aqui Auxiliando aqui O Adelso Adelso Que acabou morrendo aqui Ele caiu De moto Aqui na baixada Da Filinto Miller Aqui Ao lado do bairro São Mateus Jardim Eldorado Tá Quando nós estávamos Gravando aqui É Falando sobre essa Informação do acidente Sabendo aqui Falando da informação Do acidente Quando Dois internautas Falaram Olha tem um acidente ali Em cima ali Quando O veículo Peugeot vermelho O Peugeot vermelho E também O Palios Também Em outro grave Acidente Pessoal A situação aqui é grave Tá O motociclista Morreu No local E Os dois outros Acidentes Com o Palio E também Um Peugeot Também Tá Um Peugeot vermelho E o Palio branco Se envolveram também No início da subida Em outro acidente A polícia militar Chegou aqui Para dar apoio A equipe do SAMU Para isolar também A área Que vai passar Por perícia técnica Né Os policiais Do Bairro São Mateus Com o perícia Do Bairro São Mateus Chegarão aqui Tem mais outra viatura Lá em cima Dando apoio E essa outra viatura Que chegou também No local aqui Chegaram muito Rápido também A polícia militar Chegou rápido O SAMU Chegou rápido Mas infelizmente Não tinha como Fazer mais nada Em relação ao DELSO O motociclista Que acabou morrendo Aqui no local A família está aqui Gente A família está aqui Olha aí O corpo Aí no chão No DELSO A equipe do SAMU Que veio atender Essa ocorrência aqui Do DELSO Acabou se envolvendo Em outra Ocorrência Que foi mais dois acidentes No início da baixada Olha só aqui Ó É uma via Que está duplicada Né Que Antes Por esse local Era só buraco Gente Aqui era só buraco Só foi a prefeitura Fazer a duplicação Esta via aqui Virou Uma via Pista de corrida Onde as pessoas Não respeitam O limite de velocidade Quando a guarda municipal Faz aí a ferição De velocidade Aplica multa As pessoas Acabam não gostando E nós estávamos Justamente aqui Na avenida Filito Miller Fazendo uma matéria Sobre o excesso De velocidade Quando dois internautas A esposa Olha só Olha só gente Olha só gente Que situação A família aqui Gente A família chorando A família Desesperada Tá E vamos aqui também Ressaltar A equipe do SAMU Chegou Muito rápido Gente A equipe do SAMU Apesar De toda A situação Do SAMU O SAMU Sem viatura O SAMU Sem estrutura Os profissionais De saúde Chegaram aqui Em menos de 20 minutos No primeiro acidente Tá Olha só E outras equipes Chegaram em menos de 5 minutos Para atender acidente Lá entre o Palio Branco E o Peugeot Infelizmente O Adelson Acabou falecendo Aqui no local Tá Nós estamos aqui Em Varza Grande Mato Grosso Este grave acidente Com o Adelson Que faleceu no local Mais dois Acidentes Que ocorreram Logo após Aqui Não sabemos ainda Não sabemos ainda Se os dois veículos Os condutores Dos dois veículos Assustaram Com a aglomeração Aqui embaixo E tentaram Fazer ali Frear Sei que o Palio Branco Atravessou na frente Do Peugeot E acabou Correndo aqui Este grave acidente A polícia militar Está aqui No local Fazendo aí O trabalho De isolar o local O SAMU Chegou Muito rápido A equipe Chegou muito rápida Mas infelizmente Não tinha como fazer Mais nada O Adelson Que é este Homem que está aqui Caído Ao solo morto A motocicleta dele Mais à frente Ali Mais à frente Está ali Ele faleceu No local Populares Avisaram Que havia outro acidente Grave Grave aqui na Avenida Eu vim para cá Para fazer a matéria A área A área Onde aconteceu acidente A polícia militar Bairro São Mateus Companhia Bairro São Mateus CR2 Várzea Grande Os policiais Vieram para cá Uma viatura Começou a auxiliar o SAMU Agora chegaram mais duas viaturas Para auxiliar mais o trabalho Da polícia militar Já foi acionada Já a perícia técnica Que vai vir para o local Fazer aqui os trabalhos De perícia Olha só aí A viatura da polícia militar Aqui Tá Do estado de Mato Grosso Mas quando chegamos aqui Gente É uma cena muito triste Lamentável O Adelson Que é morador da região De São Mateus Caiu de uma outra Lesta E morreu E nós estávamos aqui Fazendo essa gravação Do acidente Primeiramente Nós estávamos gravando aqui A concidização Da Frito Miller E depois Vimos para cá gravar E aconteceu outro acidente Que é O início Da Da Frito Miller No início Da Frito Miller Um acidente muito grave Também Grave demais O acidente Mas a polícia militar Foi a primeira Que chegou no local Aqui Mais o SAMU E Infelizmente É muito triste Essa situação aqui Muito Muito triste E estamos aqui Aguardando aqui Né Olha aqui O SAMU Aqui ó Olha aqui O SAMU Aqui ó Quatro viaturas Nestes acidentes São três acidentes Uma com vítima fatal O Adelson morreu na hora No local aqui A família está aqui já Também já No local Aguardando aí O procedimento Da polícia Militar E também Da perícia técnica E de repente Quando eu estava Gravando aqui Na Frito Miller Sobre o excesso De velocidade Eu estava próximo Ao posto ali Né A Isabela Fazendo ali Uma live Ao vivo Quando dois Internautas Se aproximaram E avisaram Do acidente Do motociclista E eu vim pra cá Pra gravar O acidente De repente Escutamos um barulho E houve outro acidente Aqui Bem no início Da baixada Quando dois veículos Um Peugeot vermelho Com o Juninho Que mora aqui Na comunidade Baixo São Mateus E a sua família E outro veículo Um pai Eu fazendo aqui Uma gravação aqui Da Frito Miller Aqui sobre os acidentes E a alta velocidade Pela avenida E agora Um acidente grave Com o motociclista Aqui ó Caiu na baixada Aqui antes De chegar no São Mateus Olha só Que situação aqui ó Acaba de chegar Aqui o Samu Para socorrer O rapaz É um homem Ele caiu de moto Aqui na avenida Frito Miller Tá próximo Ao bairro São Mateus Na baixada aqui Situação muito Difícil né Nessa avenida Que as pessoas Apostam corrida Aqui agora Aqui virou Uma pista de corrida Olha só O Samu chegou agora aqui Presta socorro pessoal Olha só Que situação complicada Que situação aqui Situação muito triste né Na Frito Miller Onde um rapaz Acaba de cair aqui Na avenida Chega o Samu Agora aqui Para prestar Socorro Não sabemos se A vítima Está em estado grave Né Ou se Morreu Aqui No local Para você Internauta Do site La Pada Estamos aqui ao vivo Na avenida Frito Miller Em Varza Grande Estamos hoje aqui Fazendo uma matéria Sobre os acidentes Da avenida E registramos Este rapaz Que caiu de moto O Adelson O Adelson Primeiro nome é Adelson Está muito difícil Aqui esta avenida Não adianta falar De quebra-mola De redutor De velocidade Sendo que as pessoas Não respeitam o trânsito Nesta avenida De novo Temos que registrar Esta situação aqui Nesta avenida Gente Felizmente Meu Deus Gente Infelizmente O rapaz Faleceu Gente do céu Pessoal O rapaz morreu Gente O rapaz faleceu Gente O rapaz faleceu Gente O rapaz faleceu O Samu Chegou aqui agora Acabou de constatar O óbito Do rapaz Ele faleceu Nossa Que situação Gente Meu Deus Que situação Pessoal Gente Eu estava aqui Fazendo uma matéria Sobre As corridas Na avenida Filho do Miller Quando me deparei Com este acidente grave Aqui na baixada E o rapaz Está caído aqui no chão Chegou o Samu Agora aqui Constatou O óbito Gente Constatou O óbito Nossa Gente Olha que situação Pessoal Eu não esperava Que o rapaz Estivesse morto A moto dele aqui Olha só A moto dele aqui Caída É uma CG Está vermelha Está aqui Logo a frente Aqui Meu Deus Que situação Gente Eu pensei Que o Samu Ia chegar aqui E resgatar O rapaz Com vida Mas Gente do céu Constatado Mas olha Mas olha Uma morte Uma morte Na minha frente Agora aqui O primeiro nome Adelson Atenção Gente Atenção Varsa Grande Estou aqui Na baixada Do bairro São Mateus Avenida Filho do Miller Onde um homem É próximo ao bairro São Mateus Onde o motociclista Acaba De perder a vida Aqui agora Nós estávamos Justamente Fazendo uma matéria Aqui Sobre a velocidade Da Filinto Miller E eu Esperava o Samu Vir aqui Fazer o socorro Deste rapaz Mas infelizmente O Samu Veio aqui Já viu lá Que ele está em óbito Não tem como Fazer nada Gente Compartilha este vídeo Tá Olha só Olha só Olha aí Eu acho que é familiares Eu acho que é familiares Olha só Olha só gente Ó Ó Familiar Chegou agora aqui Ó Armando Adelson Chegou agora aqui Gente Meu Deus Que situação Gente Olha que situação Complicada Meu Deus Cena triste demais Armando Adelson Acaba de chegar Aqui agora Na avenida O Samu Já chegou No local Constatou o óbito Tá Ele perdoou A vida dele Aqui não se sabe Ainda as causas Do acidente Se algum carro Fechou ele Ou se ele caiu Sozinho Mas o Adelson Acabou de perder A vida agora Aqui na avenida Filho do Miller Gente Ave Maria Que tragédia Gente Olha só Olha gente Ó Ó Ó Ó Ó Mais um acidente Aqui Pessoal O carro Capotou aqui Ó Gente 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 O carro Capotou aqui Pessoal O carro Capotou aqui Agora Nesse instante Aqui Olha só Gente Ó Que situação Aqui ó Pessoal Um carro Acaba de capotar Aqui agora Urgente Atenção Internautas Do site Lapada Olha só Assim Situação Aqui ó Correrei Aqui Pessoal Correndo Aqui ó Nós Registrando O acidente Agora Aqui E outro carro Acaba de capotar Aqui agora Meu Deus do céu Gente Meu Deus Gente Gente do céu Que situação Olha aqui Olha só Gente Meu Deus Meu Deus Eu não tenho nem palavras Pra falar Gente Tô correndo aqui Pra registrar Mas um carro Aqui Acaba de Bater também Olha só Meu Deus Meu Deus Pera aí Deixa eu Correr aqui Pessoal Meu Deus do céu Um acidente Tras do outro Meu Deus Olha só O carro Capotou Senhor do céu Eu não consigo Correr assim Tanto Olha assim Pessoal Olha aqui Gente do céu Olha aqui Meu Deus Gente do céu Gente do céu Olha aqui Meu Deus Gente do céu Olha aqui Olha aqui Pessoal O carro bateu E atravessou Aqui a rua Olha só Aqui Gente do céu Olha só Aqui Olha só Pessoal do céu Olha aqui Gente Gente que situação Complicada Complicada Eu tô cansado Aqui De correr O carro Bateu Aqui Olha Olha aqui Olha aqui Gente Mais um acidente Aqui agora Meu Deus Que situação É o Juninho É o Juninho É o Juninho É o Juninho Gente do céu É o Juninho Olha só Que situação Pessoal É o Juninho É o Juninho Do São Mateus Aqui Gente do céu Gente do céu Juninho Calma aí Juninho Calma aí Tá Calma aí Filho Calma aí Meu Deus Gente Calma aí Calma aí Calma aí Aconteceu dois Dois acidentes Já agora Dois acidentes Tá bem? Tá bem? Tá bem? Tá machucada? Tá machucada? Tá bem? Tá bem? Meu Deus Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Tá bem E aí? Bom? Pois é Você viu menino Aquele branco bateu Eu vi Olha só gente Ó Brabo hein Brabo hein Bom filho Bom? Já aí Pessoal Que tá bem Tá bem? Tá bem? Pessoal Olha só gente Olha só Que situação aqui Ó Viemos aqui Registrar a matéria De acidente Aflito Miller Olha que situação Pessoal Tô cansado Não consigo falar Tá gente? Ó Este carro vermelho Juninho Mora aqui no bairro Mas a esposa dele Estavam vindo Para o bairro Quando um outro carro Atravessou na frente deles Aqui Aquele carro branco ali Ó Aquele carro branco ali Atravessou na frente deles E foi um acidente Muito grave Também Pessoal Tá? Olha só a situação O Samu tá aqui Ó O Samu veio socorrer Outro acidente O Samu veio socorrer Um acidente Do rapaz a óbito Na Filtumiller Eu estava fazendo uma matéria E acabou Ocorrendo outro acidente O motociclista morreu Aqui na baixada Da Filtumiller Nós viemos aqui Fazer uma matéria Já estávamos fazendo Uma matéria ao vivo aqui Sobre os acidentes Da avenida E no momento Que nós estávamos gravando aqui Um motociclista caiu Aqui na baixada E morreu Morreu O Samu veio aqui Para socorrer o motociclista E de repente Estes dois veículos Peugeot Peugeot E um veículo palio branco Atravessaram um Da frente do outro aqui E aconteceu outro Grave acidente pessoal Neste carro aqui Peugeot Tá o Juninho Que mora no bairro Eldorado aqui Tá gente Ele é a esposa dele Mais uma criança Avemarinha Tô ruim Tô passando mal Tô passando mal Pelo amor de Deus Tô passando mal Meu Deus do céu gente Olha a situação complicada Olha só que situação complicada Eu estava agora Fazendo uma matéria Sobre acidentes Eu gravando ao vivo aqui Ocorreu o acidente da moto Do rapaz que morreu ali Olha a distância aqui pessoal Bem pertinho aqui Na baixada Quando Estes veículos Dois Este veículo Peugeot Aqui Mais Este veículo Palio Se envolveram No acidente aqui Bateram aqui E o carro Atravessou aqui Pessoal O outro acidente Mas graças a Deus Não tem Vítima fatal Pessoal Olha eu tô passando mal Gente Eu tô passando mal Pessoal Eu tô acostumado Com acidente Com morte Com matérias de morte Mas estou passando mal Tá Olha só gente O acidente agora Na avenida Felito Miller Na baixada do bairro São Mateus Tá É um motociclista Lá Olha só Vou aproximar a imagem aqui Morto lá No SAMU Motociclista morto Tá Eu estava fazendo aqui Uma matéria Sobre os acidentes Da avenida Quando de repente Aquele motociclista Caiu ali No chão Morto O nome dele é Adelson Adelson Tá o Adelson A irmã tá lá no local já Do Adelson Então eu e minha esposa Miri aqui Ela é enfermeira Tá ajudando aqui No socorro do pessoal Eu estava fazendo Uma matéria ao vivo aqui Sobre os acidentes Da avenida Felito Miller Quando de repente O motociclista caiu E perdeu a vida Morreu E aí gente Ó Este acidente aqui Logo após Aqui a gente Fazendo a matéria Do motociclista Que caiu ali Perdeu a vida O Samoveio Constatou o óbito E de repente Um outro grave acidente A gente despejou aqui Seguindo para o bairro São Mateus Tá Estavam seguindo para o bairro São Mateus Quando bateram aqui ó É o Juninho É o Juninho Conhecido aqui do bairro Morador da comunidade Aquele palho branco Atravessou na frente Deles Tá gente E Acabou aqui ó O outro grave acidente Mas tem Vítimas fatais Graças a Deus Somente danos materiais Eu estou aqui muito Eu estou muito nervoso Gravando essa matéria Para vocês É uma matéria Gente do céu gente É uma situação muito Gente Uma situação muito assim Difícil Avenida movimentada Afrito Miller Gente Não adianta Eu estava aqui agora Aqui Olha só Esse outro carro aqui ó Olha só pessoal Este palho aqui ó Atravessou na frente Daquele Peugeot Olha que acidente Horrível Meu Deus Grave E o Samu Tá aqui Veio Constou a óbito Daquele motociclista ali E agora Mais este acidente grave Aqui Tá O carro bateu No Peugeot E atravessou A avenida O motorista Tá aqui Mobilizado Aqui gente ó Que situação grave gente Que situação grave Aqui na avenida Afrito Miller Aqui Grave acidente Tá envolvendo aqui Mais dois carros Aqui Um veículo Peugeot E mais este palho Aqui Muito Muito triste Esta situação Gente do céu Eu não Imaginava Registrar aqui A situação Aqui Aqui do lado Barre São Mateus Jardim Dourado Miriam Complicado hein Lá é Adelso né Lá é Adelso né Adelso 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 Perdeu a vida Olha só gente Só muda aqui A polícia militar Acaba de chegar O local Aqui ó A polícia militar Acaba de chegar O local Gente Só pra Só pra resumir Pra vocês Só pra resumir Pra vocês Internautas O site Lapada Nós estávamos Na avenida Frito Miller Gravando Excesso De velocidade Tá Na avenida Quando de repente Um acidente Com um motociclista Tá Ele morreu No local Aqui na baixada Do bairro São Mateus O motociclista Morreu No local Tá E nós estávamos Gravando a matéria Do motociclista E de repente Um acidente grave Grave demais Gente Grave demais Acaba de acontecer Aqui agora Tá gente Ó Polícia militar Chegou aqui No local Mais o SAMU Aqui ó Mais um resgate Chegando aqui Tá Ao lado do São Mateus Ao lado do Jardim Eldorado Aqui Tá Olha só A família chegando Já aqui Pessoal Os familiares Os ocupantes Desse veículo Chegando aqui Agora aqui ó Eu vou atravessar A rua aqui Mas não estou bem Não gente Eu estou fazendo Essa gravação aqui Muito ruim Sabem Olha só A avenida Muito bom Ventada Tá Os familiares Chegando aqui Agora aqui Olha o desespero Olha o desespero Aqui Gente Uma tragédia Olha só Uma tragédia aqui Graças a Deus Ninguém se feriu Ninguém se feriu Nesse carro aqui Aqui tá o Juninho Morador do bairro São Mateus Mais a esposa dele E mais a filhinha dele Aqui gente Ó Olha só Gente que situação Olha só gente Ó Olha só Gente que triste Gente Que triste Pessoal Um filho chorando Gritando aqui Olha aqui A vítima aqui Ao solo A vítima ao solo A caída aqui Com seu esposo Eles estavam vindo De volta Para um culto evangélico Para a sua casa Tá Olha que situação Gente ó A criança aqui ó Muito chorando aqui Os filhos ó Meu Deus gente Meu Deus gente A moto A moto Elton Está lá no Na baixada O motoqueiro morreu Tá O motoqueiro morreu Eu não tenho mais Nem palavras Para Olha só Fazer a transmissão Aqui gente Três demais Não tenho palavras Para fazer aqui Essa transmissão Mas Não consigo gente Eu não consigo Eu não consigo Então pessoal Olha só Que situação Complicada Neste veículo aqui Estava o esposo A esposa E mais uma criança Nada sofreram Graças a Deus Tá gente Apenas eles tiveram aí Escoriações E O SAMU Já estava aqui No local Fazendo aqui Tentando fazer o resgate Do motoqueiro Aqui no local Entendeu E Nós estamos aqui Acompanhando aqui ao vivo Toda essa situação aqui Do resgate Do resgate Desse casal Nós estávamos gravando Uma matéria Sobre os acidentes Da Flito Miller Quando de repente Houve um acidente Com os motosquilistas E agora O casal também Teve aqui um acidente Com o veículo Peugeot O Juninho Lá do Adorado Sim Juninho E mais um veículo Mais um veículo Palio Que atravessou na frente Aqueles na hora E eu estava gravando A O SAMU Socorrendo o motosquilista Quando ocorreu o acidente Que o filho está bem Desesperado Gente Olha só Meu Deus Que situação pessoal Que situação Gente Eu não sei como Estou conseguindo gravar Mais aqui Pessoal Estou muito desesperado Aqui Olha aqui pessoal Estou desesperado Estou sem palavras Aqui Porque eu estava Gravando justamente É Um vídeo Explicando sobre A conscientização Do excesso De velocidade Aqui na avenida Filho do Miller E de repente Surgiu um acidente Com o motociclista Que morreu Aqui na embaixada Né pessoal Olha só Eu gravando aqui Sobre Os acidentes Da avenida De repente O motociclista Perde a vida Caindo na embaixada Aqui da avenida Filho do Miller Próximo ao São Mateus Aqui Varza Grande Tá gente E de repente Um outro acidente Logo no Começo da avenida Né Mas sem gravidades Sem muitas gravidades O SAMU Já estava No local Fazendo aí É O O socorro Do acidente Do motociclista Também que faleceu Faleceu O motociclista faleceu Logo após O outro acidente Aqui com Com O pessoal Do veículo Um Peugeot vermelho E o veículo Válio A criança Muito agitada A criança Muito nervosa Aqui Que é filho do casal Que estava no veículo E Vários populares Aqui na avenida Aqui Também Auxiliando Ajudando Neste dramático Acidente Neste dramático Resgate E nós estamos aqui Constatando Dessa situação E o SAMU Está aqui O SAMU Já estava aqui Para resgatar O motociclista Mas ele faleceu No local E de repente Este acidente Que veio Neste momento Aqui Para A nossa surpresa Bem no início Da baixada É um casal Estavam na igreja E Vieram com seu filho Para casa Quando de repente O palio Branco Atravessou Na frente Do veículo E colidiu Com eles E o palio Olha lá O palio Gente Atravessou a avenida E bateu no muro De uma residência Ali Também no início Da baixada Gente Ó O motociclista Perdeu o controle Da moto E morreu Tá Ô Jean Já pegou Já pegou Já a Ana Mas a criança Tá Desesperada Tá gente Olha que situação Gente Pelo amor de Deus Olha que situação Aqui Triste Lamentável Vamos aqui Aguardar Aqui o socorro Dessa Desse casal Dessa família A criança Tá muito nervosa Aqui agora O filho do casal A ambulância Do SAMU Está aqui agora Neste momento Fazendo socorro E eu estou aqui Ainda fazendo Esta live Muito nervoso Estou muito nervoso Não sei nem o que Falar agora Aqui gente Sinceridade Olha SAMU Socorristas Bem Gente Olha Preocupados Com a situação Do casal Olha só Aqui Olha só Juninho Esse que é o Juninho Morador do bairro Jardim Eldorado Aqui Olha só Gente Ó Tendo socorrido Pelo SAMU Mais explosivo Quebra-mola Quebra-mola Tá, Serginho Passando quebra-mola Essa rua Aqui Tá terrível Os povo Passa correndo Quem atravessar A rua Eles vão Eles vão Bater As pessoas Que atravessaram Que eles passam Que não tá nem Pessoa pedestre Não Eles tão passando Aqui Correndo Que não tá nem Com ninguém Não Eu ia pro serviço Eu tinha que esperar Me atravessar E se eu não esperasse Eles passam Correndo Demais Olha só Gente pessoal Ele ultrapassa No 12 Que não tá nem Pedestres Com ninguém É carreta É caminhão É caminhão Olha o Juninho Aqui A esposa dele Aqui Olha aqui Mais sendo socorrido Aqui O casal Sendo socorrido O SAMU Chegou menos de 5 minutos O SAMU Chegou aqui Já mobilizou o casal Um trabalho Um trabalho Um trabalho Maravilhoso O SAMU Aqui pessoal Um trabalho Maravilhoso O SAMU Tá aqui Fazendo socorro Desse casal Olha o SAMU Gente Olha só Vamos registrar Aqui a situação O filho Tá aqui Mas não sofreu muito Tá bem O filho deles Tá O casal Muito nervoso Eu vou atravessar Agora a avenida Para mostrar Aqui o outro Do outro veículo Que está aí Também machucado Atravessou a pista Aqui Tá Ó no chão As marcas Aqui do chão De combustível Que o veículo branco Atravessou na frente Desse veículo Peugeot Vermelho E acabou batendo Em um muro Aqui logo a frente Antes de chegar Na baixada Da avenida Filito Miller A polícia militar Já está no local Aqui Já isolou Aqui a área Controlando Aqui O movimento De trânsito Aqui a polícia militar Chegou na área Aqui Tá Auxiliando o SAMU Auxiliando aí Os trabalhos SAMU E aqui esse jovem Também Desse veículo Palio Que se envolveu No acidente Está acabando De ser aqui Socorrido Pelo SAMU Eu quero lembrar A todos os internautas Do site Lapara Que nós estávamos Fazendo um trabalho Na avenida Filito Miller Aqui Alertando a população Sobre O excesso De velocidade Quando de repente Houve o acidente Do motociclista Aqui Logo mais abaixo Gente Lá abaixo Motociclista Veio a óbito No local E de repente Quando nós estávamos Gravando aqui Essa matéria Houve este acidente Com esses dois veículos Que é um Peugeot vermelho E este veículo Palio Tá? Que atravessou na frente Do Peugeot E acabou batendo Em um muro Aqui Na avenida Filito Miller Em Varza Grande Entre os bairros Jardim Eldorado E bairro São Mateus O SAMU Presta agora socorro Para estas famílias Acidentadas No veículo Peugeot Juninho Morador do bairro Jardim Eldorado E sua família Do outro lado Aqui um rapaz Um jovem Do veículo Palio Branco Que acabou Se envolvendo Neste acidente E graças a Deus Nada grave Aconteceu E o SAMU Gente O SAMU Prestando um trabalho Excelente Neste momento Aqui na avenida Filito Miller O SAMU Prestando um trabalho Muito bom Muito rápido De socorro As vítimas Eles chegaram Aqui no local Para atender A ocorrência De um motociclista Tá? Gente Que se acidentou Aqui no bairro São Mateus Eldorado Avenida Filito Miller Em Varza Grande Mato Grosso Olha só Os socorristas Gente Fazendo de tudo Para atender Os três acidentes São três acidentes Neste momento Gente São três acidentes Neste momento E a nossa situação Aqui gente Eu estou muito nervoso Fazendo essa live Para vocês Não sei como ainda Estou arrumando palavras Para conversar Com vocês Internautas Do site Lapada Eu estou muito preocupado Né? As pessoas Chegando mais um ambulante Mais uma ambulância Do SAMU Olha só Mais uma ambulância Do SAMU Para socorrer aqui Essas vítimas Desses três acidentes Que acabaram de acontecer Aqui na Avenida Filito Miller Esta outra ambulância Está levando aí O Juninho E a esposa dele Para o hospital Os dois precisam De cuidados Médicos E são Ao total Três Quatro ambulâncias Do SAMU Estou aqui Na Avenida Filito Miller Para fazer aí O resgate Dessas vítimas Tá gente O Adelson Faleceu Tá Paulo Paulo Roberto O Adelson Faleceu O Adelson Caiu de moto Aqui na Baixada Da Avenida Filito Miller E acabou falecendo Gente Eu vou mostrar o seguinte Nós aqui do site Lapada Estávamos aqui Fazendo uma matéria Sobre a velocidade Na Avenida Filito Miller Quando o internauta Passou de moto Falou Olha Aconteceu um acidente Logo lá Abaixo Na Avenida Vai lá ver Que o rapaz Está ruim no chão Quando de repente A gente veio aqui Fazer esta matéria Do rapaz Que está muito Muito mal No chão aqui E quando Ocorreu este outro Acidente Envolvendo aquele Veículo Peugeot Vermelho Vou aproximar a imagem Aqui ó Este veículo Peugeot Vermelho Com este Palio Branco Tá Segundo as primeiras Informações Que obtemos aqui Do motorista Do Peugeot Vermelho A esposa dele Estava guiando o carro Eles estavam voltando Da igreja Quando Este veículo Branco Atravessou na frente O SAMU Está aqui ó Vai fazer o resgate Da terceira vítima O SAMU Está aqui Fazendo o resgate Da terceira vítima Deste acidente O condutor Do palio branco Aqui Já foi mobilizado Vai ser resgatado Pela equipe Do SAMU Que chegou rápido Local Tá gente Olha só Que situação Gente Mais uma ambulância Do SAMU Ó Levando aí As vítimas Desse acidente Uma situação Bem complicada Na avenida Frito Miller Nós estávamos justamente Fazendo aqui Uma matéria Sobre o excesso De velocidade Aqui nessa avenida As pessoas criaram Aqui Uma pista De corrida E correm muito Aqui na Frito Miller Gente ó Olha só que situação O Domingu Saliu O Domingu Saliu Também morador Da comunidade Socorrista Do SAMU Veio prestar Aqui esse Atendimento Aqui Em Varza Grande Ele foi mobilizado Gente Em menos de 5 minutos O SAMU Chegou ao local Olha só Em menos de 5 minutos O SAMU Chegou ao local Já imobilizou As 3 vítimas E já está levando Para o hospital Olha só Esse aqui é o motorista Do Palio Branco Que se imolou No acidente Ó gente Olha só que situação triste Pessoal Olha só que situação triste O motorista Perdeu o controle Tá É devido também Ao outro acidente Que estava aqui Na avenida Filinto Miller Olha só Já está Sem gravidade Tá Sem gravidade É Sem Gravidade Olha lá A esposa Também junto Familiar com eles Olha só O SAMU Prestando trabalho De socorro Dessa Dessa vítima A polícia militar Chegou aqui no local Rápido também A polícia militar Já está aqui no local Prestando todo Apoio Ao SAMU Todo apoio aí A equipe Que vai fazer A perícia técnica Aqui neste local Dois graves acidentes Que aconteceram agora Aqui na avenida Filinto Miller Em Vaz da Grande Olha só a situação Do Palio aqui O Palio bateu Nessa parede aqui Tá O acidente Foi do outro lado Da avenida Segundo informações Este Palio Branco Esse Palio Branco Ele bateu Atravessou na frente Do veículo Peugeot Onde estava o Juninho Tá Vamos aqui agora Voltar Para o local Aqui Onde aconteceu o acidente Com motociclist Que veio a óbito Adelso E você fica bem informado Aqui pela nossa página Lá para lá para Compartilha este vídeo Eu estou aqui nervoso Sem saber Como fazer esta live Nós estávamos aqui Fazendo aqui Uma gravação Sobre os acidentes Da avenida Filinto Miller Quando de repente Um internauta Passou e falou Olha Serginho Tem um acidente Lá embaixo Na avenida Lá o Botucrano caiu E eu acho que ele faleceu Olha só gente Que situação triste Grave Aqui em Vaz da Grande Tá Estávamos justamente Agora gente Falando Não, não é É Vaz da Grande Frávio Mato Grosso Olha só gente Populares também Já estão aqui No local Agrumerando aqui Para ver o acidente As pessoas Estavam aqui Auxiliando Aqui o Adelso Adelso Que acabou morrendo Aqui Ele caiu De moto Aqui na baixada Da Filinto Miller Aqui ao lado Do bairro São Mateus E Jardim Eldorado Tá Quando nós Estávamos gravando Aqui Falando sobre Essa informação No acidente Estávamos aqui Falando da informação Do acidente Quando Dois internautas Falam Olha Tem um acidente ali Em cima ali Quando O veículo Peugeot vermelho O Peugeot vermelho E também O Palios Também Em outro grave Acidente Pessoal A situação A situação Aqui é grave Tá O motociclista Morreu No local E Os dois outros Acidentes Com o Palio E também Um Peugeot Também Tá Um Peugeot vermelho E o Palio branco Se envolveram Se envolveram Rápido Rápido Mas infelizmente Não Tinha como Fazer mais nada Em relação Ao Adelso O motociclista Que acabou morrendo Aqui no local A família está aqui Gente A família está aqui Olha aí O corpo Aí no chão Do Adelso A equipe do SAMU Que veio atender Essa ocorrência Aqui Do Adelso Acabou se envolvendo Em outra Ocorrência Que foi mais dois acidentes É No início da baixada Olha só aqui É uma via Que está duplicada Que Antes Por este local Era só buraco Gente Aqui era só buraco Só foi a prefeitura Fazer a duplicação Esta via aqui Virou Uma via Pista de corrida Onde as pessoas Não respeitam O limite de velocidade Quando a guarda municipal Faz aí Aferição De velocidade Aplica multa As pessoas Acabam não gostando E nós estávamos Justamente aqui Na avenida Filho do Miller Fazendo uma matéria Sobre o excesso De velocidade Quando dois internautas Avisaram a gente Que este motociclista Caiu aqui O Adelso Morador da região Morador da região Morador da região E daí Nós viemos pra cá Fazer a matéria Do Adelso Quando de repente Houve outro acidente Houve outro acidente Entre um veículo Peugeot E um palio branco Também no início Da descida Onde uma família Acabou ali Se acidentando O esposo E a esposa Olha só gente Olha só gente Que situação A família aqui gente A família chorando A família Desesperada Tá E vamos aqui também Ressaltar A equipe do SAMU Chegou Muito rápido gente A equipe do SAMU Apesar De toda A situação do SAMU O SAMU sem viatura O SAMU sem estrutura Os profissionais de saúde Chegaram aqui Em menos de 20 minutos No primeiro acidente Tá Olha só E outras equipes Chegaram em menos de 5 minutos Para atender acidente Lá entre o palio branco E o Peugeot Infelizmente o Adelso Acabou falecendo Aqui no local Tá Nós estamos aqui Em Varza Grande Mato Grosso Este grave acidente Com o Adelso Que faleceu no local Mais dois Acidentes que ocorreram Logo após aqui Não sabemos ainda Não sabemos ainda Se os dois veículos Os condutores Dos dois veículos Assustaram Com a aglomeração Aqui embaixo E tentaram Fazer ali Frear Sei que o palio branco Atravessou na frente Do Peugeot E acabou correndo Acabou correndo aqui Este grave acidente A polícia militar Está aqui Né No local Fazendo aí O trabalho De isolar o local O SAMU chegou Muito rápido A equipe chegou Muito rápida Mas infelizmente Mas infelizmente Não tinha como fazer Mais nada O Adelso Que é este homem Que está aqui Caído ao solo morto A motocleta dele Mais à frente Ali ó Gente ó Mais à frente Está ali ó Tá Ele faleceu No local É Populares Que estavam aqui Ainda acreditando Que ele fosse Socorrido pelo SAMU Fosse para o hospital E estivesse tudo bem Mas infelizmente Ele morreu Tá gente O Adelso É morador aqui Da região Do bairro São Mateus Em Vargas da Grande Aí nós estávamos aqui Fazendo um trabalho Na Avenida Frito Miller De conscientização Ao excesso De velocidade Quando de repente Eu estava ali Próximo ao posto Que fechou ali Né Ao Paiaguas Quando dois internautas Avisaram que Havia outro acidente grave Aqui na Avenida Frito Miller Né Eu vim para cá Para fazer aqui A matéria E aguardar aqui O socorro do SAMU Constatamos o óbito Dele neste local Quando de repente Escutamos um barulho Muito alto Quando de repente Escutamos um barulho Muito alto E acabou acontecendo Outro acidente aqui Bem próximo Né A este local Menos de 200 metros Aqui Onde está aqui A polícia militar O SAMU chegou muito rápido Também aqui ó O SAMU chegou aí rápido A polícia militar também chegou aqui Isolou a área Para preservar aqui a área Onde aconteceu o acidente A polícia militar Bairro São Mateus Companhia Bairro São Mateus CR2 Varza Grande Os policiais Vieram para cá Uma viatura Começou a auxiliar o SAMU Agora chegaram mais duas viaturas Para auxiliar mais O trabalho da polícia militar Já foi acionada Já a perícia técnica Que vai vir para o local Fazer aqui os trabalhos De perícia Olha só aí A viatura da polícia militar aqui Tá Do estádio Mato Grosso Mas quando chegamos aqui gente É uma cena muito triste Lamentável O Adelson Que é morador da região De São Mateus Caiu de uma outra clesta E morreu E nós estávamos aqui Fazendo essa gravação Do acidente Primeiramente ó Nós estávamos gravando aqui A conscientização Da Felito Miller E depois Vem ver o acidente Com o Adelson Viemos para cá gravar E aconteceu outro acidente Que é O início Da Da Felito Miller Né No início Da Felito Miller Um acidente muito grave Também Grave demais O acidente Tá Mas a polícia militar Foi a primeira Que chegou no local aqui Mais o SAMU E Infelizmente É muito triste Essa situação aqui Muito Muito triste E estamos aqui Aguardando aqui Né Olha aqui O SAMU aqui ó Olha aqui O SAMU aqui ó Quatro viaturas Nestes acidentes São três acidentes Uma com vítima fatal O Adelson Morreu na hora No local aqui A família está aqui já Também já Aguardando aí O procedimento Da polícia Militar E também Da perícia técnica E de repente Quando eu estava gravando Aqui na Felito Miller Sobre o excesso De velocidade Eu estava próximo ao posto Ali Né A Zabela Fazendo ali uma live Ao vivo Quando dois internautas Se aproximaram E avisaram do acidente Do motociclista E eu vim pra cá Pra gravar o acidente De repente Escutamos um barulho E houve outro acidente Aqui Bem no início Da baixada Quando dois veículos Um Peugeot Vermelho Com o Juninho Que mora aqui Na comunidade Baixo São Mateus E a sua família E outro veículo Um par Pessoal Olha só Eu fazendo aqui Uma gravação aqui Da frente do milho Aqui sobre os acidentes E a alta velocidade Pela avenida E agora Um acidente grave Com motociclista Aqui ó Caiu na baixada Aqui antes De chegar no São Mateus Olha só Que situação aqui ó Acaba de chegar aqui O SAMU Para socorrer o rapaz É um homem Ele caiu de moto Aqui na avenida Filho do Miller Tá próximo Ao bairro São Mateus Na baixada aqui Situação muito Difícil né Nessa avenida Que as pessoas Apostam corrida Aqui agora Aqui virou uma pista De corrida Olha só O SAMU chegou agora aqui Presta socorro pessoal Olha só Que situação complicada Que situação aqui Situação muito triste né Na Filho do Miller Onde um rapaz Acaba de cair aqui Na avenida Chega o SAMU Agora aqui Para prestar socorro Não sabemos se A vítima está Em estado grave Né Ou se Morreu Aqui No local Para você internauta Do site La Pada Estamos aqui ao vivo Na avenida Finto Miller Em Varza Grande Estamos hoje aqui Fazendo uma matéria Sobre os acidentes Da avenida E Registramos Este Rapaz Que caiu de moto Tá O Adelson Tá Adelson Primeiro nome é Adelson Tá muito difícil Aqui esta avenida Tá Não adianta falar De quebra-mola De redutor De velocidade Sendo que as pessoas Não respeitam O trânsito Nesta avenida De novo Temos que registrar Esta situação aqui Nesta avenida Gente Felizmente Meu Deus Gente Infelizmente O rapaz Faleceu Gente Do céu Pessoal O rapaz Morreu Gente O rapaz Faleceu Gente O rapaz Faleceu Gente O rapaz Faleceu O SAMU Chegou aqui Agora Acabou de Constatar O óbito Do rapaz Ele faleceu Nossa Que situação Gente Meu Deus Que situação Pessoal Gente Eu estava aqui Fazendo uma matéria Sobre As corridas Na avenida Filho do Miller Quando me deparei Com este acidente Grave Aqui na baixada E o rapaz Está caído Aqui no chão Chegou o SAMU Agora aqui Constatou O óbito Gente Constatou O óbito Nossa Gente Olha que situação Pessoal Eu não esperava Que o rapaz Estivesse morto A moto Dele aqui Olha só A moto Dele aqui Caída Tá É uma CG Tá vermelha Tá aqui Logo a frente Aqui ó Meu Deus Que situação Gente Eu pensei Que o SAMU Ia chegar aqui E resgatar O rapaz Com vida Mas Gente Do céu Constatado O óbito Do jovem Aqui na avenida Frito Miller Aqui próximo Baixo São Mateus Meu Deus Do céu Gente Que situação Gente Pessoal Todo dia Toda hora A gente faz Um apelo Aqui nesta avenida Para o pessoal Reduzir a velocidade E quando vem a guarda municipal Para controlar o trânsito E multar aqueles que Atingem o limite de velocidade As pessoas não gostam Mas olha aqui gente Uma morte agora aqui ó Uma morte na minha frente Agora aqui Tá O primeiro nome é Adelson Atenção gente Atenção Vaz da Grande Estou aqui na Baixada do bairro São Mateus Avenida Frito Miller Onde um homem Que é o de moto E faleceu Pessoal Olha só que situação Aqui Complicada Eu pensei que ia vir aqui Ia ver aqui o rapaz Sendo socorrido Com vida E ele mais Tá morto gente Meu Deus do céu Que situação hein Primeiro nome é Adelson Tá Primeiro nome é Adelson Estamos aqui Agora Neste momento Ao vivo Da avenida Filinto Miller Em Varza Grande Próximo ao bairro São Mateus Onde o motociclista Acaba de perder a vida Aqui agora Nós estávamos justamente Fazendo uma matéria aqui Sobre a velocidade Da Filinto Miller E eu Esperava o Samu vir aqui Fazer o socorro Deste rapaz Mas infelizmente O Samu veio aqui Já viu lá Que ele está em óbito Não tem como fazer nada Gente Compartilha este vídeo Tá Olha só Olha só Olha aí Eu acho que é familiares Eu acho que é familiares Olha só Olha só gente Ó Ó Familiar Chegou agora aqui ó Armando Adelson Chegou agora aqui gente Meu Deus Que situação gente Olha que situação Complicada Meu Deus Cena triste demais Armando Adelson Acaba de chegar aqui agora Na avenida O Samu já chegou No local Constatou o óbito Tá Ele perdoou a vida Dele aqui Não se sabe ainda As causas Do acidente Se algum carro Fechou ele Ou se ele caiu sozinho Mas o Adelson Acabou de perder a vida Agora aqui na avenida E tem lindo milha gente Ave Maria Que tragédia gente Olha só Olha gente ó Olha gente ó Ó Ó Ó Ó Mais um acidente aqui Pessoal O carro capotou aqui ó Gente 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 O carro capotou aqui pessoal O carro capotou aqui agora Aqui Nesse estante aqui Olha só gente Olha só gente ó Que situação aqui ó Pessoal Um carro acaba de capotar aqui agora Urgente Atenção internautas Do site Lapada Olha só assim Situação aqui ó Correrei aqui Pessoal correndo aqui ó Nós Registrando o acidente Agora aqui E outro carro Acaba de capotar aqui agora Meu Deus do céu gente Meu Deus gente Gente do céu Que situação Olha aqui Olha só gente Meu Deus Meu Deus Eu não tenho nem palavras Pra falar gente Tô correndo aqui Pra registrar Mas um carro aqui Acaba de Bater também Olha só Meu Deus Meu Deus Pera aí Deixa eu correr aqui pessoal Meu Deus do céu Um acidente atrás do outro Meu Deus Olha só O carro capotou Senhor do céu Eu não consigo correr assim Tanto Olha assim Pessoal Olha aqui Gente do céu Olha aqui Meu Deus Gente do céu Gente do céu Olha aqui Olha aqui Meu Deus Meu Deus Olha só Olha só Olha só Olha aqui Gente Gente que situação complicada Eu tô cansado aqui De correr O carro bateu aqui Olha Olha aqui gente Mais um acidente Mais um acidente aqui Mais um acidente aqui Agora Meu Deus Que situação Olha aqui gente Olha Olha aqui É o Juninho É o Juninho É o Juninho Gente do céu Juninho Olha só Que situação Pessoal É o Juninho É o Juninho Do São Mateus Aqui Gente do céu Gente do céu Juninho Calma aí Juninho Calma aí Calma aí Meu Deus Gente Calma aí Calma aí Calma aí Dois acidentes Já Agora Tá bem Tá bem Tá bem Tá machucada Tá machucada Tá bem Tá bem Meu Deus Calma aí Calma aí Calma aí Tá bem E aí Bom Olha só Gente Ó Brabo Brabo Bom Bom Pessoal Que tá bem Tá bem Tá bem Pessoal Olha só Gente Olha só Que situação Aqui ó Viemos aqui Registrar matéria De assistente Aflito Miller Olha que situação Pessoal Tô cansado Não consigo falar Tá gente Ó Este carro vermelho Juninho Mora aqui no bairro Mas a esposa dele Estavam vindo Para o bairro Quando um outro carro Atravessou na frente deles Aqui Aquele carro branco ali Aquele carro branco ali Atravessou na frente deles E foi um acidente muito grave Também Pessoal Tá Olha só a situação O Samu tá aqui Ó O Samu veio socorrer Outro acidente O Samu veio socorrer Um acidente Do rapaz a óbito Na Filipe Miller E eu estava fazendo uma matéria E acabou Ocorrendo outro acidente O motociclista morreu Aqui na baixada Da Filipe Miller Nós viemos aqui Fazer uma matéria Já estávamos fazendo Uma matéria ao vivo aqui Sobre os acidentes Da avenida E no momento Que nós estávamos gravando aqui Um motociclista caiu Aqui na baixada E morreu Morreu O Samu veio aqui Para socorrer o motociclista E de repente Estes dois veículos Peugeot Peugeot E um veículo palio Branco Atravessaram um Da frente do outro Aqui E aconteceu outro Grave acidente Pessoal Neste carro aqui Peugeot Tá o Juninho Que mora no bairro Eldorado Aqui Tá gente Ele é a esposa dele Mais uma criança Ave Maria Tô ruim Tô passando mal Tô passando mal Pelo amor de Deus Tô passando mal Meu Deus do céu Gente Olha a situação Complicada gente Olha só Que situação complicada Eu estava agora Fazendo uma matéria Sobre acidentes Eu gravando ao vivo Aqui Ocorreu o acidente Na moto Do rapaz Que morreu ali Olha a distância Aqui pessoal Bem pertinho Aqui Na baixada Quando Estes veículos Dois Este veículo Peugeot Aqui Mais Este veículo Palio Se envolveram No acidente Aqui ó Bateram aqui E o carro Atravessou aqui ó Pessoal Tá Outro acidente Mas graças a Deus Não tem Vitima fatal Pessoal Olha eu tô passando mal Gente Eu tô passando mal Pessoal Eu tô acostumado Com acidente Com morte Com matérias de morte Mas estou passando mal Tá Olha só gente Ó O acidente agora Na avenida Filito Miller Na baixada do bairro São Mateus Tá É um motociclista lá ó Olha só Vou aproximar a imagem aqui ó Morto lá ó No SAMU Motociclista morto Tá Eu estava fazendo aqui Uma matéria sobre Os acidentes Da avenida Quando de repente Aquele motociclista Caiu ali No chão Morto O nome dele é Adelson Adelson Tá o Adelson A irmã tá lá no local já Do Adelson Então eu e minha esposa Miri aqui Ela é enfermeira Tá ajudando aqui No socorro do pessoal Eu estava fazendo Uma matéria ao vivo aqui Sobre os acidentes Da avenida Filito Miller Quando de repente O motociclista caiu E perdeu a vida Morreu E aí gente ó Este acidente aqui Logo após Aqui a gente Fazendo a matéria Do motociclista Que caiu ali Perdeu a vida O Samoveio Constatou o óbito E de repente Um outro grave acidente Entra esse Peugeot aqui Seguindo para o bairro São Mateus Tá Estavam seguindo para o bairro São Mateus Quando bateram aqui ó É o Juninho Conhecido aqui do bairro Morador da comunidade Aquele palho branco Atravessou na frente Deles Tá gente E Acabou aqui ó Outro grave acidente Mas tem Vítimas fatais Graças a Deus Somente danos materiais Eu estou aqui muito Eu estou muito nervoso Gravando essa matéria Pra vocês É uma matéria Gente do céu gente É uma situação muito Gente Uma situação muito assim Difícil Avenida Amorventada Afrito Miller Gente Não adianta Eu estava aqui agora Aqui olha só Esse outro carro aqui ó Olha só pessoal Este palho aqui ó Atravessou na frente Daquele Peugeot Olha que acidente Horrível Meu Deus Grave E o Samu está aqui Veio consultor a óbito Daquele motociclista ali E agora mais Este acidente grave aqui Tá O carro bateu no Peugeot E atravessou A avenida O motorista Tá aqui mobilizado Aqui gente ó Que situação grave gente Que situação grave Aqui na avenida Afrito Miller Aqui Grave acidente Tá envolvendo aqui Mais dois carros aqui Um veículo Peugeot E mais este palho aqui Muito Muito triste Essa situação Gente do céu Eu não Não imaginava Registrar aqui A situação aqui Aqui do lado Barra São Mateus Jardim Dourado Miriam Complicado hein Lá é Adelso né Lá é Adelso né Adelso 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 Perdeu a vida Olha só gente Só muda aqui A polícia militar Acaba de chegar O local aqui ó A polícia militar Acaba de chegar O local Gente só pra Só pra resumir Pra vocês Só pra resumir Pra vocês Internautas O site Lapada Nós estávamos na avenida Frito Miller Gravando excesso de velocidade Tá Na avenida Quando de repente Um acidente Com um motociclista Tá Ele morreu No local Aqui na baixada do bairro São Mateus O motociclista morreu No local Tá E nós estávamos gravando A matéria do motociclista E de repente Um acidente grave Grave demais Gente Grave demais Acaba de acontecer Aqui agora Tá gente Ó Polícia militar Chegou aqui no local Mais o SAMU aqui ó Mais um resgate Chegando aqui Tá Ao lado do São Mateus Ao lado do Jardim Eldorado Aqui Tá Olha só A família chegando já aqui Pessoal Os familiares Dos ocupantes Desse veículo Chegando aqui agora Aqui ó Eu vou atravessar a rua aqui Mas não estou bem não gente Eu estou fazendo Essa gravação aqui Muito ruim Sabe Olha só A avenida muito bom ventada Tá Os familiares Chegando aqui agora aqui Olha o desespero Olha o desespero aqui Gente Uma tragédia Olha só Uma tragédia aqui Graças a Deus Ninguém se feriu Nesse carro aqui Aqui tá o Juninho Morador do bairro São Mateus Mais a esposa dele E mais a filhinha dele Aqui gente ó Olha só Gente que situação Olha só gente ó Olha só Gente que triste gente Que triste pessoal O filho chorando Gritando aqui Olha aqui A vítima aqui Olha o solo A vítima do solo Eu não tenho mais Estava a vítima do solo Estava a vítima do solo Estava a esposa Estava a esposa Do resgate desse casal Do resgate desse casal Nós estávamos gravando Uma matéria sobre os acidentes Da Flito Miller Quando de repente Houve um acidente com os motociclistas E agora o casal também teve aqui um acidente com o veículo Peugeot O Juninho Lá do Adorado Sim Juninho E mais um veículo Mais um veículo Pálio Que atravessou na frente Aqui deles na hora E eu estava gravando O SAMU Socorrendo o motociclista Quando ocorreu o acidente Que o filho está bem Desesperado gente Olha só Meu Deus Que situação pessoal Que situação Gente Eu não sei como eu estou conseguindo gravar mais aqui Pessoal Estou muito desesperado aqui Olha aqui pessoal Estou desesperado Estou sem palavras aqui Porque eu estava gravando justamente É Um vídeo Explicando sobre a conscientização Do excesso de velocidade Aqui na avenida Flito Miller E de repente surgiu um acidente com o motociclistas Que morreu Aqui na embaixada Né pessoal Olha só Eu gravando aqui Sobre Sobre Os acidentes Da avenida De repente Um motociclista Perde a vida Caindo na embaixada Aqui da avenida Flito Miller Próximo ao São Mateus Aqui Varza Grande Tá gente E de repente Um outro acidente Logo no começo Da avenida Né Mas sem gravidades Sem muitas gravidades O SAMU já estava no local Fazendo aí É O O socorro Do acidente Do motociclista Que faleceu Faleceu O motociclista faleceu Logo após O outro acidente Aqui com Com o pessoal Do veículo Um Peugeot vermelho E o veículo Vale A criança Muito agitada A criança Muito nervosa Aqui Que é filho do casal Que estava no veículo E Vários populares Aqui na avenida Aqui É Também Auxiliando Ajudando Neste dramático Acidente Neste dramático Resgate E nós estamos aqui É Constatando Essa situação E o SAMU Está aqui O SAMU Já estava aqui É para resgatar O motociclista Mas ele faleceu O local E de repente Este acidente Que veio Neste momento Aqui Para A nossa surpresa Bem no início Da baixada É um casal Estavam na igreja E Vieram com seu filho Para casa Quando de repente O palio Branco Atravessou na frente Do veículo E colidiu Com eles E o palio Olha lá O palio Gente Atravessou a avenida E bateu no muro De uma residência Ali Também no início Da baixada Gente Ó O motociclista Perdeu o controle Da moto E morreu Tá O Jean Já pegou Já a Ana Mas a criança Está desesperada Tá gente Olha que situação Gente Pelo amor de Deus Olha que situação Aqui Triste Lamentável Vamos aqui Aguardar O socorro Desse casal Dessa família A criança Está muito nervosa Aqui agora O filho do casal A ambulância Do SAMU Está aqui agora Neste momento Fazendo socorro E eu estou aqui Ainda fazendo Esta live Muito nervoso Estou muito nervoso Não sei não O que falar Agora aqui Gente Sinceridade Olha SAMU Socorristas Bem Gente Olha Preocupados Com a situação Do casal Olha só Aqui Olha só Juninho Esse é o Juninho Morador do bairro Jardim Eldorado Aqui Olha só Gente Ó Socorrido Pelo SAMU Mais exposito Ele ultrapassa No todo Que não está Nem É carreta É caminhão Olha o Juninho Aqui A esposa Olha aqui Mais Sendo socorrido Aqui O casal Sendo socorrido O SAMU Chegou menos De 5 minutos O SAMU Chegou aqui Já mobilizou o casal Um trabalho Um trabalho Um trabalho Maravilhoso O SAMU Aqui pessoal Um trabalho Maravilhoso O SAMU Está aqui Fazendo socorro Desse casal Olha o SAMU Gente Olha só Vamos registrar Aqui a situação O filho está aqui Mas não sofreu muito Está bem O filho deles Está Está só muito nervoso Eu vou atravessar Agora a avenida Para mostrar Aqui o outro Do outro veículo Que está aí Também machucado Atravessou a pista Aqui Tá Ó no chão As marcas Aqui do chão De combustível Que o veículo branco Atravessou na frente Desse veículo Peugeot Vermelho E acabou batendo Em um muro Aqui logo à frente Antes de chegar Na baixada Da avenida Filito Miller A polícia militar Já está no local Aqui Já isolou Aqui a área Controlando Aqui o O movimento De trânsito Aqui a polícia militar Chegou na área Aqui Tá Auxiliando O SAMU Auxiliando aí Os trabalhos O SAMU E aqui esse jovem Também Desse veículo Palio Que se envolveu Em um acidente Está acabando De ser aqui Socorrido Pelo SAMU Eu quero lembrar A todos os internautas Do site Lapara Que nós estávamos Fazendo um trabalho Na avenida Filito Miller Aqui Alertando a população Sobre O excesso De velocidade Quando de repente Houve o acidente Do motociclista Aqui Logo mais abaixo Gente ó Lá abaixo lá Um motociclista Veio a óbito No local E de repente Quando nós estávamos Gravando aqui Essa matéria Houve este acidente Com esses dois veículos Que é um Peugeot vermelho E este veículo Palio Tá Que atravessou na frente Do Peugeot E acabou batendo Em um muro Aqui Na avenida Filito Miller Em Varza Grande Entre os bairros Jardim Eldorado E bairro São Mateus O SAMU Presta agora socorro Para estas famílias Acidentadas No veículo Peugeot O Juninho Morador do bairro Jardim Eldorado E sua família Do outro lado Aqui um rapaz Um jovem Do veículo Palio Branco Que acabou Se envolvendo Neste acidente Né E graças a Deus Nada grave Aconteceu E o SAMU Gente O SAMU Prestando um trabalho Excelente Neste momento Aqui na avenida Filito Miller O SAMU Prestando um trabalho Muito bom Muito rápido De socorro As vítimas Eles chegaram Aqui no local Para atender A ocorrência De um motociclista Tá Gente Que se acidentou Aqui no bairro São Mateus Eldorado Avenida Filito Miller Em Varza Grande Mato Grosso Olha só Os socorristas Gente Fazendo de tudo Para atender Os três acidentes São três acidentes Neste momento Gente São três acidentes Neste momento E a nossa situação Aqui gente Eu estou muito nervoso Fazendo essa live Para vocês Não sei como ainda Estou arrumando palavras Para conversar Com vocês Internautas Do site Lapada Eu estou muito preocupado Né As pessoas Chegando mais uma ambulância Aqui gente Mais uma ambulância Do SAMU Olha só Mais uma ambulância Do SAMU Para socorrer aqui Essas vítimas Desses três acidentes Que acabaram de acontecer Aqui na Avenida Filito Miller Esta outra ambulância Está levando aí o Juninho E a esposa dele Para o hospital Os dois precisam De cuidados médicos E são ao total Três Quatro ambulâncias Do SAMU Aqui na Avenida Filito Miller Para fazer aí o resgate Dessas vítimas Tá gente O Adelson faleceu Tá Paulo Paulo Roberto O Adelson faleceu O Adelson caiu de moto Aqui na baixada Da Avenida Filito Miller E acabou falecendo Gente Eu vou mostrar o seguinte Nós aqui do site Lapada Estávamos aqui Fazendo uma matéria Sobre a velocidade Na Avenida Filito Miller Quando o internauta Passou de moto Falou Olha Aconteceu um acidente Logo lá Abaixo na avenida Vai lá ver Que o rapaz Está ruim no chão Quando de repente A gente veio aqui Fazer esta matéria Do rapaz Que está muito Muito mal No chão aqui E quando Ocorreu Este outro acidente Envolvendo aquele veículo Peugeot Vermelho Vou aproximar a imagem Aqui ó Este veículo Peugeot Vermelho Com este Palio Branco Tá Segundo as primeiras Informações que obtemos Aqui do motorista Do Peugeot Vermelho A esposa dele Estava guiando o carro Eles estavam voltando Da igreja Quando Este veículo Branco Atravessou na frente O Samu Está aqui ó Vai fazer o resgate Da terceira vítima O Samu Está aqui Fazendo o resgate Da terceira vítima Deste acidente O condutor Do Palio Branco Aqui Já foi mobilizado Vai ser resgatado Pela equipe Do Samu Que chegou rápido Local Tá gente Olha só que situação Gente Mais uma ambulância Do Samu Ó Levando aí As vítimas Desse acidente Uma situação bem complicada Na avenida Frito Miller Nós estávamos justamente Fazendo aqui Uma matéria Sobre o excesso De velocidade Aqui nessa avenida As pessoas criaram aqui Uma pista de corrida E correm muito Aqui na Frito Miller Gente ó Olha só que situação O Dominguinhos Saliu Dominguinhos Também morador Da comunidade Socorrista do Samu Veio prestar aqui Esse atendimento Aqui Em Varza Grande Ele foi mobilizado Gente Em menos de 5 minutos O Samu Chegou ao local Olha só Em menos de 5 minutos O Samu Chegou ao local Já imobilizou As 3 vítimas E já está levando Para o hospital Olha só Esse aqui é o motorista Do Palio Branco Que se morreu no acidente Ó gente Olha só que situação triste Pessoal Olha só que situação triste O motorista Perdiu o controle Tá É Devido também Ao outro acidente Que estava aqui na avenida Filho em Tomiller Olha só Já está Sem gravidade Tá Sem gravidade Sem Gravidade Olha lá A esposa Também junto Familiar com eles Olha só O Samu Prestando trabalho De socorro Dessa Dessa vítima A polícia militar Chegou aqui no local Rápido também A polícia militar Já está aqui no local Prestando todo Apoio Ao Samu Todo apoio E aí a equipe Que vai fazer a perícia técnica Aqui neste local Dois graves acidentes Que aconteceram agora Aqui na avenida Filho do Miller Em Vargas da Grande Olha só a situação No Palio aqui O Palio bateu Nessa parede aqui Tá O acidente Foi do outro lado Da avenida Segundo informações Esse Palio Branco Esse Palio Branco Ele bateu Atravessou na frente Do veículo Peugeot Onde estava o Juninho Tá Vamos aqui agora É Voltar Para o local Aqui Onde aconteceu o acidente Com o motociclista Que veio a óbito Adelso E você fica bem informado Aqui pela nossa página Lá para lá para Compartilha esse vídeo Eu estou aqui nervoso Sem saber Como fazer essa live Né Nós estávamos aqui Fazendo aqui Uma Uma gravação Sobre os acidentes Da avenida Filho do Miller Quando de repente Um internauta Passou e falou Olha Serginho Tem um acidente lá embaixo Na avenida Lá o motociclista caiu E eu acho que ele faleceu Olha só gente Que situação triste Grave Aqui em Varza Grande Tá Estávamos justamente agora Gente Falando Não Não é É Varza Grande De Flávio De Flávio Mato Grosso Olha só gente Populares Também já estão Aqui no local Agromenando aqui Para ver o acidente Né As pessoas Estavam aqui Auxiliando Aqui o Adelso Adelso Que acabou morrendo Aqui Ele caiu De moto Aqui na baixada Da Flinto Miller Aqui ao lado Do bairro São Mateus Jardim Eldorado Tá Quando nós estávamos Gravando aqui É Falando sobre Essa informação No acidente Sabendo aqui Falando da informação Do acidente Quando Dois internatos Falou Olha Tem um acidente ali Em cima ali Quando O veículo Peugeot Vermelho O Peugeot Vermelho E também O Palio Também Em outro grave Acidente Pessoal A situação Que é grave Tá O motociclista Morreu No local E Os dois outros Acidentes Com o Palio E também Um Peugeot Também Tá Um Peugeot Vermelho E o Palio Branco Se envolveram Também No início Da subida Em outro acidente A Polícia Militar Chegou aqui Para dar apoio A equipe do SAMU Para isolar Também a área Porque vai passar Por perícia técnica Né Os policiais Do Bairro São Mateus Com a perícia do Bairro São Mateus Chegaram aqui Tem mais outra viatura Lá em cima Dando apoio E essa outra viatura Que chegou também No local aqui Chegaram muito Rápido Também A Polícia Militar Chegou rápido O SAMU chegou rápido Mas infelizmente Não tinha como Fazer mais nada Em relação ao Adelso O motociclista Que acabou morrendo Aqui no local A família está aqui Gente A família está aqui Olha aí O corpo Aí no chão Do Adelso A equipe do SAMU Que veio atender Essa ocorrência aqui Do Adelso Acabou se envolvendo E outra ocorrência Que foi mais dois acidentes No início da baixada Olha só aqui É uma via Que está duplicada Que Antes Por esse local Era só buraco Gente Aqui era só buraco Só foi a prefeitura Fazer a duplicação Esta via aqui Virou Uma via Pista de corrida Onde as pessoas Não respeitam O limite de velocidade Quando a guarda municipal Faz aí Aferição De velocidade Aplica multa As pessoas Acabam não gostando E nós estávamos Justamente aqui Na avenida Flito Miller Fazendo uma matéria Sobre o excesso De velocidade Quando dois internautas Avisaram a gente Que Este motociclista Caiu aqui O Adelso Morador da região E Morador da região E daí Nós viemos pra cá Fazer a matéria Do Adelso Quando de repente Houve o outro acidente Entre um veículo Peugeot E um palio branco Também no início Da descida Onde uma família Acabou ali Se acidentando O esposo E a esposa Olha só gente Olha só gente Que situação A família aqui Gente A família chorando A família Desesperada E Vamos aqui também Ressaltar A equipe do SAMU Chegou Muito rápido Gente A equipe do SAMU Apesar De toda Que faleceu no local Mais dois Acidentes Que ocorreram Logo após Aqui Não sabemos ainda Não sabemos ainda Se os dois veículos Os condutores Dos dois veículos Assustaram Com a aglomeração Aqui embaixo E tentaram Tentaram fazer ali Frear Sei que o páreo branco Atravessou na frente Do Peugeot E acabou Correndo aqui Este grave acidente A polícia militar Está aqui No local Fazendo aí O trabalho De isolar o local O SAMU Chegou Muito rápido A equipe Chegou muito rápida Mas infelizmente Não tinha como fazer Mais nada O Adelso Que é este Homem Que está aqui Caído Ao solo morto A moto Esqueleto dele Mais à frente Ali Mais à frente Está ali Ele faleceu No local Populares Que estavam aqui Ainda acreditando Que ele fosse Socorrido Pelo SAMU Fosse para o hospital E estivesse tudo bem Mas infelizmente Ele morreu Tá gente O Adelso É morador aqui Da região Do bairro São Mateus Em Varza Grande Aí nós estávamos Aqui fazendo um trabalho Na avenida Frito Miller De conscientização Ao excesso De velocidade Quando de repente Eu estava ali Próximo ao posto Que fechou ali Né Ao Paiaguas Quando dois internautas Avisaram Que havia Outro acidente grave Aqui na avenida Frito Miller Né Eu vim para cá Para fazer aqui A matéria E aguardar Aqui o socorro Do SAMU Constatamos o óbito Dele neste local Quando de repente Escutamos um barulho Muito alto Quando de repente Escutamos um barulho Muito alto E acabou acontecendo Outro acidente aqui Bem próximo Né A este local Menos de 200 metros Aqui Onde está aqui A polícia militar O SAMU chegou Muito rápido Também aqui ó O SAMU chegou aí rápido A polícia militar Também chegou aqui Isolou a área Para preservar aqui A área Onde aconteceu o acidente A polícia militar Bairro São Mateus Companhia Bairro São Mateus CR2 Varsa Grande Os policiais Os policiais Vieram para cá Uma viatura Começou a auxiliar O SAMU Agora chegaram mais duas viaturas Para auxiliar mais O trabalho Da polícia militar Já foi acionada Já a perícia técnica Que vai vir para o local Fazer aqui os trabalhos De perícia Olha só aí A viatura Da polícia militar aqui Tá Do estado de Mato Grosso Mas quando chegamos aqui Gente É uma cena muito triste Lamentável O Adelson Que é morador da região De São Mateus Caiu de uma motocleta E morreu E nós estávamos aqui Fazendo essa gravação Do acidente Primeiramente ó Nós estávamos gravando aqui A conscientização Da Filinto Miller E depois Vem ver o acidente Com a Adelson Viemos para cá gravar E aconteceu outro acidente Que é No início Da Da Filinto Miller Né No início Da Filinto Miller Um acidente muito grave Também Grave demais O acidente Tá Mas a polícia militar Foi a primeira Que chegou no local Aqui Mais o SAMU E Infelizmente É muito triste Essa situação aqui Muito Muito triste E estamos aqui Aguardando aqui Né Olha aqui o SAMU Aqui ó Olha aqui o SAMU Aqui ó Quatro viaturas Nestes acidentes São três acidentes Uma com vítima fatal O Adelson Morreu na hora No local aqui A família está aqui já Também já No local Aguardando aí O procedimento Da polícia Militar E também Da perícia técnica E de repente Quando eu estava gravando Aqui na Filinto Miller Sobre o excesso De velocidade Eu estava próximo ao posto Ali Né A Isabela Fazendo ali Uma live Ao vivo Quando dois internautas Se aproximaram E avisaram Do acidente Do motociclista E eu vim pra cá Pra gravar O acidente De repente Escutamos um barulho E houve outro acidente Aqui Bem no início Da baixada Quando dois veículos Um Peugeot vermelho Com o Juninho Que mora aqui Na comunidade Baixo São Mateus E a sua família E outro veículo Pessoal Olha só Eu fazendo aqui Uma gravação aqui Da Filinto Miller Aqui sobre os acidentes E a alta velocidade Pela avenida E agora Um acidente grave Com motociclista Aqui ó Caiu na baixada Aqui antes De chegar no São Mateus Olha só Que situação Aqui ó Acaba de chegar Aqui o Samu Para socorrer o rapaz Ó É um homem Ele caiu de moto Aqui na avenida Filinto Miller Tá próximo Ao bairro São Mateus Na baixada Aqui Situação muito Difícil Né Nessa avenida Que as pessoas Apostam corrida Aqui agora Aqui virou uma pista De corrida Olha só O Samu Chegou agora aqui Presta socorro Pessoal Olha só Que situação Complicada Que situação Aqui Situação muito Triste Né Na Filinto Miller Onde um rapaz Acaba de cair Aqui Na avenida Chega o Samu Agora aqui Para prestar Socorro Não sabemos Se a vítima Está em estado Grave Né Ou se Morreu Aqui No local Pra você Internauta Do site Lapara Estamos aqui Ao vivo Na avenida Filinto Miller Em Varza Grande Estamos hoje Aqui fazendo Uma matéria Sobre os acidentes Da avenida E registramos Este rapaz Que caiu de moto Tá O Adelson Tá Adelson Primeiro nome é Adelson Tá Muito difícil Aqui essa avenida Não adianta falar De quebra-mola De redutor De velocidade Sendo que as pessoas Não respeitam O trânsito Nesta avenida De novo Temos que registrar Esta situação aqui Nesta avenida Gente Felizmente Meu Deus Gente Infelizmente O rapaz Faleceu Gente do céu Pessoal O rapaz morreu Gente O rapaz faleceu Gente O rapaz faleceu Gente O rapaz faleceu O Samu Chegou aqui agora Acabou de constatar O óbito Do rapaz Ele faleceu Nossa Que situação Gente Meu Deus Que situação Pessoal Gente Eu estava aqui Fazendo uma matéria Sobre As corridas Na avenida Filho do Miller Quando me deparei Com este acidente Grave Aqui na baixada E o rapaz Que situação Que situação Eu pensei Que o Samu Ia chegar aqui E resgatar O rapaz Com vida Mas Gente do céu Constatado O óbito Do jovem Aqui na avenida Filho do Miller Aqui próximo Baixo São Mateus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que situação Gente Pessoal Todo dia Toda hora A gente faz Um apelo Aqui nesta avenida Para o pessoal Reduzir a velocidade E quando vem A guarda municipal Para controlar O trânsito E multar Aqueles que Atingem o limite De velocidade As pessoas Não gostam Mas olha aqui Uma morte Agora aqui Uma morte Na minha frente Agora aqui O primeiro nome É Adelson Atenção gente Atenção Vaz da Grande Estou aqui Na baixada Do bairro São Mateus Avenida Filho do Miller Onde um homem Que é o de moto E faleceu Pessoal Olha só que situação Aqui Complicada Eu pensei Que vim aqui Ia ver aqui O rapaz Sendo socorrido Com vida E ele mais Está morto Gente Meu Deus do céu Que situação Primeiro nome Adelson Primeiro nome Adelson Estamos aqui Agora Neste momento Ao vivo Da avenida Filinto Miller Em Varza Grande Próximo ao bairro São Mateus Onde o motociclista Acaba De perder a vida Aqui agora Nós estávamos Justamente Fazendo uma matéria Aqui Sobre a velocidade Da filinto Miller E eu Esperava o Samu Vir aqui Fazer o socorro Deste rapaz Mas infelizmente O Samu Veio aqui Já viu lá Que ele está em óbito Não tem como Fazer nada Gente Compartilha este vídeo Tá Olha só Olha só Olha aí Eu acho que é familiares Eu acho que é familiares Olha só Olha só Gente Familiar Chegou agora aqui Armando Adelson Chegou agora aqui Gente Meu Deus Que situação Gente Olha que situação Complicada Meu Deus Cena triste demais Armando Adelson Acaba de chegar Aqui agora Na avenida O Samu Já chegou No local Constatou o óbito Tá Ele perdoou a vida dele Aqui Não se sabe ainda As causas Do acidente Se algum carro Fechou ele Ou se ele caiu sozinho Mas o Adelson Acabou de perder a vida Agora aqui na avenida Filho do Miller Gente Ave Maria Que tragédia Gente Olha só Olha gente Mais um acidente Aqui Pessoal O carro Capotou aqui Gente 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 O carro Capotou aqui Pessoal O carro Capotou aqui Agora aqui Nesse estante Olha só gente Olha que situação Aqui Pessoal Um carro Acaba de capotar Aqui agora Urgente Atenção Internautas Do site Lapada Olha só Assim A situação Que ocorreria Aqui Pessoal Correndo Aqui Nós Registrando O acidente Agora aqui E outro carro Acaba de capotar Aqui agora Meu Deus do céu Gente Meu Deus Gente Gente do céu Que situação Olha aqui Olha só gente Meu Deus Meu Deus Eu não tenho nem palavras Pra falar gente Tô correndo aqui Pra registrar Mas um carro aqui Acaba de Bater também Olha só Meu Deus Meu Deus Pera aí Deixa eu correr aqui Pessoal Meu Deus do céu Um acidente Tras do outro Meu Deus Olha só Um carro Capotou Senhor do céu Eu não consigo correr Assim Tanto Olha assim Pessoal Olha aqui Gente do céu Olha aqui Meu Deus Gente do céu Gente do céu Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui O carro bateu E atravessou Aqui a rua Olha só Aqui Gente do céu Olha só Aqui Olha só Pessoal do céu Olha aqui Gente Gente que situação Complicada Eu tô cansado Aqui De correr O carro bateu Aqui Olha Olha aqui Gente Mais um acidente Aqui agora Meu Deus Que situação É o Juninho 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 Aqui Gente do céu É o Juninho Olha só Que situação Pessoal É o Juninho É o Juninho Do São Madreus Aqui Gente do céu Gente do céu Juninho Calma aí Juninho Calma aí Tá Calma aí Calma aí Meu Deus Gente Calma aí Calma aí Dois acidentes Já Agora Tá bem Tá bem Tá bem Tá machucada Tá machucada Tá Tá bem Tá bem Meu Deus Calma aí Calma aí Gente Calma aí Tá bem E aí Olha só Gente Olha só Brabo Brabo Bom Filipe Bom Pessoal Que tá bem Lá Tá bem Tá bem Pessoal Olha só Gente Olha só Que situação Aqui Viemos aqui Registrar a matéria De acidente Aflito Miller Olha que situação Pessoal Tô cansado Não consigo falar Tá gente Ó Este carro vermelho Juninho Mora aqui no bairro Mas a esposa dele Estavam vindo Para o bairro Quando um outro carro Atravessou na frente deles Aqui Aquele carro branco ali Aquele carro branco ali Atravessou na frente deles E foi um acidente muito grave E foi um acidente muito grave Também aí pessoal Tá Olha só a situação O Samu tá aqui O Samu veio socorrer Outro acidente O Samu veio socorrer Um acidente Do rapaz a óbito Na Filtumiller Eu estava fazendo uma matéria E acabou Ocorrendo outro acidente O motociclista morreu Aqui na baixada Da Filtumiller Nós viemos aqui Fazer uma matéria Já estávamos fazendo Uma matéria ao vivo Aqui Sobre os acidentes Da avenida E no momento Que nós estávamos gravando Aqui O motociclista caiu Aqui na baixada E morreu Morreu O Samu veio aqui Para socorrer O motociclista E de repente Estes dois veículos Peugeot Peugeot E um veículo Palio branco Atravessaram um Da frente do outro Aqui E aconteceu outro Grave acidente Pessoal Neste carro aqui Peugeot Está o Juninho Que mora no bairro Eldorado Aqui Tá gente Ele é a esposa dele Mais uma criança Ave Maria Estou ruim Estou passando mal Estou passando mal Pelo amor de Deus Estou passando mal Meu Deus do céu Gente Que situação complicada Gente Olha só Que situação complicada Eu estava agora Fazendo uma matéria Sobre acidentes Eu gravando ao vivo Aqui Ocorreu o acidente Na moto Do rapaz Que morreu ali Olha Olha a distância Aqui pessoal Bem pertinho Aqui Na baixada Quando Estes veículos Dois Este veículo Peugeot Aqui Mais Este veículo Palio Se envolveram Num acidente Aqui Bateram aqui E o carro Atravessou aqui Pessoal O outro acidente Mas graças a Deus Não tem Vítima fatal Pessoal Olha Estou passando mal Gente Estou passando mal Pessoal Estou acostumado Com acidente Com morte Com matéria de morte Mas estou passando mal Tá Olha só gente O acidente agora Na avenida Filito Miller Na baixada do bairro São Mateus Tá É um motociclista Lá Olha só Vou aproximar a imagem Aqui ó Morto lá No SAMU Motociclista morto Tá Eu estava fazendo aqui Uma matéria Sobre os acidentes Da avenida Quando de repente Aquele motociclista Caiu ali No chão Morto O nome dele Miriam Adelson Adelson Tá o Adelson A irmã está lá No local já Do Adelson Então eu e minha esposa Miriam aqui Ela é enfermeira Tá ajudando aqui No socorro do pessoal Eu estava fazendo Uma matéria ao vivo Aqui sobre os acidentes Da avenida Filito Miller Quando de repente O motociclista caiu E perdeu a vida Morreu E aí gente ó Este acidente aqui Logo após Aqui a gente Fazendo a matéria Do motociclista Que caiu ali Perdeu a vida O SAMU Veio constatou o óbito E de repente Um outro grave acidente Entra esse Peugeot aqui Seguindo para o Bairro São Mateus Tá Estavam seguindo Para o Bairro São Mateus Quando bateram aqui ó É o Juninho Conhecido aqui do bairro Morador da comunidade Aquele palho branco Atravessou na frente Deles Tá gente E Acabou aqui ó Outro grave acidente Mas sem Vítimas fatais Graças a Deus Somente danos materiais Eu estou aqui muito Eu estou muito nervoso Gravando essa matéria Para vocês É uma matéria Gente do céu gente É uma situação muito Gente Uma situação muito assim Difícil Avenida movimentada Afrito Miller Gente não adianta Eu estava aqui agora Aqui olha só Esse outro carro aqui ó Olha só pessoal Este palho aqui ó Atravessou na frente Daquele Peugeot Olha que acidente Horrível Meu Deus Grave E o SAMU está aqui Veio constatou a óbito Daquele motociclista ali E agora mais este acidente grave Aqui O carro bateu no Peugeot E atravessou A avenida O motorista Está aqui mobilizado Aqui gente ó Que situação grave gente Que situação grave Aqui na avenida Filinto Miller Aqui Grave acidente Está envolvendo aqui Mais dois carros Aqui Um veículo Peugeot E mais este palho Aqui Muito Muito triste Esta situação Gente do céu Eu não Imaginava Registrar aqui A situação aqui Aqui do lado Barra de São Mateus Jardim Dourado Miriam Complicado hein Não é Adelson né Não é Adelson é Adelson 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 Perdeu a vida Olha só gente O SAMU daqui A polícia militar Acaba de chegar ao local Aqui ó A polícia militar Acaba de chegar ao local Gente só pra Só pra resumir pra vocês Só pra resumir pra vocês Internautas O site Lapada Nós estávamos na avenida Filinto Miller Gravando o excesso De velocidade Tá Na avenida Quando de repente Um acidente Com um motociclista Tá Ele morreu No local Aqui na baixada Do bairro São Mateus O motociclista morreu No local Tá E nós estávamos gravando A matéria do motociclista E de repente Um acidente grave Grave demais Gente Grave demais Acaba de acontecer Aqui agora Tá gente Ó Polícia militar Chegou aqui no local Mais o SAMU aqui ó Mais um resgate Chegando aqui Tá Ao lado do São Mateus Ao lado do Jardim Eldorado Aqui Tá Olha só A família chegando já aqui Pessoal Os familiares Os ocupantes Desse veículo Chegando aqui Agora aqui ó Eu vou atravessar a rua aqui Mas não estou bem não gente Eu estou fazendo Essa gravação aqui Muito ruim Sabe Olha só A avenida Muito bom Ventada Tá Os familiares Chegando aqui Agora aqui Olha o desespero Olha o desespero Aqui Gente Uma tragédia Olha só Uma tragédia aqui Graças a Deus Ninguém se feriu Nesse carro aqui Aqui está o Juninho Morador do bairro São Mateus Mais a esposa dele E mais a filhinha dele Aqui gente ó Olha só Gente Que situação Olha só Gente ó Olha só Gente Que triste Gente Que triste Pessoal O filho chorando Gritando aqui Olha aqui A vítima aqui Ao solo A vítima ao solo Que caí daqui Com seu esposo Eles estavam vindo De volta Para um culto evangélico Para sua casa Tá Olha que situação Gente ó A criança aqui ó Muito chorando aqui Os filhos ó Meu Deus gente Meu Deus gente A moto 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 Está lá Na baixada O motocicleta morreu Tá O motocicleta morreu Eu não tenho mais Nem palavras Para Olha só Fazer essa transmissão Fazer essa transmissão Aqui gente Três demais Não tenho palavras Para fazer aqui Essa transmissão Mas Não consigo gente Eu não consigo Eu não consigo Então pessoal Olha só Que situação complicada Neste veículo aqui Estava o esposo A esposa E mais uma criança Nada sofreram Graças a Deus Tá gente Apenas eles tiveram aí Escoriações Né E O SAMU já estava aqui No local Fazendo aqui Tentando fazer o resgate Do motocicleta Que morreu No local Entendeu E Nós estamos aqui Acompanhando aqui ao vivo Toda essa situação aqui Do resgate Do resgate Desse casal Nós estávamos gravando Uma matéria Sobre os acidentes Da filha do Miller Quando de repente Houve um acidente Com os motociclistas E agora O casal também Teve aqui um acidente Com o veículo Peugeot O Juninho Lá do Adorado Sim Juninho E mais um veículo Mais um veículo Pálio Que atravessou na frente Aqui deles na hora E eu estava gravando A O SAMU Socorrendo o motociclistas Quando ocorreu o acidente Que o filho está bem Desesperado gente Olha só Meu Deus Que situação pessoal Que situação Gente Eu não sei como Estou conseguindo gravar Mais aqui pessoal Estou muito desesperado aqui Olha aqui pessoal Estou desesperado Estou sem palavras aqui Porque eu estava gravando Que eu estava gravando justamente Um vídeo Explicando sobre a Conscientização Do excesso de velocidade Aqui na avenida Filho do Miller E de repente Surgiu um acidente Com o motociclistas Que morreu Aqui na baixada Né pessoal Olha só Eu gravando aqui Sobre os acidentes Da avenida De repente O motociclista Perde a vida Caindo na baixada Aqui da avenida Filho do Miller Próximo ao São Mateus Aqui Varza Grande Tá gente E de repente Um outro acidente Logo no Começo da avenida Né Mas sem gravidades Sem muitas gravidades O SAMU Já estava No local Fazendo aí É O O socorro Do acidente Do motociclista Que faleceu Faleceu O motociclista faleceu Logo após O outro acidente Aqui com Com O pessoal Do veículo Um Peugeot Vermelho E o veículo Vale A criança Muito agitada A criança Muito nervosa Aqui Que é filho Do casal Que estava No veículo E Vários populares Aqui na avenida Aqui Também Auxiliando Ajudando Neste dramático Acidente Neste dramático Resgate E nós estamos Aqui Constatando Essa situação E o SAMU Tá aqui O SAMU Já estava aqui É para resgatar O motociclista Mas ele faleceu O local E de repente Este acidente Que veio Neste momento Aqui Para A nossa surpresa Bem no início Da baixada É um casal Estavam na igreja E vieram Com seu filho Para casa Quando de repente O palio Branco Atravessou na frente Do veículo E colidiu Com eles E o palio Olha lá O palio Atravessou a avenida E bateu no muro De uma residência Ali Também no início Da baixada Gente O motociclista Perdeu o controle Da moto E morreu Tá O Jean Já pegou Já a Ana Mas a criança Está desesperada Tá gente Olha que situação Gente Pelo amor de Deus Olha que situação Aqui Triste Lamentável Vamos aqui Aguardar aqui O socorro Dessa Desse casal Dessa família A criança Tá muito nervosa Aqui agora O filho do casal A ambulância Do SAMU Está aqui agora Neste momento Fazendo socorro E eu estou aqui Ainda Fazendo esta live Muito nervoso Estou muito nervoso Não sei nem o que falar Agora aqui gente Sinceridade Olha SAMU Socorristas bem Gente olha Preocupados Com a situação Do casal Olha só Aqui Olha só Juninho Esse é o Juninho Morador do bairro Jardim Eldorado Aqui Olha só Gente ó Socorrido Pelo SAMU Mais explosivo E aproveita bem Quebra-mola Aqui tá Sergito Tá Quebra-mola Essa rua Aqui tá Terrível Os povo Passa Correndo Quem Traversar A rua Eles vão Eles vão Bater As pessoas Que atravessaram Que eles passam Que não tá nem Pessoa Pedestre Não Eles estão Passando aqui Correndo Que não tá Nem com ninguém Não Eu ia pro serviço Eu tinha que esperar Me atravessar Se eu não esperasse Eles passam Correndo demais Olha só Gente pessoal Eles ultrapassam No 12 Que não tá Nem com o pedestre Ninguém É carreta É caminhão Olha o jurinho A esposa Olha aqui Mais Sendo socorrido Aqui O casal Sendo socorrido O Samu chegou Menos de 5 minutos O Samu chegou Aqui Já mobilizou O casal Um trabalho Um trabalho Um trabalho Maravilhoso O Samu aqui Pessoal Um trabalho Maravilhoso O Samu Tá aqui Fazendo socorro Desse casal Olha o Samu Gente Olha só Vamos registrar Aqui a situação O filho tá aqui Mas não sofreu muito Tá bem O filho deles Tá Tá só muito nervoso Eu vou atravessar Agora a avenida Para mostrar Aqui o outro Do outro veículo Que está aí Também machucado Atravessou a pista Aqui Tá Ó No chão As marcas Aqui do chão De combustível Que o veículo branco Atravessou na frente Desse veículo Peugeot Vermelho E acabou batendo Em um muro Aqui logo à frente Antes de chegar Na baixada Da avenida Filho do Miller A polícia militar Já está no local Aqui Já isolou Aqui a área Controlando Aqui o O movimento De trânsito Aqui a polícia militar Chegou na área Aqui Tá Auxiliando o Samu Auxiliando aí Os trabalhos Do Samu E aqui esse jovem Também Desse veículo Palio Que se envolveu No acidente Está acabando De ser aqui Socorrido Pelo Samu Eu quero lembrar A todos os internautas Do site Lapara Que nós estávamos Fazendo um trabalho Na avenida Filho do Miller Aqui Alertando a população Sobre O excesso De velocidade Quando de repente Houve o acidente Do motociclista Aqui Logo mais abaixo Gente Lá abaixo Motociclista Veio a óbito No local E de repente Quando nós estávamos Gravando aqui Essa matéria Houve este acidente Com estes dois veículos Que é um Peugeot vermelho E este veículo Palio Tá Que atravessou na frente Do Peugeot E acabou batendo Em um muro Aqui Na avenida Filho do Miller Em Varza Grande Entre os bairros Jardim Eldorado E bairro São Mateus O Samu Presta agora socorro Para estas famílias Acidentadas Né No veículo Peugeot Juninho Morador do bairro Jardim Eldorado E sua família Do outro lado Aqui um rapaz Um jovem Do veículo Palio Branco Né Que acabou se envolvendo Neste acidente Né E Graças a Deus Nada grave Aconteceu E o Samu Gente O Samu Prestando um trabalho Excelente Neste momento Aqui na avenida Filho do Miller O Samu Prestando um trabalho Muito bom Muito rápido De socorro As vítimas Eles chegaram Aqui no local Para atender A ocorrência De um motociclista Tá Gente Que se acidentou Aqui no bairro São Mateus E Eldorado Avenida Filho do Miller Em Varza Grande Mato Grosso Olha só Os socorristas Gente Ó Fazendo de tudo Para atender Os três acidentes São três acidentes Neste momento Gente São três acidentes Neste momento E A nossa situação Aqui Gente Eu estou Muito nervoso Fazendo essa live Aqui pra vocês Não sei como Ainda estou Arrumando palavras Para conversar Com vocês Internautas Do site Lapada Eu estou muito Preocupado Né As pessoas Chegando mais uma ambulância Mais uma ambulância Do SAMU Olha só Mais uma ambulância Do SAMU Para socorrer aqui Essas vítimas Desses três acidentes Que acabaram de acontecer Aqui na Avenida Filho do Miller Esta outra ambulância Está levando aí o Juninho E a esposa dele Para o hospital Os dois precisam De cuidados Médicos E são Ao total Três Quatro ambulâncias Do SAMU Aqui na Avenida Filho do Miller Para fazer aí o resgate Dessas vítimas Tá gente O Adelson faleceu Tá Paulo Paulo Roberto O Adelson faleceu O Adelson caiu de moto Aqui na baixada Da Avenida Filho do Miller E acabou falecendo Gente A informação é o seguinte Nós aqui do site Lapada Estávamos aqui Fazendo uma matéria Sobre a velocidade Na Avenida Filho do Miller Quando o internauta Passou de moto Falou olha Aconteceu um acidente Logo lá Abaixo na avenida Vai lá ver Que o rapaz Está ruim no chão Quando de repente A gente veio aqui Fazer esta matéria Do rapaz Que está muito Muito mal No chão aqui E quando Ocorreu este outro Acidente Envolvendo aquele Veículo Peugeot Vermelho Vou aproximar a imagem Aqui ó Este veículo Peugeot vermelho Com este Palio Branco Tá Segundo as primeiras Informações que obtemos Aqui do motorista Do Peugeot vermelho A esposa dele Estava guiando o carro Eles estavam voltando Da igreja Quando Este veículo Branco Atravessou na frente O Samu Está aqui ó Vai fazer o resgate Da terceira vítima O Samu Está aqui Fazendo o resgate Da terceira vítima Deste acidente O condutor Do Palio Branco Já foi mobilizado Vai ser resgatado Pela equipe Do Samu Que chegou rápido Local Tá gente Olha só que situação Gente Mais uma ambulância Do Samu Ó Levando aí As vítimas Desse acidente Uma situação Bem complicada Na avenida Frito Miller Nós estávamos justamente Fazendo aqui Uma matéria Sobre o excesso De velocidade Aqui nessa avenida As pessoas criaram aqui Uma pista de corrida E correm muito Aqui na Frito Miller Gente ó Olha só que situação O Dominguinhos Saliu O Dominguinhos Também morador Da comunidade Socorrista do Samu Veio prestar aqui Esse atendimento Aqui Em Varza Grande Ele foi mobilizado Gente Em menos de 5 minutos O Samu Chegou ao local Olha só Em menos de 5 minutos O Samu Chegou ao local Já imobilizou As 3 vítimas E já está levando Para o hospital Olha só Esse aqui é o motorista Do Palio Branco Que se morreu no acidente Ó gente Olha só que situação triste Pessoal Olha só que situação triste O motorista Perdiu o controle Tá É Devido também Ao outro acidente Que estava aqui Na avenida Filito Miller Olha só Já está Sem gravidade Tá Sem gravidade É Sem Gravidade Olha lá A esposa Também junto Familiar com eles Olha só O Samu Prestando trabalho De socorro Dessa Dessa vítima A polícia militar Chegou aqui no local Rápido também A polícia militar Já está aqui no local Prestando todo Apoio Ao Samu Todo apoio aí A equipe Que vai fazer A perícia técnica Aqui neste local Dois graves acidentes Que aconteceram agora Aqui na avenida Finto Miller Em Vargas Grande Olha só a situação Do Palio aqui O Palio bateu Nessa parede aqui Tá O acidente Foi do outro lado Da avenida Segundo informações Este Palio branco Esse Palio branco Ele bateu Atravessou na frente Do veículo Peugeot Onde estava o Juninho Tá Vamos aqui agora Voltar Para o local Aqui Onde aconteceu o acidente Com o motociclista Que veio a óbito Adelso E você fica bem informado Aqui pela nossa página Lá para lá para Compartilha este vídeo Eu estou aqui nervoso Sem saber Como fazer esta live Né Nós estávamos aqui Fazendo aqui Uma gravação Sobre os acidentes Da avenida Finto Miller Quando de repente Um internauta Passou e falou Olha Serginho Tem um acidente Lá embaixo Na avenida Lá o motociclista caiu E eu acho que ele faleceu Olha só gente Que situação triste Grave Aqui em Vargas Grande Tá Estávamos justamente agora Gente Falando Não Não é É Vargas Grande Flávio Mato Grosso Olha só gente Ó Populares Também já estão aqui No local Agromerando aqui Para Ver o acidente Né As pessoas Estavam aqui Auxiliando Aqui o Adelso Adelso Que acabou morrendo aqui Ele caiu De moto Aqui na baixada Da Flint Miller Aqui ao lado Do bairro São Mateus Jardim Jardim Eldorado Tá Quando nós estávamos Gravando aqui É Falando sobre essa Informação do acidente Sabendo aqui Falando da informação Do acidente Quando Dois internatos Falou Em outro grave Acidente Pessoal A situação Aqui é grave Tá O motociclista Morreu No local E Os dois outros Acidentes Com o Palio E também Um Peugeot Também Tá Um Peugeot Vermelho E o Palio Branco Se envolveram Também No início Da subida Em outro acidente A Polícia Militar Chegou aqui Para dar apoio A equipe Do SAMU Para isolar Também a área Porque vai passar Por perícia técnica Né Os policiais Do bairro São Mateus Chegaram aqui Tem mais outra viatura Lá em cima Dando apoio E essa outra viatura Que chegou também No local Chegaram muito Rápido Também A Polícia Militar Chegou rápido O SAMU Chegou rápido Mas infelizmente Não tinha como Fazer mais nada Em relação Ao Delso O motociclista Que acabou morrendo Aqui no local A família Está aqui Gente A família Está aqui Olha aí O corpo Aí no chão No Delso A equipe do SAMU Que veio atender Essa ocorrência Aqui Do Delso Acabou se envolvendo Em outra Ocorrência Que foi mais dois acidentes É No início da baixada Olha só aqui Ó É uma via Que está duplicada Né Que Antes Por esse local Era só buraco Gente Aqui era só buraco Só foi a prefeitura Fazer a duplicação Esta via Aqui virou Uma via Pista de corrida Onde as pessoas Não respeitam O limite de velocidade Quando a guarda municipal Faz aí Aferição De velocidade Aplica multa As pessoas Acabam não gostando E nós Estávamos justamente Aqui na avenida Filho Miller Fazendo uma matéria Sobre o excesso De velocidade Quando dois internautas Avisaram a gente Que este motociclista Caiu aqui O Adelso Né Morador da região E Morador da região E daí Nós viemos pra cá Fazer a matéria Do Adelso Quando de repente Houve o outro acidente Entre um veículo Peugeot E um palio branco Também no início Da descida Onde uma família Acabou ali Se acidentando O esposo E a esposa Né Olha só gente Ó Olha só gente Ó Que situação A família aqui Gente ó A família chorando A família Desesperada Tá E Vamos aqui também Ressaltar A equipe do SAMU Chegou Muito rápido Gente A equipe do SAMU Apesar De toda A situação De SAMU O SAMU Sem viatura O SAMU Sem estrutura Os profissionais De saúde Chegaram aqui ó Em menos de 20 minutos No primeiro acidente Tá Olha só E outras equipes Chegaram em menos de 5 minutos Para atender acidente Lá entre o palio branco E o Peugeot Infelizmente O Adelso Acabou falecendo Aqui no local Tá Nós estamos aqui Em Varzé Grande Mato Grosso Este grave acidente Com o Adelso Que faleceu no local Mais dois acidentes Que ocorreram Logo após Aqui Não sabemos ainda Não sabemos ainda Se os dois veículos Os condutores Dos dois veículos Assustaram Né Com a aglomeração Aqui embaixo Né E tentaram fazer ali Frear Sei que o palio branco Atravessou na frente Do Peugeot E acabou ocorrendo aqui Este grave acidente A polícia militar A polícia militar Está aqui Né No local Fazendo aí O trabalho De isolar o local O SAMU chegou Muito rápido A equipe chegou muito rápida Mas infelizmente Aí nós estávamos aqui Um barulho muito alto Quando de repente Escutamos um barulho Muito alto E acabou acontecendo Outro acidente aqui Bem próximo Né A este local Menos de 200 metros Aqui Onde está aqui A polícia militar O SAMU chegou Muito rápido Também aqui ó O SAMU chegou aí rápido A polícia militar Também chegou aqui Isolou a área Para preservar aqui A área Onde aconteceu o acidente A polícia militar Bairro São Mateus Companhia Bairro São Mateus CR2 Varza Grande Os policiais Vieram pra cá Uma viatura Começou a auxiliar o SAMU Agora chegaram Mais duas viaturas Pra auxiliar mais O trabalho Da polícia militar Já foi acionada Já a perícia técnica Que vai vir para o local Fazer aqui os trabalhos De perícia Olha só aí A viatura da Polícia militar aqui Tá Do estado de Mato Grosso Mas quando chegamos aqui Gente É uma cena muito triste Lamentável O Adelson Que é morador da região De São Mateus Caiu de uma motocleta E morreu E nós estávamos aqui Fazendo essa gravação Do acidente Primeiramente ó Nós estávamos gravando aqui A concidização Da Felito Miller E depois A gente fez o acidente Com o Adelson Viemos pra cá gravar E a gente quer No início Da Da Felito Miller Né No início Da Felito Miller Um acidente Muito grave Também Grave demais O acidente Tá Mas a polícia militar Foi a primeira Que chegou no local Aqui Mais o SAMU E infelizmente É muito triste Essa situação aqui Muito triste E estamos aqui Aguardando aqui Né Olha aqui O SAMU Aqui ó Olha aqui O SAMU Aqui ó Quatro viaturas Nestes acidentes São três acidentes Uma com vítima fatal O Adelson O Adelson Morreu na hora No local Aqui A família Está aqui Já Também Já No local Aguardando aí O procedimento Da polícia Militar E também Da perícia Técnica E de repente Quando eu estava Gravando aqui Na Flito Miller Sobre o excesso De velocidade Eu estava próximo Ao posto ali Né A Isabela Fazendo ali Uma live Ao vivo Quando dois internautas Se aproximaram E avisaram Do acidente Do motociclista E eu vim pra cá Pra gravar O acidente De repente Escutamos um barulho E houve outro acidente Aqui Bem no início Da baixada Quando dois veículos Um Peugeot vermelho Com o Juninho Que mora aqui Na comunidade Baixo São Mateus E a sua família E outro veículo Pessoal Olha só Eu fazendo aqui Uma gravação aqui Da Flito Miller Aqui sobre os acidentes E a alta velocidade Pela avenida E agora Um acidente grave Com motociclista Aqui ó Caiu na baixada Aqui antes De chegar no São Mateus Olha só Que situação aqui ó Acaba de chegar aqui O Samu Para socorrer o rapaz Ó É um homem Ele caiu de moto Aqui na avenida Flito Miller Tá próximo Ao bairro São Mateus Na baixada aqui Situação muito Difícil né Nessa avenida Que as pessoas Apostam corrida Aqui agora Aqui virou uma pista De corrida Olha só O Samu chegou agora aqui Presta socorro pessoal Olha só Olha só que situação Complicada Que situação aqui Situação muito triste né Na Flito Miller Onde um rapaz Acaba de cair aqui Na avenida Chega o Samu agora aqui Para prestar o socorro Não sabemos se a vítima Não sabemos se a vítima está em estado grave Né Ou se morreu aqui no local Para você internauta do site Estamos aqui ao vivo na avenida Finto Miller em Varza Grande Estamos hoje aqui fazendo uma matéria Sobre os acidentes da avenida E registramos este rapaz Que caiu de moto Tá O Adelson Tá Adelson Primeiro nome é Adelson Tá Muito difícil aqui esta avenida Tá Não adianta falar de quebra-mola De redutor De velocidade Sendo que as pessoas não respeitam o trânsito Nesta avenida De novo Temos que registrar esta situação aqui Nesta avenida Gente Felizmente Meu Deus Gente Infelizmente o rapaz Faleceu Gente do céu Pessoal O rapaz morreu gente O rapaz faleceu Gente O rapaz faleceu Gente O rapaz faleceu O Samu chegou aqui agora Acabou de constatar o óbito do rapaz Ele faleceu Nossa Que situação gente Meu Deus Que situação pessoal Gente Eu estava aqui fazendo uma matéria Sobre as corridas Na avenida Filho do Miller Quando me deparei Com este acidente grave Aqui na baixada E o rapaz Está caído aqui no chão Chegou o Samu agora aqui Constatou o óbito Gente Constatou o óbito Nossa gente Olha que situação pessoal Eu não esperava Que o rapaz Estivesse morto A moto dele aqui Olha só aqui A moto dele aqui Caída É uma CG Está vermelha Está aqui logo a frente Aqui Meu Deus Que situação gente Eu pensei que o Samu Ia chegar aqui E resgatar o rapaz Com vida Mas Gente do céu Constatado o óbito Do jovem Aqui na avenida Filho do Miller Aqui próximo Baixo São Mateus Meu Deus do céu gente Que situação gente Pessoal Todo dia Toda hora A gente faz Um apelo Aqui nesta avenida Para o pessoal Reduzir a velocidade E quando vem A guarda municipal Para controlar o trânsito E multar Aqueles que Atingem o limite De velocidade As pessoas não gostam Mas olha aqui gente Uma morte agora aqui Uma morte Na minha frente Agora aqui O primeiro nome é Adelson Atenção gente Atenção Varsa Grande Estou aqui na Baixada do bairro São Mateus Avenida Filho do Miller Onde um homem Caiu de moto E faleceu pessoal Olha só que situação aqui Complicada Eu pensei que Vim aqui Ia ver aqui o rapaz Sendo socorrido Com vida E ele mais está morto gente Meu Deus do céu Que situação hein Primeiro nome é Adelson Primeiro nome Adelson Estamos aqui Agora neste momento Ao vivo Da avenida Filinto Miller Em Varza Grande Próximo ao bairro São Mateus Onde o motociclista Acaba de perder a vida Aqui agora Nós estávamos justamente Fazendo uma matéria aqui Sobre a velocidade Da filinto Miller E eu Esperava o Samu Vir aqui Fazer o socorro Deste rapaz Mas infelizmente O Samu veio aqui Já viu lá Que ele está em óbito Não tem como Fazer nada Gente Compartilha este vídeo Tá Olha só Olha só Olha aí Eu acho que é familiares Eu acho que é familiares Olha só Olha só gente Ó Familiar Chegou agora aqui ó Armando Adelson Chegou agora aqui gente Meu Deus Que situação gente Olha que situação complicada Meu Deus Cena triste demais Armando Adelson Acaba de chegar aqui agora Na avenida O Samu já chegou No local Constatou o óbito Tá Ele perdoou a vida dele Aqui não se sabe ainda As causas do acidente Se algum carro Fechou ele Ou se ele caiu sozinho Mas o Adelson Acabou de perder a vida agora Aqui na avenida Filho do Miller Gente Ave Maria Que tragédia gente Olha só Olha gente ó Ó Ó Ó Ó Mais um acidente aqui Pessoal O carro capotou aqui ó Gente 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 O carro capotou aqui pessoal O carro capotou aqui agora aqui Nesse instante aqui Olha só gente Ó Que situação aqui ó Pessoal Um carro acaba de capotar aqui agora Urgente Atenção Internautas Do site Lapada Olha só assim Situação aqui ó Correrei aqui Pessoal correndo aqui ó Nós Registrando o acidente aqui agora aqui E outro carro acaba de capotar aqui agora Meu Deus do céu gente Meu Deus gente Gente do céu Que situação Olha aqui Olha só gente Meu Deus Meu Deus Eu não tenho nem palavras pra falar gente Tô correndo aqui Pra registrar Mas um carro aqui Acaba de Bater também Olha só Meu Deus Meu Deus Pera aí Deixa eu correr aqui pessoal Meu Deus do céu Um acidente atrás do outro Meu Deus Olha só Um carro capotou Senhor do céu Eu não consigo correr assim Tanto Olha assim Pessoal Olha aqui Gente do céu Gente do céu Olha aqui Meu Deus Gente do céu Gente do céu Olha aqui Meu Deus O cotô Gente do céu Olha aqui ó Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui O carro bateu E atravessou aqui a rua Olha só aqui Gente do céu Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Gente Que situação complicada Olha aqui Eu tô cansado Eu tô cansado aqui De correr O carro bateu aqui Olha 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 aqui gente Mais um acidente aqui agora Meu Deus Que situação Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui É o Juninho 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 aqui Gente do céu É o Juninho Olha só Que situação, pessoal É o Juninho É o Juninho Do São Mateus aqui Gente do céu Gente do céu Juninho, calma aí, tá? Juninho, calma aí Calma aí, filho, calma aí Meu Deus, gente Calma aí, gente, calma aí Aconteceu dois já Dois acidentes já, agora Dois acidentes Tá bem? Tá bem, ela? Tá machucada? Tá machucada? Tá bem? Tá bem? Meu Deus, calma aí Calma aí, gente, calma aí Tá bem, e aí? Olha só, gente, ó Brabo, hein? Brabo, hein? Bom, filho, bom? Pessoal, que tá bem Lá, tá bem também? Olha só, de lá morreu Lá embaixo teve um rodo Pessoal, olha só, gente Olha só que situação aqui, ó Viemos aqui registrar uma matéria De assistente da Frito Miller Olha que situação, pessoal Tô cansado Não consigo falar Tá, gente, ó Este carro vermelho Juninho Mora aqui no bairro Mas a esposa dele Estavam vindo Para o bairro Quando um outro carro Atravessou na frente deles Aqui Aquele carro branco ali, ó Aquele carro branco ali Atravessou na frente deles E foi um acidente muito grave Também, pessoal Tá? Olha só a situação Que o Samu tá aqui, ó O Samu veio socorrer Outro acidente Miriam Me levar o que, Miriam Olha só, gente, ó Olha só que situação, pessoal O Samu veio socorrer Um acidente Do rapaz a óbito Na Frito Miller Eu estava fazendo uma matéria E acabou ocorrendo outro acidente O motociclista morreu aqui na baixada Da Frito Miller Nós viemos aqui fazer uma matéria Já estávamos fazendo uma matéria ao vivo aqui Sobre os acidentes da avenida E no momento que nós estávamos gravando aqui Um motociclista caiu Aqui na baixada e morreu Morreu O Samu veio aqui Para socorrer o motociclista E de repente Estes dois veículos Peugeot Peugeot E um veículo palio branco Atravessaram um Na frente do outro aqui E aconteceu outro grave acidente, pessoal Neste carro aqui Peugeot O tal Juninho Que mora no bairro Eldorado Aqui Tá, gente Ele é a esposa dele Mais uma criança Ave Maria Estou ruim Estou passando mal Estou passando mal Pelo amor de Deus Estou passando mal Meu Deus do céu, gente Olha que situação complicada, gente Olha só que situação complicada Eu estava agora Fazendo uma matéria Na frente do Miller Sobre acidentes Eu gravando ao vivo aqui Ocorreu o acidente da moto Do rapaz que morreu ali Olha a distância aqui, pessoal Bem pertinho aqui Na baixada Quando Estes veículos Dois Este veículo Peugeot Aqui Mais Este veículo palio Se envolveram No acidente aqui Bateram aqui E o carro atravessou aqui Pessoal Tá Um outro acidente Mas graças a Deus Não tem vítima fatal Pessoal Mas que Olha, eu estou passando mal, gente Eu estou passando mal, pessoal Eu estou acostumado Com acidente Com morte Com matéria de morte Mas estou passando mal Tá Olha só, gente O acidente agora Na avenida Filito Miller Na baixada do bairro São Mateus Tá É um motociclista lá Olha só Vou aproximar a imagem aqui Morto lá No SAMU Motociclista morto Tá Eu estava fazendo aqui Uma matéria sobre Os acidentes Da avenida Quando de repente Aquele motociclista Caiu ali No chão Morto O nome dele, Miriam? Qual que é? Adelson 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 Tá o Adelson A irmã A irmã tá lá no local Do Adelson Então eu e minha esposa Miriam aqui Ela é enfermeira Tá ajudando aqui No socorro do pessoal Eu estava fazendo Uma matéria ao vivo aqui Sobre os acidentes Da avenida Filito Miller Quando de repente O motociclista caiu E perdeu a vida Morreu E aí gente Ó Este acidente aqui Logo após Aqui a gente Fazendo a matéria Do motociclista Que caiu ali Perdeu a vida O SAMU veio Constatou o óbito E de repente Um outro grave acidente Entre esse Peugeot aqui Seguindo para o bairro São Mateus Tá? Estavam seguindo Para o bairro São Mateus Quando bateram aqui Ó É o Juninho Conhecido aqui do bairro Morador da comunidade Aquele palho branco Atravessou na frente Deles Tá gente? E Acabou aqui ó O outro grave acidente Mas sem Vítimas fatais Graças a Deus Somente danos materiais Eu estou aqui muito Eu estou muito nervoso Gravando essa matéria Para vocês É uma matéria Gente do céu gente É uma situação muito Gente Uma situação muito assim Difícil Avenida movimentada Afrito Miller Gente não adianta Eu estava aqui agora Aqui olha só Esse outro carro aqui ó Olha só pessoal Este palho aqui ó Atravessou na frente Daquele Peugeot Olha que acidente Horrível Meu Deus Grave E o Samu está aqui Veio constatou a óbito Daquele motociclista ali E agora mais este acidente grave Aqui O carro bateu no Peugeot E atravessou a avenida O motorista O motorista está aqui mobilizado Aqui gente ó Que situação grave gente Que situação grave Aqui na avenida Afrito Miller Aqui Grave acidente Está envolvendo aqui Mais dois carros Aqui Um veículo Peugeot E mais este palho E mais este palho aqui Muito Muito triste Esta situação Gente do céu Eu não imaginava Registrar aqui A situação aqui Aqui do lado Barre São Mateus Jardim Dourado Miriam Complicado hein Não é Adelso né Não é Adelso é Adelso 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 Perdeu a vida Olha só gente Vamos mudar aqui A polícia militar Acaba de chegar ao local Aqui ó A polícia militar Acaba de chegar ao local Gente só pra Só pra resumir pra vocês Só pra resumir pra vocês Internautas O site Lapada Nós estávamos na avenida Afrito Miller Gravando o excesso De velocidade Tá Na avenida Quando de repente Um acidente Com um motociclista Tá Ele morreu No local Aqui na baixada Do bairro São Mateus O motociclista morreu No local Tá E nós estávamos gravando A matéria do motociclista E de repente Um acidente grave Grave demais Gente Grave demais Acaba de acontecer Daqui agora Tá gente Ó Polícia militar Chegou aqui no local Mais o SAMU aqui ó Mais um resgate Chegando aqui Tá Ao lado do São Mateus Ao lado do Jardim Eldorado Aqui Tá Olha só A família chegando já aqui Pessoal Os familiares Os ocupantes Desse veículo Chegando aqui agora Aqui ó Eu vou atravessar a rua Aqui Mas não estou bem não Gente Eu estou fazendo Essa gravação aqui Muito ruim Sabe Olha só Avenida muito bom Ventada Tá Os familiares chegando aqui Agora aqui Olha o desespero Olha o desespero aqui Gente Uma tragédia Olha só Uma tragédia aqui Graças a Deus Ninguém se feriu Nesse carro aqui Aqui tá o Juninho Morador do bairro São Mateus Mais a esposa dele E mais a filhinha dele Aqui gente Ó Olha só Gente que situação Olha só gente Ó Olha só Gente que triste Gente Que triste Pessoal O filho chorando Gritando aqui Olha aqui A vítima aqui Ao solo A vítima ao solo A caída aqui Com seu esposo Eles estavam vindo De volta Para um culto evangélico Para a sua casa Tá Olha que situação Gente ó A criança aqui ó Muito chorando aqui Os filhos ó Meu Deus gente Meu Deus gente A moto A moto A moto A moto A moto A moto Está lá no Na baixada O motoqueiro morreu Tá O motoqueiro morreu Eu não tenho mais nem palavras Olha só Olha só Uma esposa Nós estávamos gravando a matéria Quando ocorrer o acidente Do excesso de velocidade Tá gente E de repente um outro acidente Logo no começo da avenida Né Mas sem gravidades Sem muitas gravidades O SAMU já estava no local O SAMU já estava no local Fazendo aí É O O socorro Do acidente Do motociclista Também que faleceu Faleceu O motociclista faleceu Logo após O outro acidente aqui Com Com O pessoal do Do veículo Um Peugeot vermelho E o veículo Valeo A criança muito agitada A criança muito nervosa aqui Que é filho do casal Que estava no veículo E Vários populares Aqui na avenida Aqui Também Auxiliando Ajudando Neste dramático Acidente Neste dramático Resgate E nós estamos aqui Constatando Essa situação E o SAMU Está aqui O SAMU já estava aqui Para resgatar O motociclista Mas ele faleceu O local E de repente Este acidente Que veio Neste momento aqui Para A nossa surpresa Bem no início Da baixada É um casal Estavam na igreja E Vieram com seu filho Para casa Quando de repente O Palio Branco Atravessou na frente Do veículo E colidiu Com eles E o Palio Olha lá O Palio gente Atravessou a avenida E bateu no muro De uma residência ali Também no início Da baixada Gente Ó O motociclista Perdeu o controle Da moto E morreu Tá Ô Jean Já pegou Já a Ana Mas a criança Está desesperada Tá gente Olha que situação Gente Pelo amor de Deus Olha que situação Aqui Triste Lamentável Vamos aqui Aguardar aqui O socorro Dessa Desse casal Dessa família A criança Tá muito nervosa Aqui agora O filho do casal A ambulância Do SAMU Está aqui agora Neste momento Fazendo socorro E eu estou aqui Ainda fazendo Esta live Muito nervoso Estou muito nervoso Não sei nem o que Falar agora Aqui gente Sinceridade Olha O SAMU Socorristas Bem Gente Olha Preocupados Com a situação Do casal Olha só Aqui Olha só Juninho Esse que é o Juninho Morador do bairro Jardim Eldorado Aqui Olha só Gente Tendo socorrido Pelo SAMU Mais explosivo Quebra-mola Quebra-mola Tá Serginho Quebra-mola Essa rua Aqui Tá terrível Os povo Passa correndo Quem atravessar A rua Eles vão Eles vão bater As pessoas Que atravessaram E eles passam Que não está nem Pessoa pedestre Não Eles estão Passando aqui Correndo Que não está Nem com ninguém Não Eu ia para o serviço Eu tinha que esperar Me atravessar Se eu não esperava Eles passam Correndo Demais Olha só Gente pessoal Eles ultrapassam No todo Que não está Nem pedestre Para ninguém É carreta É caminhão Olha o Juninho Aqui Olha a esposa Ele aqui Olha aqui Mais sendo socorrido Aqui O casal Sendo socorrido O SAMU Chegou menos De 5 minutos O SAMU Chegou aqui Já mobilizou o casal Um trabalho Um trabalho Um trabalho Maravilhoso O SAMU Aqui pessoal Um trabalho Maravilhoso O SAMU Está aqui Fazendo socorro Desse casal Olha o SAMU Gente Olha só Vamos registrar Aqui a situação O filho está aqui Mas não sofreu muito Está bem O filho deles Está O casal muito nervoso Eu vou atravessar Agora a avenida Para mostrar Aqui o outro Do outro veículo Que está aí Também machucado Atravessou a pista Na área Aqui Auxiliando o SAMU Auxiliando aí Os trabalhos E aqui esse jovem Também Deste veículo Palio Que se envolveu No acidente Está acabando De ser aqui Socorrido Pelo SAMU Eu quero lembrar A todos os internautas Do site Lapada Que nós estávamos Fazendo um trabalho Na avenida Filito Miller Aqui Alertando a população Sobre o excesso De velocidade Quando de repente Houve o acidente Do motociclista Aqui Logo mais abaixo Gente Lá abaixo O motociclista Veio a óbito No local E de repente Quando nós estávamos Gravando aqui Essa matéria Houve este acidente Com estes dois veículos Que é um Peugeot vermelho E este veículo Palio Está aqui Atravessou na frente Do Peugeot E acabou batendo Em um muro Aqui Na avenida Filito Miller Em Varza Grande Entre os bairros Jardim Eldorado E bairro São Mateus O SAMU Presta agora socorro Para estas famílias Acidentadas No veículo Peugeot Juninho Morador do bairro Jardim Eldorado E sua família Do outro lado Aqui um rapaz Um jovem Do veículo Palio Branco Que acabou Se envolvendo Neste acidente E graças a Deus Nada grave Aconteceu E o SAMU Gente O SAMU Prestando um trabalho Excelente Neste momento Aqui na avenida Filito Miller O SAMU Prestando um trabalho Muito bom Muito rápido De socorro As vítimas Eles chegaram Aqui no local Para atender A ocorrência De um motociclista Que se acidentou Aqui no bairro São Mateus Eldorado Avenida Filito Miller Em Varza Grande Mato Grosso Olha só Os socorristas Gente Fazendo de tudo Para atender Os três acidentes São três acidentes Neste momento Gente São três acidentes Neste momento E a nossa situação Eu estou muito nervoso Fazendo essa live Para vocês Não sei como Ainda estou Arrumando palavras Para conversar Com vocês Internautas Do site Lapada Eu estou muito Preocupado Chegando mais uma ambulância Aqui gente Mais uma ambulância Do SAMU Olha só Mais uma ambulância Do SAMU Para socorrer Aqui Essas vítimas Desses três Acidentes Que acabaram de acontecer Aqui na Avenida Filito Miller Esta outra ambulância Está levando aí O Juninho E a esposa dele Para o hospital Os dois precisam De cuidados médicos E são Ao total Três Quatro ambulâncias Do SAMU Aqui na Avenida Filito Miller Para fazer aí O resgate Dessas vítimas Tá gente O Adelson faleceu Tá Paulo Paulo Roberto O Adelson faleceu O Adelson Caiu de moto Aqui na baixada Da Avenida Filito Miller E acabou falecendo Gente Eu vou mostrar o seguinte Nós aqui do site Lapada Estávamos aqui Fazendo uma matéria Sobre a velocidade Na Avenida Filito Miller Quando o internauta Passou de moto Falou Olha Aconteceu um acidente Logo lá Abaixo Na Avenida Vai lá ver Que o rapaz Está ruim no chão Quando de repente A gente veio aqui Fazer esta matéria Do rapaz Que está muito Muito mal No chão aqui E quando E quando ocorreu Este outro acidente Envolvendo aquele veículo Peugeot Vermelho Vou aproximar a imagem Aqui ó Este veículo Peugeot Vermelho Com este Palio Branco Tá Segundo as primeiras Informações Que obtemos aqui Do motorista Do Peugeot Vermelho A esposa dele Estava guiando o carro Eles estavam voltando Da igreja Quando Este veículo Branco Atravessou na frente O SAMU Está aqui ó Vai fazer o resgate Da terceira vítima O SAMU Está aqui Fazendo o resgate Da terceira vítima Deste acidente O condutor Do Palio Branco Aqui Já foi mobilizado Vai ser resgatado Pela equipe do SAMU Que chegou rápido Local Tá gente Olha só que situação Gente Mais uma ambulância Do SAMU Ó Levando aí As vítimas Deste acidente Uma situação bem complicada Na avenida Frito Miller Nós estávamos justamente Fazendo aqui Uma matéria Sobre o excesso De velocidade Aqui nessa avenida As pessoas criaram aqui Uma pista de corrida E correm muito Aqui na Frito Miller Gente ó Olha só que situação O Domingu Saliu O Domingu Saliu Morador Da comunidade Socorrista do SAMU Vem prestar aqui Esse atendimento Aqui Em Varza Grande Ele foi mobilizado Gente Em menos de 5 minutos O SAMU Chegou ao local Olha só Em menos de 5 minutos O SAMU Chegou ao local Já imobilizou As 3 vítimas E já está levando Para o hospital Olha só Esse aqui é o motorista Do Palio Branco Que simulou no acidente Olha só Que situação triste Pessoal Olha só Que situação triste O motorista Perdeu o controle Tá Devido também Ao outro acidente Que estava aqui Na avenida Filinto Miller Olha só Já está Sem gravidade Sem gravidade Sem gravidade A esposa Também junto Familiar com eles Olha só O SAMU Prestando trabalho De socorro Dessa Dessa vítima A polícia militar Chegou aqui no local Rápido também A polícia militar Já está aqui no local Prestando todo Apoio ao SAMU Todo apoio aí A equipe Que vai fazer A perícia técnica Aqui neste local Dois graves Acidentes Que aconteceram agora Aqui na avenida Filinto Miller Em Varza Grande Olha só a situação No Palio aqui O Palio bateu Nessa parede aqui Tá O acidente Foi do outro lado Da avenida Segundo informações Este Palio branco Esse Palio branco Ele bateu Atravessou na frente Do veículo Peugeot Onde estava o Juninho Tá Vamos aqui agora Voltar Para o local Aqui Onde aconteceu o acidente Com um outro ciclista Que veio a óbito Adelso E você fica bem informado Aqui pela nossa página Lá para lá para Compartilha este vídeo Eu estou aqui nervoso Sem saber Como fazer esta live Né Nós estávamos aqui Fazendo aqui Uma gravação Sobre os acidentes Da avenida Filinto Miller Quando de repente Um internauta Passou e falou Olha Serginho Tem um acidente Lá embaixo Na avenida Lá o Botucrinho caiu E eu acho que ele faleceu Olha só gente Um triste grave Aqui em Varza Grande Tá Estávamos justamente agora Gente Falando Não Não é de Mato Grosso Olha só gente Populares Também já estão aqui No local Agromeando aqui Para ver o acidente Né As pessoas Estavam aqui Auxiliando Aqui o Adelso Adelso Que acabou morrendo aqui Ele caiu De moto Aqui na baixada Da Filinto Miller Aqui Ao lado do bairro São Mateus Jardim Eldorado Tá Quando nós estávamos Gravando aqui É Falando sobre Essa informação Do acidente Sabendo aqui Falando da informação Do acidente Quando Dois internautas Falou Olha tem um acidente ali Em cima ali Quando O veículo Peugeot vermelho O peugeot vermelho E também O palio Também Em outro grave Acidente pessoal A situação aqui é grave Tá O motociclista Morreu No local E Os dois outros Acidentes Com palio E também um peugeot Também Tá Um peugeot vermelho E um palio branco Se envolveram Também No início Da subida Em outro acidente A polícia militar Chegou aqui Para dar apoio A equipe do SAMU Para isolar Também a área Porque vai passar Por perícia técnica Né Policiais do bairro São Mateus Com o perícia do bairro São Mateus Chegaram aqui Tem mais outra viatura Lá em cima Dando apoio E essa outra viatura Chegou também No local aqui Chegaram muito Rápido Também A polícia militar Chegou rápido O SAMU chegou rápido Mas infelizmente Não tinha como Fazer mais nada Em relação ao Adelso O motociclista Que acabou morrendo Aqui no local A família está aqui Gente A família está aqui Olha aí O corpo Aí no chão No Adelso A equipe do SAMU Que veio atender Essa ocorrência aqui Do Adelso Acabou se envolvendo Em outra Ocorrência Que foi mais dois acidentes É No início da baixada Olha só aqui Ó É uma via Que está duplicada Né Que Antes Por esse local Era só buraco Gente Aqui era só buraco Só foi a prefeitura Fazer a duplicação Esta via aqui Virou Uma via Pista de corrida Onde as pessoas Não respeitam O limite de velocidade Quando a guarda municipal Faz aí Aferição De velocidade Aplica multa As pessoas Acabam não gostando E nós estávamos Justamente aqui Na avenida Filho Tomilher Fazendo uma matéria Sobre o excesso De velocidade Quando dois internautas Avisaram a gente Que Este motociclista Caiu aqui O Adelso Né Morador da região E Morador da região E daí Nós viemos pra cá Fazer a matéria Do Adelso Quando de repente Houve o outro acidente Entre um veículo Peugeot E um palio branco Também no início Da descida Onde uma família Acabou ali Se acidentando O esposo E a esposa Né Olha só gente Olha só gente Que situação A família aqui Gente A família chorando A família Desesperada Tá E vamos aqui também Ressaltar A equipe do SAMU Chegou Muito rápido Gente A equipe do SAMU Apesar De toda A situação De SAMU O SAMU Sem viatura O SAMU Sem estrutura Os profissionais De saúde Chegaram aqui Em menos de 20 minutos No primeiro acidente Tá Olha só E outras equipes Chegaram em menos de 5 minutos Para atender acidente Lá entre o palio branco E o Peugeot Infelizmente o Adelson Acabou falecendo Aqui no local Tá Nós estamos aqui em Varza Grande Mato Grosso Este grave acidente Com o Adelson Que faleceu no local Mais dois Acidentes Que ocorreram Logo após Aqui Não sabemos ainda Não sabemos ainda Se os dois veículos Os condutores Dos dois veículos Nos assustaram Né Com a aglomeração Aqui embaixo Né E tentaram fazer ali Frear Sei que o palio branco Atravessou na frente Do Peugeot E acabou correndo aqui Este grave acidente A polícia militar Está aqui Né No local Fazendo aí O trabalho De isolar o local O SAMU Chegou Muito rápido A equipe chegou Muito rápida Mas infelizmente Não tinha como fazer Mais nada O Adelson Que é este homem Que está aqui Caído ao solo morto A moto esqueletra dele Mais à frente Ali ó Gente ó Mais à frente Está ali ó Tá Ele faleceu No local É Populares Que estavam aqui Ainda acreditando Que ele fosse Socorrido pelo SAMU Fosse para o hospital E estivesse tudo bem Mas infelizmente Ele morreu Tá gente O Adelson É morador aqui Da região Do bairro São Mateus Em Varza Grande Aí nós estávamos aqui Fazendo um trabalho Na Avenida Frito Miller De conscientização Ao excesso de velocidade Quando de repente Eu estava ali próximo Ao posto Que fechou ali Né Ao Paiaguas Quando dois internautas Avisaram que Havia outro acidente grave Aqui na Avenida Frito Miller Né Eu vim para cá Para fazer aqui A matéria E aguardar aqui O socorro do SAMU Constatamos o óbito Dele neste local Quando de repente É Escutamos um barulho Muito alto Quando de repente Escutamos um barulho Muito alto E acabou acontecendo Outro acidente aqui Bem próximo Né A este local Menos de 200 metros Aqui Onde está aqui A polícia militar O SAMU chegou muito rápido Também aqui ó O SAMU chegou aí rápido A polícia militar Também chegou aqui Isolou a área Para preservar aqui A área Onde aconteceu o acidente A polícia militar Bairro São Mateus Companhia Bairro São Mateus CR2 Varsa Grande Os policiais Vieram para cá Uma viatura Começou a auxiliar o SAMU Agora chegaram Mais duas viaturas Para auxiliar mais O trabalho Da polícia militar Já foi acionada Já a perícia técnica Que vai vir para o local Fazer aqui os trabalhos De perícia Olha só aí A viatura da Polícia militar aqui Tá Do estado de Mato Grosso Mas quando chegamos aqui Gente É uma cena muito triste Lamentável O Adelson Que é morador da região De São Mateus Caiu de um motocleta E morreu E nós estávamos aqui Fazendo essa gravação Do acidente Primeiramente Nós estávamos gravando aqui A conscientização Da Frito Miller E depois Deve ter um acidente Com a Adelson Para gravar E aconteceu outro acidente Que é No início Da Da Frito Miller Né No início Da Frito Miller Um acidente Muito grave Também Grave demais O acidente Tá Mas a Polícia Militar Foi a primeira Que chegou no local Aqui Mais o SAMU E Infelizmente É muito triste Essa situação aqui Muito Muito triste E estamos aqui Aguardando aqui Né Olha aqui O SAMU Aqui ó Olha aqui O SAMU Aqui ó Quatro viaturas Nestes acidentes São três acidentes Uma com vítima fatal O Adelson Morreu na hora No local aqui A família está aqui já Também já No local Aguardando aí O procedimento Da Polícia Militar E também Da Perícia Técnica E de repente Quando eu estava gravando Aqui na Frito Miller Sobre o excesso De velocidade Eu estava próximo Ao posto ali Né A Isabela É fazendo ali Uma live Ao vivo Quando dois internautas É se aproximaram E avisaram Do acidente Do motociclista E eu vim pra cá Pra gravar O acidente De repente Escutamos um barulho E houve outro acidente aqui Bem no início Da baixada Quando dois veículos Um Peugeot Vermelho Com o Juninho Que mora aqui Na comunidade Baixo São Mateus E a sua família E outro veículo Um pá Pessoal Olha só Eu fazendo aqui Uma gravação aqui Da Frito Miller Aqui sobre os acidentes E a alta velocidade Pela avenida E agora Um acidente grave Com motociclistas Aqui ó Caiu na baixada Aqui antes De chegar no São Mateus Olha só Que situação aqui Acaba de chegar Que situação Que situação aqui Que situação muito triste Na Frito Miller Onde um rapaz Acaba de cair Aqui na avenida Chega o Samuel Agora aqui Para prestar o socorro Não sabemos se A vítima está Em estado grave Né Ou se Morreu Aqui no local Para você Internauta Do site Lapada Estamos aqui Ao vivo Na avenida Finto Miller Em Varza Grande Estamos hoje Aqui fazendo Uma matéria Sobre os acidentes Da avenida E registramos Este rapaz Que caiu de moto Tá O Adelson Tá Adelson Primeiro nome é Adelson Tá Muito difícil Aqui essa avenida Tá Não adianta falar De quebra-mola De redutor De velocidade Sendo que as pessoas Não respeitam O trânsito Nesta avenida De novo Temos que registrar Esta situação aqui Nesta avenida Gente Felizmente Meu Deus Gente Infelizmente O rapaz Faleceu Gente do céu Pessoal O rapaz morreu Gente O rapaz faleceu Gente O rapaz faleceu Gente O rapaz faleceu O Samu Chegou aqui agora Acabou de constatar O óbito Do rapaz Ele faleceu Nossa Que situação Gente Meu Deus Que situação Pessoal Gente Eu estava aqui Fazendo uma matéria Sobre as corridas Na avenida Filho do Miller Quando me deparei Com este acidente Grave aqui na Baixada E o rapaz E o rapaz Está caído Aqui no chão Chegou o Samu Agora aqui Constatou O óbito Gente Constatou O óbito Nossa Gente Olha que situação Pessoal Eu não esperava Que o rapaz Estivesse morto A moto Dele aqui Olha só A moto Dele aqui Caída É uma CG Está vermelha Está aqui Logo a frente Meu Deus Que situação Gente Eu pensei Que o Samu Ia chegar aqui E resgatar O rapaz Com vida Mas Gente do céu Constatado O óbito Do jovem Aqui na avenida Filho do Miller Aqui próximo Baixo São Mateus Meu Deus Céu gente Que situação Gente Pessoal Todo dia Toda hora A gente faz Um apelo Aqui nesta avenida Para o pessoal Reduzir a velocidade E quando vem A guarda municipal Para controlar O trânsito E multar Aqueles que Atingem o limite De velocidade As pessoas Não gostam Mas olha aqui Gente uma morte Agora aqui Uma morte Na minha frente Agora aqui O primeiro nome É Adelson Atenção gente Atenção Guarda Grande Estou aqui Na baixada Do bairro São Mateus Avenida Filinto Miller Onde um homem Que é o de moto E faleceu Pessoal Olha só que situação Aqui Complicada Eu pensei Que vim aqui Ia ver aqui O rapaz Sendo socorrido Com vida E ele mais Está morto Gente Meu Deus do céu Que situação Hein Primeiro nome Adelson Tá Primeiro nome Adelson Estamos aqui Agora Neste momento Ao vivo Da avenida Filinto Miller Em Varza Grande É próximo Ao bairro São Mateus Onde o motociclista Acaba De perder a vida Aqui agora Nós estávamos Justamente Fazendo uma matéria Aqui Sobre a velocidade Da filinto Miller Da filinto Miller E eu Esperava o Samu Vir aqui Fazer o socorro Deste rapaz Mas infelizmente O Samu Veio aqui Já viu lá Que ele está em óbito Não tem como Fazer nada Gente Compartilha este vídeo Tá Olha só Olha só Olha aí Eu acho que é familiares Eu acho que é familiares Olha só Olha só gente Ó Ó Familiar Chegou agora aqui Ó Armando Adelson Chegou agora aqui Gente Meu Deus Que situação Gente Olha que situação Complicada Meu Deus Cena triste demais Armando Adelson Acaba de chegar Aqui agora Na avenida O Samu Já chegou No local Constatou o óbito Tá Ele perdoou a vida Dele Aqui não se sabe Ainda as causas Do acidente Se algum Um carro Fechou ele Ou se ele caiu Sozinho Mas o Adelson Acabou de perder A vida agora Aqui na avenida Filho do Miller Gente Ave Maria Que tragédia Gente Olha só Olha gente Ó Ó Ó Mais um acidente Aqui Pessoal O carro Capotou aqui Ó Gente 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 O carro Capotou o que Pessoal O carro Capotou aqui Agora Aqui Nesse instante Aqui Olha só Gente Ó Que situação Aqui ó Pessoal Um carro Acaba de capotar Aqui agora Urgente Atenção Internautas Do site Lapada Olha só Assim Situação Aqui ó Correrei Aqui Pessoal Correndo Aqui ó Nós Registrando O acidente Agora Aqui E outro Carro Acaba de Capotar Aqui Agora Meu Deus Céu Gente Meu Deus Gente Gente Do céu Que situação Olha aqui Olha só Gente Meu Deus Meu Deus Eu não tenho nem palavras Pra falar Gente Tô correndo aqui Pra registrar Mas um carro Aqui Acaba de Bater Também Olha só Meu Deus Meu Deus Pera aí Deixa eu correr Aqui pessoal Meu Deus Do céu Um acidente Tras do outro Meu Deus Olha só O carro Capotou Senhor Do céu Eu não consigo correr Assim Tanto Olha assim Pessoal Olha aqui Gente Do céu Olha aqui Meu Deus Gente Do céu Gente Do céu Olha aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Gente Do céu Olha aqui Olha aqui Pessoal O carro bateu E atravessou Aqui a rua Olha só Aqui Gente Do céu Olha só Aqui Olha só Pessoal Pessoal Olha aqui Gente Gente Que situação Complicada Eu tô Gansado Aqui De correr O carro Bateu Aqui Olha Olha aqui Gente Mais um acidente Aqui agora Meu Deus Que situação É o Juninho 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 Aqui Gente Do céu É o Juninho Olha só Que situação Pessoal É o Juninho É o Juninho Do São Mateus Aqui Gente do céu Gente do céu Juninho Calma aí Juninho Calma aí Tá Calma aí Filho Calma aí Meu Deus Calma aí Calma aí Calma aí Dois acidentes Já Agora Tá bem Tá bem Tá bem Tá machucada Tá machucada Tá bem Tá bem Meu Deus Calma aí Calma aí Calma aí Tá bem E aí Bom Pois é Você viu menino Aquele branco Bateu nesse Eu vi Olha só Gente ó Brabo hein Brabo hein Bom filho Bom Pessoal Que tá bem Lá Tá bem Também Pessoal Olha só Gente Olha só Que situação Aqui ó Viemos aqui Registrar matéria De assistente Aflito Miller Olha que situação Pessoal Tô cansado Não consigo falar Tá gente Ó Este carro Vermelho Juninho Mora aqui No bairro Mas a esposa Dele Estavam vindo Para o bairro Quando um outro Carro atravessou Na frente deles Aquele carro Branco ali ó Aquele carro Branco ali Atravessou na frente Deles E foi um acidente Muito grave Também pessoal Tá Olha só a situação O Samu tá aqui ó O Samu veio socorrer Outro acidente O Samu veio socorrer Um acidente De um rapaz A óbito Na Flito Miller Eu estava fazendo Uma matéria E acabou Ocorrendo outro acidente O motociclista Morreu aqui na Baixada Da Flito Miller Nós viemos aqui Fazer uma matéria Já estávamos fazendo Uma matéria ao vivo Aqui Sobre os acidentes Da avenida E no momento Que nós estávamos Gravando aqui Um motociclista Caiu Aqui na Baixada E morreu Morreu O Samu veio aqui Para socorrer O motociclista E de repente Estes dois veículos Peugeot Peugeot E um veículo Palio branco Atravessaram Um da frente Do outro Aqui E aconteceu Outro grave Acidente Pessoal Neste carro Aqui Peugeot Está o Juninho Que mora No bairro Eldorado Aqui Tá gente Ele é a esposa Dele Mais uma criança Ave Maria Estou ruim Estou passando mal Estou passando mal Pelo amor de Deus Estou passando mal Meu Deus do céu Gente Olha que situação Complicada Gente Olha só Que situação Complicada Eu estava agora Fazendo uma matéria Sobre acidentes Eu gravando ao vivo Aqui Ocorreu o acidente Na moto Do rapaz Que morreu ali Olha a distância Aqui pessoal Bem pertinho Aqui Na baixada Quando Estes veículos Dois Este veículo Peugeot Aqui Mais Este veículo Palio Se envolveram Num acidente Aqui Bateram aqui E o carro Atravessou aqui Pessoal O outro acidente Mais graças A Deus Não tem Vitima fatal Pessoal Olha Estou passando mal Gente Estou passando mal Pessoal Estou acostumado Com acidente Com morte Com matéria De morte Mas estou passando mal Tá Olha só Gente O acidente agora Na avenida Filito Miller Na baixada Do bairro São Mateus Tá É um motociclista Lá Olha só Vou aproximar a imagem Aqui Morto lá No SAMU Motociclista morto Tá Eu estava fazendo aqui Uma matéria Sobre os acidentes Da avenida Quando de repente Aquele motociclista Caiu ali No chão Morto Nome dele Miriam Adelson Adelson Tá o Adelson A irmã está lá No local já Do Adelson Então eu e minha esposa Miriam aqui Ela é enfermeira Está ajudando aqui No socorro do pessoal Eu estava fazendo Uma matéria ao vivo Aqui sobre os acidentes Da avenida Filito Miller Quando de repente O motociclista caiu E perdeu a vida Morreu E aí gente Ó Este acidente Aqui logo após Aqui a gente Fazendo A matéria Do motociclista Que caiu ali Perdeu a vida O SAMU veio Constatou o óbito E de repente Um outro grave acidente Entre esse Peugeot Aqui Seguindo para o Bairro São Mateus Tá Estavam seguindo Para o Bairro São Mateus Quando bateram Aqui ó É o Juninho Conhecido aqui do bairro Morador da comunidade Aquele palho branco Atravessou na frente Deles Tá gente E Acabou aqui ó Outro grave acidente Mas tem Vítimas fatais Graças a Deus Somente danos materiais Eu estou aqui muito Eu estou muito nervoso Gravando essa matéria Para vocês É uma matéria Gente do céu gente É uma situação muito Gente Uma situação muito assim Difícil Avenida Movimentada Afrito Miller Gente Não adianta Eu estava aqui agora Aqui olha só Esse outro carro aqui ó Olha só pessoal Este palho aqui ó Atravessou na frente Daquele Peugeot Olha que acidente Horrível Meu Deus Grave E o SAMU está aqui Veio constatou a óbito Daquele motociclista ali E agora mais este acidente grave aqui Tá O carro bateu no Peugeot E atravessou A avenida O motorista Está aqui mobilizado Aqui gente ó Que situação grave gente Que situação grave aqui Na avenida Afrito Miller Aqui Grave acidente Tá envolvendo aqui Mais dois carros aqui Um veículo Peugeot E mais este palho aqui Muito Muito triste Essa situação Gente do céu Eu não imaginava Registrar aqui Essa situação aqui Aqui do lado Barra de São Mateus Jardim Eldorado Miriam Complicado hein Lá é Adelso né Lá é Adelso é Adelso 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 Perdeu a vida Olha só gente O SAMU daqui A polícia militar Acaba de chegar O local aqui ó A polícia militar Acaba de chegar O local Gente só pra Só pra resumir Pra vocês Só pra resumir Pra vocês Internautas O site Lapada Nós estávamos Na avenida Afrito Miller Gravando Excesso de velocidade Tá Na avenida Quando de repente Um acidente Com um motociclista Tá Ele morreu No local Aqui na Baixada Do bairro São Mateus O motociclista Morreu No local Tá E nós estávamos Gravando a matéria Do motociclista E de repente Um acidente grave Grave demais Gente Grave demais Acaba de acontecer Aqui agora Tá gente Polícia militar Chegou aqui No local Mais SAMU Aqui ó Mais um resgate Chegando aqui Tá Ao lado São Mateus Ao lado Do Jardim Eldorado Aqui Tá Olha só A família Chegando já Aqui pessoal Os familiares Os ocupantes Desse veículo Chegando aqui Agora aqui ó Eu vou atravessar A rua aqui Mas não estou bem Não gente Eu estou fazendo Essa gravação aqui Muito ruim Sabe Olha só Avenida muito Bom ventada Tá Os familiares Chegando aqui Agora aqui Olha o desespero Olha o desespero Aqui Gente Uma tragédia Olha só Uma tragédia Aqui Graças a Deus Ninguém se feriu Nesse carro aqui Aqui tá o Juninho Morador do bairro São Mateus Mais a esposa dele E mais a filha dele Aqui gente Olha só Gente Que situação Olha só Gente Olha só Gente Que triste Gente Que triste Pessoal O filho chorando Gritando Gritando Aqui Olha aqui A vítima Aqui Ao solo A vítima Ao solo A caída Aqui Com seu esposo Eles estavam Vindo De volta Para um culto Evangelico Para a sua casa Tá Olha que situação Gente Ó A criança Aqui ó Muito chorando Aqui Os filhos Ó Meu Deus Meu Deus Meu Deus Gente A moto A moto A moto Elton Está lá Na baixada O motoqueiro Morreu Tá O motoqueiro Morreu Eu não tenho Mais nem palavras Para Olha só Fazer a transmissão Aqui Gente Três Mais Não tenho Palavras Para fazer Aqui Essa Transmissão Mas Não consigo Gente Eu não consigo Eu não consigo Então pessoal Olha só Que situação Complicada Neste veículo Aqui Estava o esposo A esposa E mais uma criança Nada sofreram Graças a Deus Tá gente Apenas eles Tiveram aí Escoriações Né E O SAMU Já estava Aqui no local Fazendo aqui Tentando fazer O resgate Do motocilista Que morreu No local Entendeu E Nós estamos aqui Acompanhando aqui Ao vivo Toda essa situação Aqui do resgate Do resgate Desse casal Nós estávamos Gravando uma matéria Sobre os acidentes Da Flito Miller Quando de repente Houve um acidente Com os motocilistas E agora O casal também Teve aqui um acidente Com o veículo Peugeot O Juninho Lá do Adorado Sim Juninho E mais um veículo Mais um veículo Palio Que atravessou na frente Aqueles na hora E eu estava gravando A O SAMU Socorrendo O motocilista Quando ocorreu o acidente Que o filho está bem Esperado Gente Olha só Meu Deus Que situação Pessoal Que situação Gente Eu não sei Como eu estou conseguindo Me gravar mais aqui Pessoal Estou muito desesperado Aqui Olha aqui pessoal Estou desesperado Estou sem palavras Aqui Que eu estava gravando Ida caindo na baixada O que aconteceu Logo após O outro acidente Aqui Constatando Essa situação E o SAMU Está aqui O SAMU Já estava aqui Para resgatar o motocilista Mas ele faleceu O local E de repente Este acidente Que veio Neste momento Aqui Para A nossa surpresa Bem no início Da baixada É um casal Estavam na igreja E Vieram com seu filho Para casa Quando de repente O Palio Branco Atravessou na frente Do veículo E colidiu Com eles E o Palio Olha lá O Palio Gente Atravessou a avenida E bateu no muro De uma residência Ali Também no início Da baixada Gente Olha O motociclista Perdeu o controle Da moto E morreu Tá O Jean Já pegou Já a Ana Mas a criança Está desesperada Tá gente Olha que situação Gente Pelo amor de Deus Olha que situação Aqui Triste Lamentável Vamos aqui Aguardar O socorro Dessa Desse casal Dessa família A criança Está muito nervosa Aqui agora O filho do casal A ambulância Do SAMU Está aqui agora Neste momento Fazendo socorro E eu estou aqui Ainda Fazendo esta live Muito nervoso Estou muito nervoso Não sei nem o que falar Agora aqui gente Seriedade Olha o SAMU Socorristas Bem Gente Olha Preocupados Com a situação Do casal Olha só Aqui Olha só Juninho Esse é o Juninho Morador do bairro Jardim Eldorado Aqui Olha só Gente Eu sou socorrido Pelo SAMU Mais explosivo Ele quebra-mola Quebra-mola Tá Serginho Passando quebra-mola Porque Essa rua Aqui Está terrível Os povo Passa correndo Quem atravessar A rua Eles vão Eles vão bater As pessoas Que atravessaram Que eles passam Que não está nem Pessoa pedestre Não Eles estão passando Aqui Correndo Que não está Nem com ninguém Não Eu ia para o serviço Eu tinha que esperar Me atravessar Se eu não esperasse Eles passam Correndo demais Olha só Eles ultrapassam No 12 Que não está Nem com o pedestre É carreta É caminhão Olha o Juninho Aqui A esposa Olha aqui Mais sendo socorrido Aqui O casal Sendo socorrido O SAMU Chegou menos De 5 minutos O SAMU Chegou aqui Já mobilizou o casal Um trabalho Um trabalho Um trabalho Um trabalho maravilhoso O SAMU Aqui pessoal Um trabalho Maravilhoso O SAMU Está aqui Fazendo socorro Desse casal Olha o SAMU Gente Olha só Vamos registrar Aqui a situação O filho está aqui Mas não sofreu muito Está bem O filho deles Está Está só muito nervoso Eu vou atravessar Agora a avenida Para mostrar Aqui o outro Do outro veículo Que está aí Também machucado Atravessou a pista Aqui Tá Ó no chão As marcas Aqui do chão De combustível Que o veículo branco Atravessou na frente Desse veículo Peugeot Vermelho E acabou batendo Em um muro Aqui logo a frente Antes de chegar Na baixada Da avenida Filho do Miller A polícia militar Já está no local Aqui Já isolou Aqui a área Controlando Aqui o O movimento De trânsito Aqui a polícia militar Chegou na área Aqui Tá Auxiliando o SAMU Auxiliando aí Os trabalhos SAMU E aqui esse jovem Também Desse veículo Palio Que se envolveu No acidente Está acabando De ser aqui Socorrido Pelo SAMU Eu quero lembrar A todos os internautas Do site Lapara Que nós estávamos Fazendo um trabalho Na avenida Filho do Miller Aqui Alertando a população Sobre o excesso De velocidade Quando de repente Houve o acidente Do motociclista Aqui Logo mais abaixo Gente ó Lá abaixo Lá ó Motociclista Veio a óbito No local E de repente Quando nós estávamos Gravando aqui Essa matéria Houve este acidente Com esses dois veículos Que é um Peugeot vermelho E este veículo Palio Está aqui Atravessou na frente Do Peugeot E acabou batendo Em um muro Aqui Na avenida Filho do Miller Em Varza Grande Entre os bairros Jardim Eldorado E bairro São Mateus O SAMU Presta agora socorro Para estas famílias Acidentadas No veículo Peugeot Juninho Morador do bairro Jardim Eldorado E sua família Do outro lado Aqui um rapaz Um jovem Do veículo Palio Branco Que acabou Se envolvendo Neste acidente E graças a Deus Nada grave Aconteceu E o SAMU Gente O SAMU Prestando um trabalho Excelente Neste momento Aqui na avenida A avenida Filho do Miller O SAMU Precisa Um trabalho Muito bom Muito rápido De socorro As vítimas Eles chegaram Aqui no local Para atender A ocorrência De um motociclista Tá Gente Que se acidentou Aqui no bairro São Mateus E ao Dourado Avenida A avenida Filho do Miller Em Várzea Grande Mato Grosso Olha só Os socorristas Gente Fazendo de tudo Para atender Os três acidentes São três acidentes Neste momento Gente São três acidentes Neste momento E a nossa situação Aqui gente Eu estou muito nervoso Fazendo essa live Para vocês Não sei como ainda Estou arrumando palavras Para conversar com vocês Internautas Do site Lapada Eu estou muito preocupado Né As pessoas Chegando mais uma ambulância Aqui gente Ó Mais uma ambulância Do SAMU Olha só Mais uma ambulância Do SAMU Para socorrer aqui Essas vítimas Desses três Acidentes Que acabaram de acontecer Aqui na avenida Filho do Miller Esta outra ambulância Está levando aí O Juninho E a esposa dele Para o hospital Os dois precisam De cuidados Médicos E são Ao total Três Quatro ambulâncias Do SAMU Aqui na avenida Filho do Miller Para fazer aí O resgate Dessas vítimas Tá gente O Adelson faleceu Tá Paulo Paulo Roberto O Adelson faleceu O Adelson caiu de moto Aqui na baixada Da avenida Filho do Miller E acabou falecendo Gente A informação é o seguinte Nós aqui do site Lapada Estávamos aqui Fazendo uma matéria Sobre a velocidade Na avenida Filho do Miller Quando o internauta Passou de moto Falou Olha Aconteceu um acidente Logo lá Abaixo na avenida Vai lá ver Que o rapaz Está ruim no chão Quando de repente A gente veio aqui Fazer esta matéria Do rapaz Que está muito Muito mal No chão aqui E quando Está aqui Vai fazer o resgate Vai fazer o resgate Da terceira vítima O SAMU está aqui Fazendo o resgate Da terceira vítima Desse acidente O condutor do Palio Branco Aqui Já foi mobilizado Vai ser resgatado Pela equipe do SAMU Que chegou rápido Local Tá gente Olha só que situação Gente Mais uma ambulância Do SAMU Levando aí As vítimas Desse acidente Uma situação bem complicada Na avenida Frito Miller Nós estávamos justamente Fazendo aqui Uma matéria Sobre o excesso De velocidade Aqui nessa avenida As pessoas criaram aqui Uma pista de corrida E correm muito Aqui na Frito Miller Gente Olha só que situação O Dominguinhos Saliu Dominguinhos Também morador Da comunidade Socorrista do SAMU Veio prestar aqui Esse atendimento Aqui Em Varza Grande Ele foi mobilizado Gente Em menos de 5 minutos O SAMU Chegou ao local Olha só Em menos de 5 minutos O SAMU Chegou ao local Já imobilizou As 3 vítimas E já está levando Para o hospital Olha só Esse aqui é o motorista Do Palio Branco Que se voou no acidente Olha gente Olha só que situação triste Pessoal Olha só que situação triste O motorista Perdiu o controle Tá Devido também Ao outro acidente Que estava aqui na avenida Filito Miller Olha só Já está Sem gravidade Tá Sem gravidade Sem Gravidade Olha lá A esposa Também junto Familiar com eles Olha só O SAMU Prestando trabalho De socorro Dessa vítima A polícia militar Chegou aqui no local Rápido também A polícia militar Já está aqui no local Prestando todo Apoio ao SAMU Todo apoio aí A equipe Que vai fazer A perícia técnica Aqui neste local Dois graves Dois graves acidentes Que aconteceram agora Aqui na avenida Filito Miller Em Vaz da Grande Olha só a situação Do palio aqui O palio bateu Nessa parede aqui Tá O acidente Foi do outro lado Da avenida Segundo informações Este palio branco Esse palio branco Ele bateu Atravessou na frente Do veículo Peugeot Onde estava o Juninho Tá Vamos aqui agora Voltar Para o local Aqui Onde aconteceu o acidente Com o motociclista Que veio a óbito Adelso E você fica bem informado Aqui pela nossa página Lá para lá para Compartilha este vídeo Eu estou aqui nervoso Sem saber Como fazer esta live Né Nós estávamos aqui Fazendo aqui Uma gravação Sobre os acidentes Da avenida Filito Miller Quando de repente Um internauta Passou e falou Olha Serginho Tem um acidente Lá embaixo Na avenida Lá o motociclista caiu E eu acho que ele faleceu Olha só gente Que situação triste Grave Aqui em Varza Grande Tá Estávamos justamente agora Gente Falando Não, não é É Varza Grande Flávio Mato Grosso Olha só gente Populares Também já estão aqui No local Agromerando aqui Para ver o acidente Né As pessoas Estavam aqui Auxiliando Aqui o Adelso Adelso Que acabou morrendo Aqui Ele caiu De moto Aqui na baixada Da Filito Miller Aqui ao lado Do bairro São Mateus Jardim Eldorado Tá Quando nós Estávamos gravando Aqui Falando sobre Essa informação No acidente Sabendo aqui Falando Da informação Do acidente Quando Dois Internautas Falou Tem um acidente Ali Em cima Quando o veículo Peugeot vermelho O Peugeot vermelho E também No início No início Da subida Em outro Acidente A polícia militar Chegou aqui Para dar apoio A equipe Do SAMU Para isolar Também a área Porque vai passar Por perícia técnica Né Policiais do bairro São Mateus Com o perícia do bairro São Mateus Chegaram aqui Tem mais outra viatura Lá em cima Dando apoio E essa outra viatura Chegou também No local Chegaram muito Rápido Também A polícia militar Chegou rápido O SAMU Chegou rápido Mas infelizmente Não tinha como Fazer mais nada Em relação Ao Delso O motociclista Que acabou morrendo Aqui no local A família Está aqui Gente A família Está aqui Olha aí O corpo Aí no chão No Delso A equipe do SAMU Que veio atender Essa ocorrência aqui Do Delso Acabou se envolvendo Em outra Ocorrência Que foi mais dois acidentes É No início da baixada Olha só aqui Ó É uma via Que está duplicada Né Que Antes Por esse local Era só buraco Gente Aqui era só buraco Só foi a prefeitura Fazer a duplicação Esta via aqui Virou Uma via Pista de corrida Onde as pessoas Não respeitam O limite de velocidade Quando a guarda municipal Faz aí Aferição De velocidade Aplica multa As pessoas Acabam não gostando E nós estávamos Justamente aqui Na avenida Flito Miller Fazendo uma matéria Sobre o excesso De velocidade Quando dois internautas Avisaram a gente Que este motociclista Caiu aqui O Adelso Né Morador da região E Morador da região E daí Nós viemos pra cá Fazer a matéria Do Adelso Quando de repente Houve outro acidente Entre um veículo Peugeot E um palio branco Também no início Da descida Onde uma família Acabou ali Se acidentando O esposo E a esposa Né Olha só gente Ó Olha só gente Ó Que situação A família aqui Gente ó A família chorando A família Desesperada Tá E Vamos aqui também Ressaltar A equipe do SAMU Chegou Muito rápido Gente A equipe do SAMU Apesar De toda A situação Do SAMU O SAMU Sem viatura O SAMU Sem estrutura Os profissionais De saúde Chegaram aqui ó Em menos de 20 minutos No primeiro acidente Tá Olha só E outras equipes Chegaram em menos de 5 minutos Para atender acidente Lá entre o palio branco E o Peugeot Infelizmente O Adelso Acabou falecendo Aqui no local Tá Nós estamos aqui Em Varzé Grande Mato Grosso Este grave acidente Com o Adelso Que faleceu no local Mais dois acidentes Que ocorreram Logo após Aqui Não sabemos ainda Não sabemos ainda Se os dois veículos Os condutores Dos dois veículos Assustaram Né Com a aglomeração Aqui embaixo Né E tentaram fazer ali Frear Sei que o palio branco Atravessou na frente Do Peugeot E acabou ocorrendo aqui Este grave acidente A polícia militar A polícia militar Está aqui Né No local Fazendo aí O trabalho De isolar o local O SAMU chegou Muito rápido A equipe chegou muito rápida Mas infelizmente Aí nós estávamos aqui Um barulho muito alto Quando de repente Escutamos um barulho Muito alto E acabou acontecendo Outro acidente aqui Bem próximo Né A este local Menos de 200 metros Aqui Onde está aqui A polícia militar O SAMU chegou Muito rápido Também aqui O SAMU chegou A polícia militar Também chegou aqui Isolou a área Para preservar aqui A área Onde aconteceu o acidente A polícia militar Bairro São Mateus Companhia Bairro São Mateus CR2 Varsa Grande Os policiais Vieram para cá Uma viatura Começou a auxiliar o SAMU Agora chegaram Mais duas viaturas Para auxiliar mais O trabalho Da polícia militar Já foi acionada Já a perícia técnica Que vai vir para o local Fazer aqui os trabalhos De perícia Olha só aí A viatura da Da polícia militar aqui Tá Do estado de Mato Grosso Mas quando chegamos aqui Gente É uma cena muito triste Lamentável O Adelson Que é morador da região De São Mateus Caiu de uma outra clesta E morreu E nós estávamos aqui Fazendo essa gravação Do acidente Primeiramente Nós estávamos gravando aqui A conscientização Da Frito Miller E depois Devemos ver o acidente Com o Adelson Viemos para cá gravar E aconteceu outro acidente Que é No início Da Frito Miller No início Da Frito Miller Um acidente muito grave Também Grave demais O acidente Mas a polícia militar Foi a primeira Que chegou no local Aqui Mais o SAMU E infelizmente É muito triste Essa situação aqui Muito Muito triste E estamos aqui Aguardando aqui Né Olha aqui O SAMU Aqui ó Olha aqui O SAMU Aqui ó Quatro viaturas Nestes acidentes São três acidentes Uma com vítima Uma com vítima fatal O Adelson Morreu na hora No local Aqui A família está aqui Já Também Já no local Aguardando aí O procedimento Da polícia Militar E também Da perícia técnica E de repente Quando eu estava Gravando aqui Na Frito Miller Sobre o excesso De velocidade Eu estava próximo Ao posto ali Né A Isabela Fazendo aí Uma live Ao vivo Quando dois Internautas Se aproximaram E avisando O acidente Do motociclista E eu vim pra cá Pra gravar O acidente De repente Escutamos um barulho E houve outro acidente Aqui Bem no início Da baixada Quando dois veículos Um Peugeot vermelho Com o Juninho Que mora aqui Na comunidade Baixo São Mateus E a sua família E outro veículo Um Pag Da Frito Miller E a altidade Pela avenida E agora Um acidente grave Com o motociclista Aqui ó Caiu na baixada Aqui antes De chegar no São Mateus Olha só Que situação Aqui ó Acaba de chegar Aqui o Samu Para socorrer O rapaz É um homem Ele caiu de moto Aqui na avenida Frito Miller Tá próximo Ao bairro São Mateus Na baixada Aqui Situação muito Difícil Né Nessa avenida Que as pessoas Apostam corrida Aqui agora Aqui virou uma pista De corrida Olha só O Samu chegou E o Samu chegou Agora aqui Presta socorro Pessoal Olha só Que situação Complicada Que situação Aqui Situação muito Triste Né Na Frito Miller Onde um rapaz Acaba de cair Aqui na avenida Chega o Samu Agora aqui Para prestar Socorro Não sabemos Se a vítima Está em estado grave Né Ou se Morreu Aqui No local Para você Internauta Do site Lapada Estamos aqui Ao vivo Na avenida Finto Miller Em Varza Grande Estamos hoje Aqui fazendo Uma matéria Sobre os acidentes Da avenida E registramos Este rapaz Que caiu de moto Tá O Adelson Tá Adelson Primeiro nome é Adelson Tá Muito difícil Aqui esta avenida Tá Não adianta falar De quebra-mola De redutor De velocidade Sendo que as pessoas Não respeitam O trânsito Nesta avenida De novo Temos que registrar Esta situação aqui Nesta avenida Gente Felizmente Meu Deus Gente Infelizmente O rapaz Faleceu Gente do céu Pessoal O rapaz morreu Gente O rapaz faleceu Gente